uma aqui na nossa reunião ordinária, que também fará audiência pública para debater a escola de tempo integral. Nas nossas reuniões ordinárias, nós temos alguns procedimentos que são regimentais, então, que nós temos que fazê-lo e votar antes do início dos trabalhos. Então, nos permitam fazer essa parte, vamos dizer assim, administrativa, que é regimental, e, na sequência, nós já iniciaremos a audiência pública. Na audiência pública, a gente compõe a mesa com os convidados e convidadas, que trazem já uma representação do lugar onde estão. E, após a fala dos convidados, que nós vamos combinar aqui previamente o tempo, nós abriremos para a intervenção das pessoas presentes aqui nessa audiência. Então, é muito importante, daqui a pouco, a consultoria vai verificar quem deseja falar, para nós vermos o número de pessoas e, assim, nós pudermos, para que nós possamos ouvir o maior número possível de pessoas dentro do tempo e do prazo que nós temos para realizar a nossa audiência. As nossas audiências também costumam contar com a presença de deputados que não são da comissão, o que, para nós, é muito importante. E, quando nós tivermos a presença de mais parlamentares, nós vamos alternando a fala de convidados e das pessoas do plenário com os deputados presentes, porque eles, estando aqui, é uma forma deles se comprometerem, se posicionarem sobre o nosso tema. Essa é uma reunião que vai estar interativa, gente? Essa vai ser uma reunião interativa. O que quer dizer isso? Quer dizer de onde a pessoa estiver, se ela tiver acesso a um computador, ou se ela tiver acesso no próprio celular, ela entra no site da Assembleia, entra na reunião de hoje, que está lá, tem uma agenda e fica a reunião, e pode mandar comentários, ela pode mandar contribuições, questionamentos, posicionamentos. Então, é uma forma que nós temos de ouvir as pessoas que não podem se deslocar fisicamente para Belo Horizonte ou para a própria Assembleia Legislativa e de onde estão podem contribuir. Então, as pessoas que estão aqui, que querem que essa audiência tenha uma boa participação e que as pessoas falem sobre o assunto que nós trataremos, passem o link para os colegas. O WhatsApp ajuda bastante. O WhatsApp tem que ser para o bem também. Quer dizer, devia ser só para o bem. Mas, pelo WhatsApp, você manda o link para que as pessoas possam estar conosco e possam contribuir com as suas opiniões. E, na medida que as opiniões chegarem, nós vamos fazendo aqui o registro. Então, vou cumprir aquela parte que precisa ser feita. A número regimental declara aberta a sexta reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, a debater a situação da escola de tempo integral no Estado e receber e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Uma, do Sr. Geraldo Ferreira da Silva, que é promotor de justiça, publicada no Diário Legislativo de 21 de março de 2019, encaminhando cópia do despacho que decide pelo indeferimento da instauração do inquérito civil público instaurado a partir do ofício 1623 de 2018. Dois, do Sr. Juliano Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, publicada no Diário do Legislativo de 22 de março de 2019, encaminhando representação desta casa legislativa, em que solicita concessão, em memória da grande medalha da inconfidência, a professora Ellen de Abreu Silva Batista, que salvou a vida de vários de seus alunos no incêndio ocorrido em Janaúba, em 5 de outubro de 2017. Do Sr. Amarilho Augusto de Andrade, presidente da Câmara Municipal de Barbacena, publicada no Diário do Legislativo de 23 de março de 2019, encaminhando o memorial aprovado por esta casa legislativa, em que se solicita seja mantida em funcionamento a escola estadual doutor Teobaldo Tolendal, que conta por volta de 230 alunos dos ensinos fundamental e médio. Abaixo-assinado a favor da continuação e aumento do serviço de vigilância das escolas estaduais de Minas Gerais, contendo cerca de 2 mil assinaturas. Então, nós queremos dizer para o Sr. Amarilho que nós já nos posicionamos sobre a continuidade da escola estadual doutor Teobaldo Tolendal, com requerimentos aprovados nessa comissão, pela sua continuidade. Ao Sr. Juliano Ferreira, eu queria consultar aos demais colegas da comissão se nós não podemos fazer um requerimento, enquanto comissão, para que a professora Ellen de Abreu Silva possa ser homenageada. Aquela professora que, durante o incêndio na creche em Janaúba, salvou várias crianças e, pelo seu ato, ela acabou falecendo, em consequência das queimaduras. Então, se a consultoria puder providenciar para nós, para que seja um posicionamento de comissão. Enfim, são essas as correspondências. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação em plenário. Em nossa comissão, o requerimento 4 de 2019, que é que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, um pedido de providências para a fiscalização do efetivo cumprimento da Lei 14.386, de 29 de outubro de 2002, que institui um momento cívico nos estabelecimentos públicos e privados da educação básica, integrantes do sistema estadual de ensino, que compreende o hasteamento solene das bandeiras nacional e estadual, a execução do hino nacional e do hino à bandeira, como forma de promover o civismo e a valorização do país entre as crianças e jovens do Estado. O requerimento é de autoria do deputado Coronel Henrique. Em votação, o requerimento, os deputados que concordam permaneçam... Para encaminhar, senhor presidente, por favor. Para encaminhar, deputado Coronel Henrique. Senhora Presidente, senhores deputados, apresados, convidados para essa audiência, o nosso papel, e vou me ater a esse requerimento especificamente, que eu apresentei no primeiro dia do mandato, aqui no dia 4 de fevereiro, o nosso papel é de legislar, representar e fiscalizar o cumprimento de legislação existente no Estado. Portanto, quando fui eleito, me debrucei sobre a legislação e verifiquei que no Estado de Minas nós temos uma lei em vigor, que foi sancionada ainda pelo governador Itamar Franco, uma lei de 2002, que prevê o momento cívico nas escolas públicas e privadas de ensino, e nada mais justo do que, através de um ato simples, previsto em legislação, e que não traz nenhum custo para o Estado, que a Secretaria de Educação faça valer o cumprimento dessa legislação, encaminhando a solicitação a todas as escolas e trazendo à baila esse tema tão importante que os nossos jovens e crianças tenham nesse momento um momento de respeito, um momento de cidadania, um momento de civismo, em que possam desenvolver o respeito à pátria e realizar um preceito fundamental da nossa vida em sociedade. Portanto, senhora presidente, é simplesmente o que eu solicito é que faça cumprir o que está previsto na legislação. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Para o encaminhamento? Para o encaminhamento, deputado professor Cleito. Quero parabenizar o coronel Henrique pela iniciativa, dizendo que esse requerimento, sim, eu sou a favor. O que eu não sou a favor, coronel, é de se obrigar a professora ou diretora a filmar esse momento. Porque acho que ninguém é contra atos cívicos, muito pelo contrário. Todas as escolas que eu trabalhei, eu fiz questão de que esse momento acontecesse. A maneira que foi conduzida pelo já falecido ministro da Educação é que nós não concordávamos de ser obrigatório a filmagem nas escolas disso. Porque nós tivemos duas propostas aí, de filmar, e outra proposta que veio de São Paulo, que o professor tinha que estar com uma arma na mão para se proteger. Então, aí eu até levantei o questionamento que mão que sobraria para o professor da aula. Que momento que ele ia ter nas mãos um giz, um pincel. Mas, dessa forma, sim, eu sou partícipe desse ato aqui. É uma lei muito bem lembrada pelo senhor, uma lei do presidente, aliás, governador, então, de Minas, ex-presidente Tamar Franco. E vejo com bons olhos a aprovação desse requerimento. Obrigado. Em votação, requerimento 4 de 2019. Os deputados que concordam permaneçam como se encontra. Aprovado. Passa-se agora a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Nós queremos convidar a secretária de Estado da Educação, Júlia Figueiredo Goitacá Santana. Bem-vinda, secretária. Bem-vinda, secretária. Bem-vinda, secretária. Bem-vinda, secretária era a Celise, não é, Celise? Desculpa. Mas a secretária está na sequência. Bem-vinda, secretária, à nossa audiência pública. Queremos convidar agora a vereadora da Câmara Municipal de São João Del Rey, Lívia Guimarães Carvalho. Seja bem-vinda, Lívia. Obrigada também por atender o chamado da nossa comissão. Queremos convidar a diretora estadual do CINDIUT, Mônica Maria de Souza. Está bem. Queremos convidar a doutoranda, mestre em Educação e pedagoga pelo UFMG, Bárbara Bruna Moreira Ramalho. Bem-vinda, Bárbara. Obrigada. Queremos convidar o vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Arnaldo Lula Godói. Obrigada, Arnaldo, pela sua presença. Bom dia, Laura. Está bem? Está bem. Queremos convidar Igor de Alvarenga Oliveira, representando a Associação dos Diretores de Escolas Oficiais do Estado de Minas Gerais, ADONG. Queremos convidar Manuel Pereira Feliciano, diretor da Escola Estadual, professor Batista Santiago. Obrigada. Qual é o município, Manuel? Qual é o município da sua escola? Manuel, qual é o município da sua escola? BH? A Escola Estadual Professor Batista Santiago, aqui em Belo Horizonte. Iremos convidar Marília Sena Camargo, que é diretora da Escola Estadual Costa e Silva. Bem-vinda, Marília. Em Minas Nova, a gente é o Marília. Marília é diretora da Escola Estadual Costa e Silva, em Minas Nova, Vale do Jequitinhonha. Inclusive, tudo o que vocês estão vendo exposto aqui à nossa frente diz respeito ao trabalho da escola que a Marília hoje é diretora. Pessoal, nós vamos, então, agora estabelecer a nossa dinâmica. Vários deputados já aqui presentes conosco. Deputado Guilherme, deputada Celise Laviola, deputada Laura. Tito Torres também está aí. Tito Torres. Tito Torres conosco. A quem nós agradecemos a presença. para a audiência dar certo, é fundamental que ela aconteça e que todos os convidados tenham condições de falar. Então, eu preciso fazer um combinado aqui. Nós temos uma representação diversa, plural. E digo a vocês que a maioria da composição da mesa é em defesa da escola de tempo integral. Mas, se nós interrompermos as pessoas que nós discordamos com manifestações, nós vamos criar uma cultura na Comissão de Educação de não conseguir realizar os debates. Eu tenho vontade de dizer muita coisa e de fazer muita coisa. Mas, como presidenta da comissão, eu, às vezes, deixo a minha vontade individual de lado em prol de um processo coletivo que é esse que a comissão está conseguindo construir. Então, eu queria pactuar isso com vocês. Que nós possamos, aqueles dos quais nós concordarmos, efusivamente, como quisermos nos manifestarmos. Quando nós discordarmos, o respeito à posição da pessoa. Porque eu já falei muitas vezes sobre vaia, em cima do caminhão de som. e vou dizer para vocês, não é uma experiência boa. Então, altera, muitas vezes, a linha de raciocínio da gente, cria uma situação da gente não conseguir concluir, ou da pessoa dizer não, não vou continuar no ambiente que está, que não está querendo me ouvir. Então, eu queria fazer esse combinado. porque, para dar certo, a gente está com uma ampla participação da imprensa aqui na nossa audiência, com uma ampla participação de deputados. A nossa comissão tem sido muito forte essa presença de deputados que não são da comissão. Hoje, temos dois vereadores aqui na mesa. Temos diretores de escola que veio de longe, que veio de perto, além de muita gente que está aqui, que defende a pauta da educação. Então, eu queria, previamente, tentar pedir esse combinado. Nós alteramos o local da reunião. A reunião da educação acontece naquele lugarzinho com vidro dos dois lados. Nós alteramos, porque daquele lugar ficaria uma audiência, no mínimo, estranha. A gente ali e as pessoas separadas, o povo separado por vidros da própria audiência. Então, nós alteramos para o maior lugar que foi possível, na verdade, para que nós possamos fazer audiência. Vocês já sabem que essa comissão é uma comissão que não tem pressa, que faz audiência pelo limite do tempo regimental. Então, teremos tempo para produzir um bom debate. E também, quem já participou de outras audiências nozes, sabe que nós não fazemos da audiência um evento. O evento é um momento que se encerra por si mesmo. Terminou? Todo mundo vai embora? Não. As nossas audiências, elas produzem resultados na nossa perspectiva. Então, a gente apresenta requerimentos, temos quórum, inclusive, para aprovação, se for o caso. Então, nós temos condições de fazer um excelente processo. E, com isso, acumular forças sempre para a pauta que nós estamos trabalhando nela com muito afinco. Eu consulto se, antes de ouvirmos os convidados, um dos dois deputados que fazem parte da Comissão de Educação, desejam falar nesse momento ou depois? Depois. Mas, então, quero dizer a vocês que essa audiência foi um requerimento coletivo, não foi? Não foi. Essa audiência foi um requerimento coletivo apresentado por todas essas palavras novas que a gente introduz, coletivo, não é? Isso é coisa lá do... Quatro. Quatro. eram os que estavam no momento. Então, essa audiência, ela é um... Os autores do requerimento são os deputados. Os deputados Betão, o professor Cleiton Bartô e a deputada Beatriz Serqueira, que eram aqueles que estavam no momento da reunião onde nós aprovamos o requerimento. Então, nós passaremos a produzir e a fazer desse momento o melhor, enquanto Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu consulto os deputados presentes, nós podemos estabelecer aquela mesma dinâmica de alternar convidados com deputados e aí vocês nos disserem quando vocês desejam falar. Porque, às vezes, quer ouvir mais pessoas para depois falar, tudo bem? Aí vocês digam aí a ordem que cada um deseja contribuir para o nosso debate. Bem... Então, nós vamos pela ordem ouvir. Então, nós vamos ouvir, como primeira convidada, secretária de Estado da Educação, Júlia Figueiredo Santana. Bom dia a todos. Mais perto. Mais perto. Bom dia a todos. Queria agradecer mais uma vez a possibilidade de estar aqui com vocês. É compromisso desse governo estar sempre prestando todos os esclarecimentos. Vamos estar num momento muito difícil agora. Temos que enfrentar algumas situações muito delicadas, muito críticas. E só no diálogo, só na transparência, só no esclarecimento, a gente vai conseguir dar uma solução para essa urgência que é melhorar a educação pública mineira. queria dizer que eu, como a grande maioria ou todos dessa sala, sou totalmente pró-educação em tempo integral. Eu sou aluna da educação em tempo integral da escola pública num período em que o Brasil sofria, vivia o processo de democratização e uma grave crise financeira dos anos 80. Então, assim, um período de hiperinflação em que era muito confuso, muito complicado. eu diretamente acompanhei isso como aluna da rede pública no Rio de Janeiro e estou aqui porque sou fruto da educação de tempo integral pública. Então, é a respeito disso, na cadeira de uma aluna desse modelo, de um modelo que precisa ser muito bem cuidado, que a gente vai falar para vocês aqui sobre algumas questões, alguns pontos sobre os quais a gente lamenta muito e propor alguns encaminhamentos. vamos passar, por favor? Eu não sei se vocês estão vendo bem a apresentação daí e já peço desculpas porque, da próxima vez, eu vou me adaptar melhor à infraestrutura do local. Eu queria falar um pouquinho do contexto desse programa. Em 2018, aqui no Estado de Minas Gerais, nós tivemos esse programa sendo ofertado em 1.640 escolas, oferecido a um total de 111.528 alunos. As atividades no contraturno, nesse modelo, e isso é um desafio que a gente vai precisar enfrentar em breve, eram em turmas independentes. É importante que a gente diga que para ter... E acho que as pessoas que mais conhecem educação integral e que estão mais voltadas a esse modelo entendem que é muito importante que a turma que está recebendo esse tempo integral seja uma turma única e que essa matriz única nos dê a tranquilidade, a garantia da progressão desses alunos e do bom trabalho desses professores, que ao longo da passagem de ano eles tenham a segurança de que essas turmas farão a progressão no sistema e que não sejam turmas independentes de uma atividade que não tem condições de ser uma atividade complementar. Ela precisa estar integrada à matriz curricular. É importante que se diga que a gente precisa promover uma mudança com a ajuda de toda a sociedade que acredita na educação integral mineira de efetivamente construir uma matriz curricular que comporte, que dê segurança, que comporte turmas, turmas essas que são sustentadas ao longo de todo o horário desse tempo integral. É importante que se diga que esses alunos que são objeto dessa reunião nossa de hoje, que são os nossos alunos que estão nessas escolas, estão regularmente matriculados na sua turma onde são ofertadas a base nacional como um curricular e onde roda o currículo de referência de Minas Gerais. O que nós precisamos é fazer uma ampliação dessa matriz, garantindo que a turma do período da manhã, deputado, seja também a turma do período da tarde, para que isso efetivamente se torne um tempo integral robusto, como a gente entende. Aquelas unidades escolares onde há muito bom resultado pedagógico, essa turma é a turma consolidada ao longo de todo o dia. É importante que se diga, e eu vou concluir, a gente vai abrir para a conversa, para o debate. Em 70% dessas escolas, menos de 50% dos alunos assistiam a parte da tarde. Então, para deixar claro, isso eu estou falando dos números que estão no sistema. É importante que se diga que esses alunos estavam frequentando a parte complementar em um número muito menor do que o que efetivamente acontecia e o que vem acontecendo no período da manhã, no período do turno dele. Ok? Vamos passar? Aqui, o Bia, secretário. Sim. Bia, será que não é melhor então ela já concluirá? Até porque o pessoal vai ver melhor lá o que ela está apresentando. Certo. Sim. E até a questão de... Certo. A gente pode ir para lá. Eu só vou ter essa restrição de horário, se a gente conseguir. Certo. Vamos? Então, vamos fazer. Certo. Tudo bem. Ótimo. E até essa questão... Perfeito. Pessoal, nós estamos combinando aqui porque a questão visual, ela não... A gente não está conseguindo todo mundo ver. E nós conseguimos fazer uma alteração porque tem gente lá fora que não está conseguindo entrar e o espaço já lutou. Que bom, não é? Então, a proposta é que nós nos desloquemos para... Deixa eu explicar para onde. Nós vamos nos deslocar para o auditório. José de Alencar, que ele é em frente, ele é maior e nos dará melhores condições de participação. Então, a audiência, a reunião está suspensa por dez minutos. Não, acabei de... Acabei de conversar, já. Não vieram pedir isso. Comissão do trabalho. Eu vou... Maria, ficar bem, o senhor Cristiano, o senhor Cristiano, está adicionado. A deputada, se não votou no Brasil, está só o pessoal para organizar ele, porque se não, fica... Não, não precisa não. Você tem o Reginaldo, ele não vota. Então, eu vou vir para a Federal, que aí você vota no Brasil, que se adora, não me fizer. Aí está certo. Está resolvido. Fechou? Fechou. E a Maria dobra comigo, que essa aqui é dobrar com o Raze. E eu? Maria, Maria, A Maria vai ser uma certa perfeita de vontade. Os trabalhos estão reabertos. Mais uma vez, bom dia a todas e todos que atenderam o nosso chamado. Estão aqui na audiência pública. Nós já fizemos a composição da mesa. E vamos retomar, retomando a palavra para a secretária de Estado da Educação, Júlia Santana. Não, eu acho que vai bem. Eu só queria que fizesse a projeção da apresentação. Obrigada. Certo. Então, seguindo, por favor. Vamos passar? Vamos passar? O que é importante destacar sobre essa situação? Para as atividades terem acontecido minimamente bem executadas ao longo de 2018, era importante garantir, e havia, obviamente, essa situação... Presidente, não sei se nós devemos seguir. Os trabalhos da comissão estão suspensos. Antes de se destacar isso, para que as atividades, para que se dessem condições de um bom trabalho nessas unidades escolares, para os diretores que estavam liderando esse modelo em cada uma de suas escolas, havia a prerrogativa do repasse para 145 dias de merenda, o que totalizava 11,4 milhões. Era uma expectativa, obviamente, de 145 dias, como são os dias que devem seguir ao longo do ano letivo. Para material de consumo, havia também essa determinação de que se fosse repassado 1,6 milhões. E aí nós falamos de coisas básicas. Papel, pilô, caneta, pincel atômico, papel higiênico, detergente, água, enfim, condições mínimas, água sanitária e assim dizendo. Ao longo do ano de 2018, aí embaixo vocês poderão ver o que foi repassado pelo governo a essas escolas, a esses diretores que foram grandes heróis. E eu digo heróis porque eles foram heróis. Eu sou muito grata ao que se foi ofertado, ao que se teve condições de manter, porque só no ato de heroísmo que um diretor consegue manter um tempo integral, em que ele recebeu apenas quatro dias de merenda, dos 145 que deveriam ter sido repassados. Isso é um ato de heroísmo. Não houve qualquer repasse de material de consumo. Não se repassou para a papelaria do programa, não se repassou para a limpeza, não se repassou para material de higiene. Não houve repasse em relação ao material de consumo. Pode passar? Aí eu compartilho com vocês um gráfico que é muito importante e que, cada vez mais, como eu falei na última audiência que nós estávamos aqui com os deputados, eu vou trazer sobre questões de empenho e pagamento. Esse é o empenhamento e a execução financeira da parte de merenda do programa ao longo dos anos. Aí eu vou contar para vocês. No ano de 2015, houve uma diferença que foi curta em relação aos outros anos. O repasse foi feito nos 14 milhões esperados, mas houve uma pequena diferença do que foi repassado como diferença do empenho. No ano em que o governo publica o Decreto 47.101 de Estado de Calamidade Financeira, há aí a maior diferença entre o empenho e a execução financeira. somam 13 milhões na diferença da expectativa de recebimento para os diretores, em relação à merenda, para o tempo integral, e o que efetivamente foi repassado. Houve uma ampliação do programa, mas vejam como o hiato entre o que havia de recebimento para a merenda, para a execução da merenda nesse programa, e o que foi efetivamente pago é muito diferente, muito dissonante. Começa o Estado, na sua situação, no seu estado de calamidade pública, e começam os diretores de escola a viver atos de heroísmo. São eles que têm que segurar essa rede, e eles merecem respeito para dar condições de funcionamento dessas escolas, para dar um bom atendimento a esses alunos, a essas famílias, só com o repasse de despesas mínimas, de recursos mínimos, que é possível se tocar um projeto tão importante e tão vital para o avanço da educação mineira. Depois, vocês percebam que, a partir do anúncio do decreto de calamidade, em 2016, inclusive o empenhamento dos recursos de merenda começa a baixar. E vejam os números de 2018. O Estado sequer empenhou os recursos de alimentação escolar desse programa, senhores. Esses alunos que estão nessas escolas para conseguir uma complementação de educação não tiveram a merenda garantida por esse Estado. Isso é dramático. E eu me impressiono, e quando comecei a estudar esses indicadores, esses números, eu me impressiono porque eu não entendo, eu não sei se houve algum ambiente, na ocasião, no governo anterior, para que essa comissão discutisse isso. Não houve empenhamento, senhores. 11 milhões de alunos que estão na escola em tempo integral e diretores que não tiveram os repasses de merenda e de material de consumo garantidos. Vamos passar, por favor? Como é que, então, se pensou e se viabilizou uma alternativa para que o programa fosse sustentado? E aí é importante que a gente se debruce também sobre uma outra situação. Consciente da situação delicada, foram buscadas alternativas de financiamento. E vejam que situação dramática. Foi suprimida a vedação para comercialização de produtos dentro das unidades escolares. Então, se transferiu a responsabilidade para o financiamento da merenda para os diretores de escola. Esse ato, que foi publicado no dia 4 de maio de 2018, com a resolução que eu trago aí, a 3.741, eu não sei se essa comissão teve a oportunidade de discutir a vedação desse importante inciso, que proíbe a comercialização de produtos dentro das unidades escolares, fere diversas legislações e normas. Entre elas, leis desse Estado, desde 2004, que dispõem sobre uma situação muito importante, deputados, que é a promoção da educação alimentar, nutricional e saudável para os jovens, as crianças mineiras. Isso é muito importante. Nós temos um compromisso de garantir merenda. Isso é uma obrigação nossa, uma lei federal, a LDB, muito conhecida daqueles dos profissionais que trabalham nessa rede. Nós temos uma obrigação de uma lei federal de fornecer merenda. Nós não só não fornecemos, como permitimos a comercialização de produtos dentro de escolas. E qual foi a consequência disso? Pode passar? Nós começamos a ter, voltamos a ter, ou começamos, dependendo da realidade de cada unidade escolar, a venda de produtos que são absurdamente restritos à oferta de alunos, de jovens, de crianças, dentro da escola. E eu aqui, por favor, eu aqui insisto em dizer uma coisa. Trouxe essas informações, essas fotografias são de escolas de nossa rede, e faço questão de proteger os diretores, porque os diretores tiveram... E aí é uma expressão que quem é diretor já ouviu muitas vezes e que merece que isso mude. O diretor dá seu jeito. O diretor não deve dar seu jeito. O diretor tem que ser respeitado. O diretor é uma liderança na escola que deve ser muito bem apoiada pela Secretaria de Educação, porque é ele a pessoa que vai garantir um bom processo de gestão e de garantia dos requisitos mínimos educacionais do processo de aprendizagem. O diretor não dá jeito. Aluno tem que ter merenda. E quem tem que dar merenda para aluno é o Estado. Eu não admito, e acredito que nenhum dos senhores admita aqui, que a educação integral não tenha alimentação ofertada e garantida pelo Estado. Isso não aconteceu no ano passado. Foram ofertados quatro dias de 145 dias. Pode passar? Vejam, senhores, isso também... E aí toda a proteção a essas pessoas que tiveram que dar o seu jeito. Isso é uma fotografia de uma escola nossa, um aluno nosso, que está aí comprando, tentando... Vejam a grossura do braço dele. Vejam o cotovelo dele. Vejam a condição que essa família tem de alimentar esse aluno. Vejam que é fundamental e o legislativo federal e estadual garante e defende, e por isso que eu me surpreendo, se isso não foi debatido aqui anteriormente, que essa merenda seja garantida pelo Estado. Ele está aí comprando chiclete, bala, que é tudo que está ali aparecendo nessa imagem. Pode passar? Isso é uma cantina, uma venda recentemente pintada ali para comercialização. Pode passar? E essa é uma outra cantina em operação. Eu queria fechar essa parte da fala para dizer que esse plano de tempo integral, a partir do decreto de calamidade financeira, não tinha sustentabilidade. E me surpreende que isso ainda não foi discutido, que não houve oportunidade de discutir isso nessa casa nos últimos meses do ano passado, de se falar da situação da falta de merenda. Esse plano não garantia merenda. Não havia nem a garantia da merenda para o aluno. Houve a transmissão para a criança e para o diretor da responsabilidade da alimentação. O aluno foi exposto à situação mais frágil, ferindo leis e normas já consolidadas. Aquele que mais sofreu foi aquele que nós mais devemos proteger. Pode passar? Então, voltando a dizer que essa administração leva muito a sério uma educação integral contínua e responsável. E essas duas palavras são muito importantes. É importante que nós consigamos dar a segurança para pais, alunos, professores, diretores de escola de que haverá a progressão contínua da escolarização desse aluno num tempo integral de matriz única, de matriz integral. Eu quero dizer a matriz daquela escola ser a matriz ao longo de todo o dia de aula daquele aluno. Isso é continuidade. Esse Estado tem que parar de sofrer com uma situação terrível, que é, a cada ano, o poder discricionário de quem está ali sentado de decidir se vai-se ter ou não, se aquele aluno que se matriculou no primeiro ano da modalidade em questão vai ter ou não direito ao seu tempo integral no próximo ano. Tempo integral é aquele que o pai faz a escolha no ano de entrada e que ele tem a garantia da progressão naquele regime até a conclusão daquela modalidade. Isso é tempo integral. Então, continuidade é muito importante. Responsabilidade também. Seria absurdamente criminoso e responsável de minha parte se nós fizéssemos a confirmação de que tudo seguiria da mesma forma, não garantindo alimentação para essas crianças e esses jovens. Eu imagino que vocês concordem comigo. Então, volto a dizer, garantia do direito mínimo à alimentação sustentada pela LDB no seu artigo 4º, inciso 8º. Execução de um programa condizente com a situação financeira, enfrentando as restrições. Chega de a gente fingir que a situação financeira do Estado está igual e deixar para aquele ente, para aquela pessoa, para aquela família mais frágil, ter que dar o jeito. Para aquele elo da gestão mais frágil, ter que dar o jeito. Não vamos mais transferir responsabilidade aos diretores e nem às famílias. Acabou. Transferir responsabilidade não vai ser parte dessa administração. A garantia da regularidade dos serviços ao aluno é algo fundamental também, como eu já falei. É responsáveis, há professores, há diretores. Se essa escola tem uma matriz curricular de tempo integral, esse pai, essa mãe, esse aluno, esse professor, esse diretor, tenha certeza de que a progressão será tranquila, sustentada, que nós conseguiremos ofertar a formação, que essa formação seja voltada para trabalhar os núcleos das diversas disciplinas, que a gente consiga que esse aluno se veja numa turma única e que o professor, do que deixará de se chamar contraturno, seja formado junto com o professor do turno. Vamos já fechando, seguindo para o final. Pode passar, por favor? Reconhecendo a extrema importância desse programa e a importância fundamental social, nós sabemos, nós sabemos que famílias dependem desse programa para conseguir trabalhar nesse período da tarde. Só que nós sabemos também que esse pai que está buscando emprego, se o aluno não for alimentado, se o filho dele não for alimentado, ele não vai conseguir ir para o trabalho tranquilo. não vai. Nós não vamos estar enganando esse pai que está em busca de emprego. Então, reconhecendo essa extrema importância social, a gente teve que adotar critérios de vulnerabilidade social para conseguir trabalhar a manutenção do programa, seguindo essas responsabilidades de garantia da merenda, de garantia das condições mínimas de funcionamento do programa, a partir de critérios sociais. Nós vamos seguir protegendo e dando todo o apoio aos mais vulneráveis. Eles vêm primeiro. Os mais vulneráveis vêm primeiro. Nós não vamos acabar com o programa, mas nós vamos trabalhar de forma responsável. E nós não vamos parar por aqui. A gente vai trabalhar conhecendo a realidade de cada uma dessas escolas, buscando uma matriz que seja efetivamente de tempo integral, fortalecendo, formando esses professores, fortalecendo essas lideranças de escola para conseguir, na virada do ano, com a situação financeira mais organizada, fazer uma progressão responsável e conseguir, com muito trabalho, muita força e muita responsabilidade, chegar aos números que já estavam sendo executados de forma muito irresponsável. Podemos passar? Certo. Nesse ponto importante, então, é fundamental compartilhar com todos vocês que o indicador trabalhado para a seleção das escolas foi o de nível socioeconômico das escolas, no INEP. Todos os alunos, no momento da Prova Brasil e do Saeb, preenchem um questionário em que dizem a sua situação econômica e, a partir disso, o INEP define as escolas numa situação no nível socioeconômico próprio. Nós vamos garantir a manutenção do programa para todas as escolas onde esse nível, definido pelos critérios do INEP, vai para famílias de até um salário mínimo e meio. Será mantido o programa em 500 escolas, ofertando a 30.675 alunos e o início da atividade está previsto para dia 6 do 5. Eu queria passar para a próxima e já fecho nesse próximo slide, presidente. Os compromissos para o futuro, a construção de uma efetiva matriz curricular, como nós já falamos, com a progressão ano a ano e a atenção à boa aplicação do currículo de referência. Nós estamos, professores, vocês sabem mais do que ninguém, num momento muito importante dessa rede em que há a implementação do currículo de referência de Minas Gerais e o foco é no ensino fundamental e na educação infantil. E nós precisamos garantir que essas escolas sejam um modelo e elas têm tudo para ser. E aí que a gente faça a progressão ano a ano, ampliando. Vamos ampliar gradualmente, então, de maneira responsável, conforme o Estado for restabelecendo a sua saúde financeira. E é muito importante que se diga também que nosso foco também precisa ser o ensino médio, o ensino médio de tempo integral. E haverá, nos próximos anos, também anúncios muito importantes em relação à ampliação do tempo integral no ensino médio. Finalizo essa minha fala na audiência agradecendo muito o convite. Eu vou estar aqui sempre que vocês precisarem, sempre que houver necessidade de esclarecimentos. queria lembrar só o seguinte, esse Estado, como nós falávamos na última audiência, esse governo recebeu um Estado com 28 bilhões de restos a pagar, décimos terceiros não pagos, pagamentos escalonados, 900 ônibus que foram distribuídos para a prefeitura e sem qualquer efetiva pagamento ao fornecedor desses ônibus. E eu acho que está na hora da gente conseguir fazer uma educação que realmente se sustente. Está na hora de a gente conseguir dar respeito a alunos, a professores, a diretores de escola, porque essa rede tem que rodar com as suas pernas e com a responsabilidade desse governo. Muito obrigada. Pela ordem, presidente. Obrigada, secretária. Passamos a palavra para a diretora estadual do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, Mônica Maria de Souza. Eu quero combinar com todos os convidados e já combinei com os parlamentares intervenções de até cinco minutos para possibilitar a maior participação tanto de toda a mesa quanto de todo o plenário. Mas me perdoe, Mônica, antes, porque nós tínhamos feito um combinado de alternar convidado e deputado. Então, se você me permita, antes da sua palavra, passar a fala para a deputada Celísa Laviola e, na sequência, você. Está bem? Bom dia a todas e a todos. Eu cumprimento a mesa no nome da nossa presidente, Beatriz Serqueira. Quero dizer, Beatriz, que estou muito satisfeita de ter passado a Comissão de Educação por uma pessoa que está conduzindo tão bem, fazendo um trabalho tão bacana como presidente da Comissão de Educação. Agora, eu cumprimento a secretária também e, de uma forma muito especial, eu cumprimento a secretária, porque eu fui presidente dessa comissão e nós lotamos esse auditório aqui muitas vezes em reuniões. Eu fui, pelos dois últimos anos, presidente, mas nós não tínhamos a presença do outro lado. Infelizmente, o governo não comparecia, não queria participar ativamente das nossas audiências, não tinha essa troca de ideias. A gente ficava, então, de pé e mão atada, sem a representatividade que era necessária. Então, eu quero cumprimentar muito, viu, Júlia, a sua participação, porque isso, para nós, e quem esteve aqui comigo antes no outro mandato, sabe que era assim? Não tinha participação. E eu acho isso muito importante. Há uma novidade para a gente aqui e eu acho que os problemas existem e eles têm que ser tratados de frente. A gente tem que encarar os problemas de frente. E é isso que eu tenho admirado nessa administração, a forma como a gente tem enfrentando. E o que eu acho muito importante, gente, é claro que a educação integral é fundamental. Nós não podemos abrir mão dela de forma nenhuma. Eu, como professora de formação que sou, sei disso, sei da importância que esses alunos têm. Mas a gente precisa fazer isso com muita responsabilidade, com muita cautela, para que a coisa aconteça da forma como deve ser, para que não haja prejuízo para o aluno, para que não haja prejuízo para a família e, principalmente, para que não haja sobrecarga para os servidores da educação. então, isso tem que ser feito de forma que aconteça naturalmente, para que seja realmente cumprida a finalidade da educação integral. A gente precisa dela, mas a finalidade dela tem que ser alcançada, senão a gente perde o objeto da educação integral. Então, é importante isso, é importante frisar isso, que seja realmente mantido, que as diretoras tenham condições de ter o ensino integral de forma que elas possam manter isso sem um excesso, sem um peso de responsabilidade. Então, é muito importante que isso aconteça, que esse debate aconteça e é importante que a gente saiba que a responsabilidade para que o tempo integral seja realmente implantado é que vai garantir a real implantação dele, é que vai garantir a manutenção do aluno nos dois turnos, porque não vai ter queda no horário da tarde, não vai ter queda do aluno. A gente precisa garantir isso. Então, é muito importante e eu friso novamente a importância da participação, para que a gente possa ouvir os dois lados, isso é fundamental. E eu quero elogiar essa iniciativa desse governo que está fazendo isso, está trazendo, as pessoas estão vindo aqui, não é só na educação, não, eu tenho secretários em várias comissões. Então, a gente fica realmente sensibilizada com a forma de encarar de frente o que Minas precisa enfrentar. E nós sabemos que Minas escolheu uma mudança. E uma mudança exige restrições e novidades. então, acho que todo mundo está preparado para isso, porque foi isso que o Estado escolheu. Então, eu deixo aqui a minha fala da importância da educação integral, mas da importância de que ela seja realmente cumprida, para que tenhamos um aluno realmente em tempo integral, com alimentação de qualidade, com manutenção às oficinas, para que tudo aconteça dentro da normalidade, e os diretores não sejam tão punidos pela educação integral. Muito obrigada. Obrigada, deputada. Nós vamos ouvir agora a professora Mônica Maria de Souza, representando o CINDIUT, Minas Gerais. Bom dia a todos e todas, meus companheiros da educação aqui presentes. Cumprimento a deputada professora Beatriz Serqueira por mais esse acerto na discussão que é a escola integrada. e cumprimento a todos os outros deputados em nome da deputada Beatriz. E eu quero dizer da presença do vereador Arnaldo Godói, que é autor da lei da educação integrada da feitura de Belo Horizonte, depois que ele reuniu com alguns de nós professores da rede municipal e ele encampou como professor que é a importância deste projeto para as escolas, que hoje é lei dentro da feitura de Belo Horizonte. e cumprimento a senhora secretária pela coragem de vir aqui todos os dias propor corte na educação. Tem que ter coragem. Não é qualquer pessoa e por isso que a deputada Celise, que aliás acompanhou o Plano Nacional da Educação em Patinga, em que eu estava lá e ela estava presente, o Plano Nacional e o Estadual, eu estava presente, ela estava presente no evento e não é fácil. E a educação, é interessante isso, eu acho muito interessante, o Sindhute tem 40 anos. Em 40 anos, quantas vezes nós já ouvimos corte e apontando o governo, apontando o número para nós? Eu já nem lembro mais quantas vezes. Faz parte da nossa luta o tempo todo no Sindhute a defesa da escola pública de qualidade e nela está incluída a educação integral. Não temos dúvida disso. Então, é importante que a gente comece a entender o seguinte, o espaço escolar, que são poucos que conhecem, a não ser que ele está dentro dele, que é importante que a gente diga isso, muita gente que se arvora a discutir a educação, não sabe o que é o espaço escolar. A secretária colocou isso tudo em número, eu vou colocar em prática. Aquele aluno que chega para nós com fome, aquela mãe que chega desesperada porque está desempregada para fazer o quê? Aquele aluno que vem correndo porque o tráfico está atrás dele, e assim vai, eu posso contar, que fica a mãe inteira contando a história da escola, dos meus anos todos que eu estou na educação. E a escola tem um papel fundamental que é a sua função social. Além do conhecimento, ela tem uma função de acolhimento, ela tem uma função de discussão da diversidade, ela tem a função de que os nossos alunos não estejam só ali para o conhecimento frio, histórico, mas para o acolhimento como ser humano. E a educação integral vem somar a esse acolhimento. Está importante que a gente consiga perceber isso para a gente entender o que são números. Números, no papel, a gente fica até preocupado, porque tanto que a secretária colocou, mas nós estamos discutindo seres humanos. São cento e tantos mil alunos na rua. É isso que eu estou discutindo aqui. ou vão para o hospital ou vão para a cadeia. Porque o que cerca ao redor da escola não é fácil para as suas famílias, com as suas mães e seus alunos. O acolhimento, por mais difícil que seja, toda essa situação colocada, que nós sabemos ao longo dos 40 anos da nossa vida, que sempre foi assim, para nós não é novidade. O que é novidade agora é que existe um teto de gasto para a educação, portanto, ele está chegando em Minas Gerais e vai só piorar, ele não vai melhorar, porque o teto de gasto é muito claro na questão da redução do financiamento da educação, portanto, não vai melhorar, a não ser que a gente tenha prioridade e a gente lute contra isso. Como lutamos contra o teto de gasto, como lutamos o tempo todo por todas essas questões que ela colocou em relação à escola integral. Eu vejo a escola pública como uma joia que a gente deve proteger. Por quê? Porque é o único lugar em uma comunidade que todos entram nela. sem diferença de religião, sem diferença de cor, sem diferença de gênero, todos são alcoolidos dentro da escola. Por isso que as mães nos entregam seus filhos com toda a tranquilidade, porque elas sabem para quem elas estão integrando. E não é a merenda que vai nos impedir disso, não. Nós vamos continuar recebendo esses alunos, com ou sem merenda, como já teve outras vezes. e aí é assentando, aí, senhor secretário, é a negociação que o governo precisa fazer com a gente. É assentando que a gente vai encontrar saída. Ou não é por causa dos colegas da educação integral. Vocês viveram tudo isso ano passado. Vocês deixaram de trabalhar? Deixaram de acolher os alunos? Não. Pois é, é isso que nós vamos continuar lutando. Porque a presença dos alunos é a defesa que essas famílias pobres e trabalhadoras têm para os seus filhos. é a presença dentro da escola. E nós precisamos garantir isso de alguma forma. Aí, a negociação é importante para nós. Aí, o que eu quero dizer em relação ao projeto da escola integral? Primeiro, eu quero discutir dois processos. O que é processo, o que é resultado. Eu li sobre a questão de resultado que o governo colocou. O que é resultado exatamente? São números. Às vezes, o menino aprendeu a ler nem escrever. Estou ouvindo isso demais, não é? E aí? Será que é só isso que a escola serve? Nosso papel será só esse? Só o conhecimento histórico? Ou nós temos outros papéis que a sociedade não enxerga, que a sociedade não vê ou não quer ver e os governos também não querem ver? Eles não conhecem o espaço escolar? Portanto, para eles, como se não existisse. Como se a gente entrasse no portão da escola, corresse para a sala, desce aula para as carteiras, que o menino não fala, não sente, não sofre, assim, e saísse correndo da escola. Só que as coisas não são assim, não. Quantas vezes a gente planejou alguma coisa, chegou na hora, a realidade que estava à nossa frente era tão diferente que a gente mudou todo o nosso planejamento e teve que fazer outra coisa. A mesma coisa, escola integral, tem problema? A gente vai vencer essas dificuldades e vamos continuar com o projeto de alguma forma. a questão importante que nós temos que discutir também. Que é importante a gente pensar que nem sempre o resultado expressa o desejo do aparato burocrático. O aparato burocrático, ele trabalha com número, nós não. Nosso conselho de casa, a gente trabalha com número, hoje a gente diz assim, hoje 50 meninos foram no banheiro, hoje 10 alunos foram recuperados. É assim que a gente trabalha e a gente discute. O João está com dificuldade, tem que ver o que a gente vai fazer por ele. O Antônio está com problema na casa, como é que a gente ajuda. Não é assim, gente? É por isso que essa pessoa discute tanto do Remedinho. É por causa disso. Então, para concluir, eu tinha muita coisa para a gente dizer, mas isso vai ficar para outra oportunidade, que a conjuntura hoje nos pede outra coisa, secretário. É esse apelo que eu faço a você. A conjuntura hoje está pedindo acolhimento, presença, a escola aberta e não reduzir, cortar, suspender. E, para mudar essa realidade, para mudar essa realidade, o Sindhute vai continuar na luta e vai continuar pensando como amanhã estaríamos na cidade administrativa, como os vigilantes estão aqui pedindo o seu espaço. É importante que a gente tenha em mente uma escola de qualidade que depende mais da gente do que dos governos. Os governos passam e a gente fica. Obrigado, Mônica. Eu vou convidar agora para fazer uso da palavra a deputada Marília Campos. Deputada. Bom dia a todas e todos. Cinco minutos, deputada. Cumprimento a nossa presidenta da comissão, deputada Beatriz Serqueira. A pessoa da Beatriz eu cumprimento todas as deputadas e deputados aqui presentes. Cumprimento a secretária de Educação, a senhora Júlia Santana, que não a conhecia. Estou aqui hoje tendo a oportunidade de conhecê-la pessoalmente e conhecer também as ideias que ela traz para a educação em Minas Gerais. Eu ouvi com atenção à exposição da secretária, mas eu, particularmente, secretária, fico muito preocupada nesses 100 dias de governo que a gente tem do governo do Estado, independente da posição política e partidária que eu tenho, porque as notícias que a gente tem nesses 100 dias, agora, pelos jornais e pelo que a senhora explicitou aqui também, pelos jornais, essa medida na educação que impacta, segundo a imprensa, 111 mil alunos, 9 mil professores designados e apontando uma perspectiva de uma gestão apenas com a diretriz de uma gestão responsável. Muito preocupada também com a questão da merenda escolar e com o projeto onde os alunos e alunas matriculados em tempo integral tenham condições mínimas para frequentar as escolas. Mas, senhora secretária, eu fico preocupada porque as iniciativas do governo para enfrentar a crise do nosso Estado, que, na minha opinião, está mais aguda do que no governo passado, em função da crise da mineração, eu falo que a economia de Minas, ela está derretendo, não só impacta a arrecadação do Estado, mas agrava ainda mais os problemas sociais. e a única coisa que a gente vê o governo do Estado fazer é, hoje, a gente tem aqui o problema da educação. Ontem, nós estávamos no plenário com o problema dos trabalhadores e trabalhadoras da MGS que foram demitidos. Ontem também e na semana passada, os vigilantes que aqui estão também, os vigilantes que foram demitidos das escolas, de fato, ajustes devem ser feitos, mas eu diria que ao o governo caracterizar que as mudanças que estão sendo feitas hoje em nome de uma suposta responsabilidade com a gestão e acusar os governos anteriores, em particular o governo passado, de não ter tido uma gestão responsável, eu diria que é um julgamento, sim, mas com muito pouca consequência sobre os reais problemas que nós temos na administração do governo estadual. Será que o governo Zema pensa em enfrentar os problemas apenas com demissões e com a diminuição dos serviços públicos? Hoje nós temos problema na educação e a crise é tão grave porque eu sei que de fato não temos recursos. Daqui a alguns dias nós teremos o quê? Não teremos medicamento nos hospitais. Daqui a alguns dias nós já estamos tendo esse problema porque os repasses para a rede hospitalar também se encontram em atraso. Daqui a alguns dias fecharemos hospitais. Daqui a alguns dias não teremos medicamentos e o que mais teremos. É claro que medidas pontuais têm que ser feitas, mas eu, secretária, fico muito mais preocupada porque eu não vejo iniciativas do governo estadual no sentido de enfrentar os problemas reais que hoje são responsáveis pela sangria financeira do nosso Estado. Lei Candir, que a União deve 135 bilhões para o Estado de Minas Gerais, a dívida do Estado que hoje é de 112 bilhões que o governo não tem pago os juros mas elas continuam crescendo, a crise da arrecadação agravada em função da questão da mineração, quais são as iniciativas que o governo tem no curto, no médio prazo para enfrentar os problemas reais de Minas Gerais? O governo anterior que era do PT e eu também sou do PT tentou, tentou negociar a questão da lei Candir, tentou negociar a questão do endividamento de Minas Gerais, não conseguiu. Mas eu acho que o governo do Estado agora que está tão próximo do governo federal até porque inclusive apoia a reforma da Previdência, declarou o seu posicionamento incondicional à reforma da Previdência, eu não vejo nenhuma articulação política do governo do Estado para enfrentar esses problemas que são centrais. E diria mais, secretário, para concluir, esse apoio incondicional que o governo do Estado faz à reforma da Previdência que ontem foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça agrava ainda mais a situação do Estado porque como a reforma hoje prevê a privatização através do regime de capitalização, nós poderemos ter a dívida que hoje de Minas Gerais com a União é de 112 bilhões se é crescida em mais 223 bilhões. Então, nós vamos piorar as contas do Estado. Então, nós estamos discutindo aqui o quê? Nós estamos discutindo que demitir ou não contratar 9 mil designados, que economizar na merenda escolar vai resolver o problema do Estado de Minas Gerais? Não vai. Então, ou a gente começa a discutir globalmente a situação de Minas, ou então, cada dia nós vamos estar aqui na Assembleia Legislativa, senhores deputados e senhoras deputadas, discutindo o problema da merenda escolar na Comissão da Educação, discutindo o problema dos designados e o problema do Estado que está derretendo não ser enfrentado de fato. Eu, sinceramente, nós estamos aqui com a presença do Guilherme? Guilherme? Eu, sinceramente, deputado Guilherme, eu acho que nós temos que fazer um debate onde a gente escuta mais globalmente, senão nós vamos ficar correndo atrás da sombra o tempo todo e não vamos enfrentar o problema. Nós chegaremos a uma situação, nós estamos hoje com 14 milhões de desempregados no país, com agravamento concluindo, muito grande da situação social, e eu não vejo o governo do Estado discutir estrategicamente os problemas reais do nosso Estado. Está faltando esse debate aqui. E acho que, no mínimo, concluindo de fato, o que a Secretaria de Educação queria sugerir é estabelecer um diálogo onde possa apresentar propostas e que possam se colocar mais ao diálogo. Não simplesmente um fechamento, não simplesmente a diminuição dos serviços, mas a partir de um projeto mais global de enfrentamento à crise, o que é possível ser feito? Em princípio, eu sou contrário a essa política de enfrentar pontualmente problemas que têm que ser resolvidos mais estruturalmente. Acho que não vai resolver e vai impor um sacrifício muito grande aos trabalhadores e a trabalhadoras e à sociedade mineira. Obrigada. Obrigado, deputada Marília. Nós vamos convidar agora o vereador Arnaldo Godoy para a Godoy. Bom dia a todas as pessoas. Deputada Bia, em nome de quem cumprimentou da mesa, secretário, enfim, todos os companheiros e companheiras que estão aqui na mesa e vocês aí, professoras, professores, militantes. Primeiro, quero cumprimentar aqui os nossos vigilantes, guerreiros, que nasceu a luta e que entenderam a argumentação da Bia, para a gente ter um procedimento mais democrático. Parabéns para vocês. Estamos juntos na luta de vocês. como disse aqui a Marília. Bom, gente, desculpem, minha voz, minha voz está horrível, Cristiano. Estou rouco? Não, estou rouco. Eu não vou cantar hoje, não. Gente, mas esse projeto de escola integral em Belo Horizonte, o prefeito da época era o nosso companheiro Fernando Pimentel. Nós discutíamos no Cinde Rede, no Cinde Ute, com as famílias. Esse projeto foi construído e foi apresentado na Câmara Municipal, aprovado pela Câmara Municipal. E o prefeito Pimentel falou o seguinte, não temos recursos para isso, para implantar escola de tempo integral. O que nós fizemos, secretária? Voltamos a discutir com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Fazenda. E foi um plano, gente, que foi aprovado uma implantação da escola integral progressivamente, dentro das possibilidades do horário municipal. E hoje, secretária, dos 180 mil alunos de Belo Horizonte, alunos e alunas, estudantes, nós temos 60 mil que estão na escola integrada, com merenda, com oficineiros, de manhã e à tarde, e esses oficineiros são pessoas ligadas às comunidades. Então, eles têm um vínculo, Marília, com a criançada, são monitores de rap, de funk, de capoeira, de artesanato, têm informática, há séries de atividades artísticas, convênios com entidades particulares, com cinemas da cidade, com os museus, tudo é possível ser feito se tiver boa vontade, secretária. O argumento que não tem dinheiro a gente corta tudo. Quando a crise, Cristiano, a primeira coisa que eles atacam é o que é a cultura. A Secretaria de Estado de Cultura vai cortar 50% do custeio e vai fundir com a Secretaria de Turismo, que terá seu corte também de 80%. A Rádio Inconfidência, se vocês não sabem, a AM, a proposta do secretário de fechar a Inconfidência, que tem 85 anos no ar. é um veículo de comunicação das Minas Gerais, da cultura, da arte, dos artistas mineiros e mineiras. Hoje fecha a AM, amanhã vai fechar a FM, porque a Inconfidência não é uma rádio comercial. E o argumento do Zema é que tem que ser comercial. Ora, governo é para isso, política pública. ou nós vamos privatizar os hospitais porque o custo é alto? Ou nós vamos privatizar as escolas porque o custo é alto? Então, eu tenho muito prazer e orgulho de ter construído, junto com os movimentos sociais, esse projeto de lei que virou lei da escola integrada. e ele pode servir não de modelo, mas de referência, de inspiração, secretária Júlia, para que o corte proposto não seja feito dessa intensidade. É inaceitável isso. Inaceitável. Sabe por quê? Porque essas crianças, esses adolescentes, em situação de vulnerabilidade, eles estão expostos à violência, a todo tipo de abandono, do tráfico, da prostituição. Não é? Eu poderia citar casos de Belo Horizonte, Marília, e Ana Paula. Assim, que gente lá do Morro do Papagaio, a escola integral, escola integrada, salvou minhas filhas da prostituição. Porque fica o dia inteiro na escola. Lá do Morro do Papagaio. E aí, Belo Horizonte inteira está assim. Então, secretário, eu entendo a argumentação, como disse a Mônica, no papel mostrar números. Olha, o governo federal, sabe o que eles estão querendo agora, Cristiano? Desvincular os recursos obrigatórios para a educação e saúde. tirar essa Constituição, fica a critério do governo aplicar quanto? Na educação, quanto à saúde. Não tem mais obrigatoriedade. E se isso acontece lá em cima, vai acontecer aqui. Os 25% do Estado não serão mais obrigatórios para a educação, nem 15% para a saúde. Ora, para isso, tem tem os movimentos sociais, a construção coletiva com o governo, o diálogo proposto aqui pela BIA, todos que estamos nessa mesa, a Mônica falou disso. O modelo de Belo Horizonte, ele, a lei de escola integrada de Belo Horizonte, são 60 mil alunos, secretária, 60 mil que têm merenda, que almoçam na escola. É um projeto que dá, depois, eu estava conversando com a Bárbara, ela é doutora, está fazendo doutorado em educação, ela vai apresentar para nós todos aqui o resultado, tanto pedagógico, como de conhecimento, como de socialização dessa garotada que está na escola integrada de Belo Horizonte. Só mais um aspecto. A inclusão de pessoas com deficiência, só estou falando de pessoas com deficiência por causa do meu caso aqui. Hoje, na rede municipal, secretária, tem mais de 5.200 crianças com deficiência incluídas na escola de tempo integral. Isso é uma quebra de paradigma, paradigma, de quebra de preconceito, de discriminação, a questão da LGBTfobia, tudo isso é construído, é discutido dentro das escolas. E, quando você retira o tempo integral que dá tempo aos professores e professoras de debater esses assuntos com os monitores que estão lá dentro da comunidade, conhece a garotada? Então, secretária, eu vou dizer aqui para terminar. é inaceitável, ainda que os números sejam contundentes, é inaceitável fazer esse corte, é inaceitável privatizar a CEMIG, é inaceitável privatizar a COPASA, é inaceitável acabar com as políticas de cultura de Minas Gerais, é inaceitável não ter vinculação para a educação, para a saúde e para as políticas sociais. e a educação não é custo, secretária, já disseram isso, educação é investimento. Obrigada, vereador Arnaldo Godói. Nós vamos ouvir agora por até cinco minutos o deputado estadual Arlen Santiago. Senhora presidente da comissão, senhora secretária, senhores deputados, senhoras e senhores presentes aqui. eu gostaria aqui, secretária, de que um assunto que é da educação e é pertinente, porque, sem transporte escolar, você não tem nem escola integral, nem a escola do meio expediente. E o decreto publicado, ele não fala nem que sim e nem que não a respeito de um problema que é o seguinte. Quando tem um prefeito muito sério, que consegue os ônibus, que faz concurso, como manda a lei, que tem aqueles motoristas ali, ele não pode usar o dinheiro para pagar os motoristas. se for um sujeito mais ou menos tranquilo, que acha que, se ele licitar o transporte escolar junto com o motorista, ele pode pagar com o dinheiro do transporte escolar o transporte e o motorista. Então, assim, fica desigual para quem está querendo cumprir a Constituição. E nós queremos, então, deixar aqui o pedido, vamos estar encaminhando aí para a senhora, para que esse decreto seja regulamentado, dando uma possibilidade de pagar esse motorista efetivo da prefeitura que pode ter algum tipo de punição se tiver algum maltrato com as crianças. Queria te pedir isso aí. Segundo, a gente fica olhando aqui e fica parecendo, secretária, que a gente não estava em Minas Gerais nos últimos dois anos ou três anos, pelo que estou ouvindo aqui. Quem é que não pagou a merenda escolar dos alunos? Não é só da área integral, não, de todos os alunos. Foi o governo passado. Isso aí não tem dúvida. Foi o governo passado. Não pagou. Onde é que esse dinheiro foi? Provavelmente, uma parte dele foi usada para montar um escritório do IDEN que não precisava e contratar gente de recrutamento amplo em Espinosa, que já foi fechado agora, ou em Brasília de Minas, que já foi fechado agora, ou em Arinos, que já foi fechado agora, para poder atender deputado, amigo do ex-governador, que tinha que botar, gastar dinheiro contratando gente e não botar o dinheiro na merenda escolar. A gente fica realmente muito triste. E aí, falar assim, não, a gente não ouviu falar em falta de merenda escolar. Gente, só eu falei 30 pronunciamentos aqui na Assembleia sobre a falta da merenda escolar e a falta de vontade política do governo Pimentel de pagar 100 milhões para a imprensa e não pagar a merenda escolar. A outra questão é que a gente tem que dar uma olhada e dizer que a questão da lei Candir, ela realmente impacta Minas Gerais impacta o Pará. E o senador Flecha Ribeiro do Pará entrou com uma PEC e o governo do partido do senhor Pimentel esmagou a PEC e não deixou ela ir para frente. E aí, ela teve que ser engavetada. E agora, e agora, o senador Anastasia, com apoio do senador Rodrigo Pacheco e do senador Carlos Viana, eles desengavetaram essa PEC e aí, pelo menos, ela começa a tramitar lá. É lógico que o governo federal não vai querer que ela traga um papagaio de 135 bilhões. Eles vão fazer força, como o governo anterior fez, para que a lei Candir não voltasse, não perdesse seus efeitos. De maneira que a gente está aí e quero pedir, quero pedir que todos os partidos sejam solidários a essa PEC 37 do senador Anastasia, para que o governo do presidente Bolsonaro, ela, pelo menos, ele tenha que sentar e negociar. Se ele não quiser a PEC aprovada, ele vai ter que sentar e negociar. E nós vamos para Brasília fazer esse trabalho aí. Outra coisa que eu achei muito interessante foi quando a minha querida amiga deputada Marília falando que os hospitais vão fechar. Ela não deve ter ouvido mais de 100 pronunciamentos meus aqui que nos últimos cinco anos fecharam 5 mil leitos hospitalares em nossa Minas Gerais. Ela não deve ter ouvido quando eu tive que ir com o pessoal da Asteng para a porta do Centro Geral de Pediatria porque o governo anterior queria fechar o Centro Geral de Pediatria na urgência e emergência. Tive que ir para lá e conseguimos que o governo que era contra a terceirização que ele terceirizasse o plantão de médicos. Ou então que no Carnaval de 2017 um tomógrafo do João XXIII estava quebrado e o segundo ficou quebrado no Carnaval também e eles não foram lá para poder consertar ou não queriam no Júlio Kubitschek colocar isso aí. Então também não deve ter ouvido falar que o governo do senhor Pimentel não pagou para as clínicas e hospitais o dinheiro suado minguado das professoras que realmente pagavam e desde julho não paga lá. eu quero encerrar a minha fala aqui dizendo também que não é possível a gente ouvir aqui calado que 14 milhões de desempregados começaram de janeiro para cá. Alguma coisa estava sendo feita nesse país que deu essa quantidade enorme de desempregados. E uma outra coisa que eu quero colocar senhora secretária a verdade ela tem que prevalecer. Não paga merenda para ninguém e aí não tem dinheiro para fazer milagre batendo a varinha de condão e falar assim vamos pagar merenda mas nós queremos te pedir faça os ajustes necessários mas continue falando a verdade. Eu como presidente da comissão de saúde algum tempo atrás via o Fausto vir aqui defender o governo e contar mentira sobre as aplicações na área da saúde que foram a metade do que está na constituição. Mais adiante quando o Sáv entrou a Adriana veio aqui e falou Arlen não vai ser pago porque não tem dinheiro o que eu tinha que fazer calar e não tinha jeito eu dava ideia fecha esse empreguismo desenfreado que tem aí essa quantidade de nome de cargo de confiança essa quantidade de assessor na Copasa quantidade de assessor na Semig vamos diminuir isso e vamos ter o dinheiro no futuro para o presidente aí o governador Zema poder fazer as coisas na hora da verdade Obrigado secretária por verdade ter falado a verdade Com a palavra Igor de Alvarenga Oliveira da Associação de Diretores das Escolas Oficiais do Estado de Minas Gerais Bom dia a todos meu nome é Igor de Alvarenga Oliveira de Cassati Rojas sou diretor da Escola Estadual e da Franca atualmente e membro da ADONG Associação dos Diretores do Estado de Minas Gerais Gostaria de cumprimentar a Beatriz Serqueira presidente da mesa a nossa secretária Júlia Santana a nossa presidente que se encontra aqui sentada no nosso auditório aqui Ana Maria Bela cumprimentar os diretores aqui presentes destacando principalmente o trabalho feito pelos diretores que eu vou me ater aqui a falar exatamente do tempo integral eu queria destacar porque nesses anos de 2017 2018 o tempo integral secretária ele funcionou devido ao trabalho desses diretores nós não recebemos verba de manutenção em custeio a merenda só veio como é que é ah tá desculpa pode me atrapalhar a falar a merenda só veio o recurso federal a contrapartida estadual não chegou e eu quero prabenizar esses diretores que eles foram realmente guerreiros junto com os professores juntamente claro com os professores aqui presentes que também cumprimento e destaco também que eles também foram guerreiros e guerreiras porque tiveram que se desdobrar em sala de aula você sabe é é muito difícil ser gestor escolar quando não se tem um planejamento da instância superior e isso causa um desconforto muito grande tanto pra gente gestor e quanto pro professor e a gente isso causa pra gente um desagravo para trabalhar isso vem doendo e isso acaba chegando nos nossos alunos cumprimento aqui os demais deputados presentes também é nós da Deong eu aqui em minha fala eu vou me ater exatamente ao tempo integral tá na outra audiência Beatriz eu tenho que te passar o estudo ainda de segurança não passei porque nós estamos escolhendo até o dia 3 de maio as respostas ainda e esse estudo vai até dia 10 de maio nós fizemos um pequeno estudo para ouvir os diretores e tentar trazer para cá a visão do diretor durante esse tempo da escola do tempo integral nos anos passados tá eu vou me ater mais a 2018 então foram sete perguntas quatro perguntas fechadas três perguntas onde o professor o diretor poderia descrever o seu sentimento em relação ao tempo integral a primeira pergunta se a escola possui tempo integral ou não foram escutados 625 diretores de escola 58% dos diretores que responderam essa pergunta sim eles possuem o tempo integral na escola importante inicialmente que foi ponderada é há quanto tempo que esse tempo integral acontece ali dentro da escola 73% acontece há mais de 6 anos esse tempo integral o que vimos que em 255 escolas o tempo integral já é uma ação consolidada é uma ação onde a comunidade já espera que ele aconteça então já tem o respaldo da comunidade porque ele funciona mais de 6 anos e em 8,2% há 4 anos acreditamos que essas escolas que estão há 4 anos elas estão já começando essa implantação já estão consolidando o trabalho logo em seguida perguntamos aos diretores qual a relevância do projeto integral na comunidade 95% como já era de se esperar mesmo 95,2% classificaram muito relevante o projeto tá bom uma escola só que colocou como irrelevante e eu vou trazer a opinião dela que eu acho importante colocar à mesa porque ela coloca que o critério para escolha de profissionais para execução tem que ser revisto isso que essa escola que colocou como irrelevante ela pondera tá pedimos em poucas palavras para que o gestor escolar colocasse a opinião dele quanto a relevância do tempo integral e aqui eu vou fazer uma breve leitura de duas de duas colocações dos diretores o tempo integral transformou a vida de muitos alunos e da minha comunidade os alunos tornaram mais responsáveis posso continuar gente somos de imposto então o gestor escolar ponderou nesse como descrito o tempo integral transformou a vida de muitos alunos e da minha comunidade os alunos tornaram mais responsáveis em suas atividades escolares as relações humanas melhoraram muitos relatam que comem melhor quando tem tempo integral ou seja melhoram o desempenho escolar e até em casa pois muitos pais relatam as melhorias um outro relato que eu gostaria de trazer de um outro diretor gente não vou identificar nenhum diretor por questão a pesquisa a gente fala que não vai identificar tá bom a nossa escola tem 35% dos alunos oriundos da zona rural assentamento e localização em região carente e alguns alunos de escola multisseriada eu quero te pedir a atenção secretária quanto as escolas principalmente porque eu vi que o critério ele é socioeconômico eu queria ver se vocês conseguem fazer uma avaliação para tentar colocar as escolas de campo assentamento em quilombolas para que elas não percam de jeito nenhum para serem tá porque eu vi que o relato deles são parece que o tempo integral se tirar dessas escolas também acaba a escola quase a quinta pergunta já estou finalizando gente é quanto ao nível de complexidade de execução do projeto e aqui que aparece o maior gargalo tá é 80% dos gestores escolares colocam que o nível de complexidade ele é de difícil a médio tá e aonde que que vem a próxima pergunta é que eu fiz exatamente qual que foi a dificuldade e quando eles colocam a dificuldade ela é exatamente financeira é a falta de material pedagógico ela é a falta de merenda escolar isso é quase que unânime em todos os diretores de escolas todos os gestores alguns falam que conseguiram fazer economias dos anos posteriores e conseguiram administrar durante esse tempo porém outros não conseguiram fazer essa economia e ficaram sem verba para o mínimo isso é colocado descritivo gente geral um segundo ponto que entra em destaque é a questão da falta de capacitação dos professores já concluindo nós da Deong nós defendemos o tempo integral a unhas e dentes e fazemos questão dele sim sim isso é indiscutível mas gostaríamos de destacar que quando a Secretaria de Estado de Educação não cumpre com o papel dela ela joga essa responsabilidade nas costas do gestor e nós temos eu gostaria de ponderar com a senhora para ter atenção a alguns gestores que estão respondendo administrativamente porque cometeram falhas e esses gestores cometeram falhas eu tenho certeza porque tentaram fazer o melhor pela sua comunidade e falharam mas tem que ser revisto porque a situação não foi fácil gostaria de destacar isso em muita importância o não compromisso com o repasso das verbas reduz a qualidade do atendimento ao aluno que por fim é o maior prejudicado quando a Secretaria de Estado de Educação assume o compromisso de atender aos alunos em tempo integral ela deve entender que os pais estão confiando que a escola dará aos filhos e às filhas o mesmo ou o melhor conforto alimentação e atenção recebida em casa dentro dessa perspectiva o governo não pode errar tá bom? muito obrigado pelo espaço gente com Deus Oi Igor obrigada eu estou numa dúvida aqui mas como presidenta da Comissão de Educação eu queria fazer uma observação para os meus pares que são deputados estaduais porque senão nós vamos focar numa questão e o governo tem o direito de focar onde ele quiser mas eu só queria fazer dois ou três resgates aqui as pessoas se lembram das professoras que desmaiavam na escola porque elas foram proibidas de comer nós nos lembramos quando a Secretaria de Estado da Educação à época proibiu que a professora comesse da mesma merenda do aluno e proibiu que fosse utilizado o gás de cozinha da cantina para esquentar a marmita da professora nós batalhamos apresentamos emendas aqui na época como movimento da educação fomos derrotados no sentido de que o Estado cuidasse da alimentação também das suas profissionais da educação em 2015 nós celebramos enquanto movimento um acordo que gerou a lei 21.710 em que o Estado passava a dar uma contrapartida na alimentação escolar para que a professora comesse da mesma merenda o programa de alimentação escolar é federal nós sempre criticamos os governos governos que deveriam ter programas próprios de alimentação escolar mas os governos não fizeram programas próprios de alimentação escolar porque o programa de alimentação escolar do MEC é um programa que deveria ser suplementar mas nós sempre denunciamos que ele era o único programa em 2015 nós conquistamos o direito de comer na escola e portanto um aporte de centavos que eu não lembro os centavos que eram acrescidos para que a professora pudesse comer a mesma merenda que era ofertada aos alunos porque a partir de 2012 ela havia sido proibida de comer a merenda da escola então em 2015 nós conquistamos esse aporte específico em relação a alimentação escolar então quando nós discutirmos programa de alimentação escolar nós estamos discutindo um programa que é nacional de alimentação escolar se o governo quiser criar o seu programa próprio seria ótimo mas nós estamos discutindo a realidade da educação hoje que nós temos um programa nacional de alimentação escolar e no caso da escola de tempo integral o ministério da educação tem um programa nacional que é o mais educação e que eu certifiquei antes de falar vem o recurso para alimentação escolar do programa mais educação do governo federal porque senão nós vamos focar num aspecto desconhecendo algumas informações por isso que eu estou fazendo essa intervenção no sentido de trazer as questões nós temos um programa nacional de alimentação escolar o governo passado recebeu e não repassou então vamos debater nós estamos aqui para debater tudo mas o fato é que eu consultei aqui não vi o cancelamento do programa mais educação e onde tem o programa mais educação vem a verba alimentar para o programa mais educação a questão é que a questão é que vem para a secretaria e a secretaria repassa a escola então pode ter acontecido da secretaria não ter repassado a escola originando os valores que nós vimos aqui mas se nós vamos discutir alimentação escolar então nós estamos discutindo um programa nacional de alimentação escolar que é ligado ao FNDE então o mais educação que é um programa federal e Minas Gerais aderiu a este programa o recurso de alimentação escolar para a escola de tempo integral vem do governo federal se ela não foi repassada em algum momento em etapas da secretaria para a escola aí esse é um debate fundamental para ser feito mas não há nada que impeça se o programa não tiver sido cancelado e se Minas não tiver modificado a sua adesão do que for repassado hoje seja integralmente repassado as escolas de tempo integral porque o que o Estado aportava de recurso próprio era específico era para que a professora tivesse o direito de comer na escola então só estou trazendo a informação porque se não me pareceu em algum momento aqui que a alimentação escolar do mais educação era um programa estadual não era nunca foi é um programa nacional que o Estado não repassava o que recebia aí vamos debater mas é um programa nacional de alimentação escolar que incluía a educação de tempo integral no mais educação porque o MEC se ainda não acabou existe um programa nacional de educação de tempo integral passo a palavra agora a deputada estadual Ana Paula Ana Paula me perdoa é o Cássio Soares é porque eu risquei o Cássio aqui não imagino é Cássio Soares é depois do Cássio que é Ana Paula desculpa muito bom dia nobres convidados população mineira que se faz presente aqui na Assembleia Legislativa a Casa do Povo cumprimento a presidente dessa comissão professora Beatriz Serqueira bem como cumprimento também a secretária Júlia que pela segunda vez se faz presente aqui nessa casa parabéns secretária ainda que eu pense que é uma obrigação de todo gestor público do Poder Executivo estar aqui debatendo e dialogando nem todos tem essa preocupação e essa disposição de vir debater como a senhora tem demonstrado nas duas vezes que tenho acompanhado essa comissão de educação tão importante para Minas Gerais e na sua pessoa cumprimentar todos os demais participantes desta audiência diretores servidores públicos estaduais meus nobres colegas deputados deputadas é salutar o assunto que nós estamos discutindo aqui nesta manhã de hoje com certeza vamos adentrar aí pela tarde devido a importância que é a educação pública de qualidade na nossa Minas Gerais professora Beatriz quando nós temos ausência de investimentos na área da saúde e aqui está o presidente da comissão de saúde meu amigo Erlen Santiago nós temos imediatamente uma crise nós temos aumento das doenças dificuldades de atendimento e tudo mais quando se existe falta de investimentos na área de segurança pública o caos se instala imediatamente a violência aumenta a criminalidade toma conta do nosso meio enfim os problemas são grandiosos quando se existe falta de investimentos na área de educação ou excesso ou investimentos adequados na área da educação as mudanças são demoradas elas são silenciosas e o que nós estamos percebendo neste momento é que a ausência de investimentos na área da educação ela vai gerar um problema não imediato talvez muitos dos problemas sociais que nós estamos enfrentando nos dias de hoje são falta de investimentos que deixaram de acontecer lá atrás e tudo isso que nós estamos questionando se o período integral deva continuar ou não deva continuar nós vamos ter reflexos gravíssimos nos anos vindouros portanto secretária eu quero deixar aqui a minha manifestação que não é de defesa ou de ataque a governo A ou governo B porque eu estou aqui para defender o povo mineiro não estou aqui para defender governo A ou governo B se aconteceram erros esses erros hoje estão sobre os ombros de quem foi eleito e é este governo que será cobrado por todos pela população mineira que 70% da população elegeu esse governo e nós como parlamentares estamos aqui para ombriar e ajudar na solução dos problemas agora o que me parece equivocado por parte desse governo e eu tenho dialogado aqui constantemente com meu amigo Guilherme da Cunha deputado do Partido Novo nós estamos juntos para trabalhar as soluções dos problemas que existem em Minas Gerais mas o que me parece equivocado é o governo que realmente está passando por tremenda dificuldade financeira orçamentária é visualizar apenas a questão da economia financeira cortes em área de educação não são economias todos os países que prosperaram que tiveram um crescimento acentuado econômico precedeu-se de grandes investimentos na área da educação nós temos principalmente essas escolas que possuem período integral educação em período integral são nas áreas mais vulneráveis são nas áreas onde nós vamos economizar futuramente com fortalecimento da segurança pública com fortalecimento do atendimento na área da saúde e teremos a mudança cultural que nós tantos almejamos tanto almejamos portanto eu digo mais uma vez a posição do governo do estado é estar em Brasília mais constantemente porque muitas das soluções não está nos cortes e investimentos na área de educação em si convencer o governo federal a honrar a lei candir e pagar aquilo que Minas Gerais tanto merece que é justiça é também fazer com que o governo federal e o congresso nacional entenda que os estados não podem ficar fora da reforma da previdência é entender que os problemas estão muito mais lá no governo federal e tratar Minas Gerais como a segunda maior economia do país e não de forma relegada como nós estamos nos últimos anos professora Beatriz eu encerro aqui reforçando que a educação ela é essencial para a vida humana e não para a economia dos cofres públicos muito obrigado Obrigada deputado Cássio Soares eu quero chamar a estudante Amália Braga Araújo e na sequência a deputada estadual Ana Paula Boa tarde a todas e todas eu sou Amália Braga Araújo estudo na escola estadual Flávio dos Santos tenho 12 anos e estou na sétima série eu escrevi uma carta para o governador e aqui está excelentíssimo senhor governador Romeu Zema desculpe se soar rude mas não acho que tirar o tempo integral das escolas seja algo inteligente ou prudente e ao menos trará benefícios ao governo muito pelo contrário digo pela experiência de ex-estudante do tempo integral a maioria das mães que colocam seus filhos em escolas integradas trabalha o dia inteiro e não tem condição de pagarem uma babá ou muito menos deixarem suas crianças sozinhas a maior parte do meu desenvolvimento foi graças à integrada aprendi a ler escrever e tive muito hábito de leitura fora as aulas de capoeira flauta música percussão e dança atualmente sou extremamente apaixonada por livros e estou escrevendo o meu próprio livro farei aulas farei aulas de piano pois desde pequena fui muito influenciada com a música clássica agradeço a minha professora de música e desde que conheci a música clássica foi a maior primeira vista para um instrumento agradeço bastante meus professores devo tudo isso ao projeto de educação integrada infelizmente devido a situação precária na qual viemos enfrentando o senhor já deve estar ciente da pobreza de muitas famílias o ponto é sabe que nem sempre as mesmas tem comida na mesa que muitas crianças comem somente na escola sua decisão precipitada pode prejudicar inúmeros brasileiros peça que repense e olhe aos lados mais carentes e sinceramente se forem cortar alguns gastos devem cortar nos salários exacerbantes de algumas profissões porque eu acho que as pessoas não tem que ganhar tanto obrigada Amália nós vamos ouvir agora a deputada estadual Ana Paula bom dia a todas e a todos aqui presentes e vou quebrar aqui o protocolo mas referenciar a todos aqui na figura da nossa estudante que acabou de fazer esse relato que traduz o que nós tanto queremos o governo Zema tenha sensibilidade porque não é possível gente os cortes e a solução financeira econômica do Estado passar pelo impacto justamente daquela população que ainda mais precisa do Estado todos os cortes que estão sendo apresentados e que estão sendo discutidos aqui o impacto principal é naquelas famílias que ainda precisam muito do Estado o governador esteve conosco aqui na Assembleia na sua posse no dia 1º de janeiro retornou no dia 1º de fevereiro pedindo que toda a sociedade estivesse coletivamente conjuntamente pactuada no espírito de ajudar Minas Gerais a se desenvolver a superar dificuldade mas o que nós temos assistido é na verdade isso pesar apenas para um lado para uma parcela da população e é isso que nós não podemos deixar de falar com o governo e aí secretária na sua presença eu vou te falar mas eu gostaria que esse recado fosse ouvido pelo Zema que não está nos dando inclusive a oportunidade de falar diretamente com ele eu não estive aqui na sua fala eu estava na comissão de enfrentamento ao crack e outras drogas e discutir lá também qual vai ser o impacto do corte de 111 mil alunos em tempo integral na escola certamente os dados foram alterados aí então são cerca de 80 né então nós estamos falando de 80 que vão ficar sem o serviço né então vamos reduzir aqui 80 mil alunos daqui a um pouco nós estaremos com os pais deles lá na comissão de política sobre drogas porque é onde vai ser feita a prevenção dado que na reforma administrativa apresentada por este governo um dos cortes que está sendo previsto é justamente na política de enfrentamento às drogas né que transformam a subsecretaria numa superintendência comprometendo sim a qualidade e a efetividade dessa política então nós precisamos aproveitar esse espaço aqui para discutir o governo está propondo cortes gente aonde não se deve não se corte em educação né e a gente vê a demonstração disso em várias áreas a reforma veio propondo aí o remanejamento da escola de saúde por exemplo impacto em que qualificação qualidade do nosso profissional então eu queria registrar isso não posso deixar de registrar aqui o impacto também sobre a educação indígena nós tivemos no dia 18 de março numa reunião lá na cidade administrativa os deputados que estão compondo a frente de defesa dos direitos indígenas quilombolas e de provas tradicionais fomos eu André Quintão Leninha e Andréia e fomos conversar exatamente sobre o impacto que até aquela data do dia 18 de março boa parte quase 100% dos alunos de escola indígena estavam sem a oferta do serviço e foi feito um compromisso de reativar na semana seguinte e eu digo para vocês até segunda-feira a técnica Iara está ali nós tivemos aqui o lançamento da frente isso não foi restabelecido então qual é de fato pelo menos ficou claro ali o impacto está apenas localizado na regional de Januária que é a regional que compõe mais de 3 mil alunos então o impacto ainda continua monstruoso então gente nós não podemos e aí secretária nós precisamos que o governo tenha essa sensibilidade de entender os cortes precisam ser feitos mas é uma equação que não que não realmente abata aqueles que ainda precisam muito o Sindifisco tem um levantamento recebi aqui ontem que mostra que em 2017 o Estado o Estado deixou de arrecadar 17 bilhões de incentivos fiscais a grandes empresários se nós estamos falando de medidas amargas por que a gente não compartilha isso não seria possível a gente pensar numa economia também nessa frente e equacionar as nossas soluções então queria só registrar com vocês alguns aspectos nossos colegas deputados já falaram muito nós estamos hoje completando 100 dias de governo o período eleitoral ele já acabou o governo que assumiu ele assumiu sabendo que estava assumindo e agora é necessário uma outra atitude e nós esperamos desse governo uma outra atitude que seja de fato conduzir com a realidade que tem porque foi assumido assim o trabalho que não vai penalizar a vida das nossas pessoas encerro Beatriz obrigada deputada Ana Paula com palavra a diretora da escola estadual localizada em Minas Novas Marília Sena Camargo Bom dia a todos eu gostaria de cumprimentar Beatriz que consegui tive um momento prazeroso para conversar com ela há poucos dias na minha cidade quero cumprimentar a secretária Júlia todos os deputados vocês colegas de trabalho eu sou diretor eu estou diretora há oito anos assumi a direção da escola era supervisora a minha diretora querida na época faleceu no meio do mandato e aí eu assumi a escola onde eu sou apaixonada pelo que faço na verdade eu sou alfabetizadora secretária sou apaixonada pela alfabetização sou apaixonada pela minha escola pela escola estadual presidente com a Silvio o nome pode parecer estranho mas a escola é maravilhosa tem vários problemas mas nós estamos lá para enfrentar todos esses problemas e hoje eu vim pedir imensamente encarecidamente um olhar carinhoso pela educação integral e integrada quando nós começamos o nome ainda era proete aí veio educação integral educação integral integrada e isso não mudou para a gente fez a diferença na vida das nossas crianças as nossas crianças quando tem as férias e que eles voltam até o cabelo está diferente porque eles não alimentam direito né e aí para mudar toda essa dificuldade vencer as barreiras da dificuldade que todos nós tivemos e nós sabemos disso nós buscamos parceiros também nós não deixamos de acontecer porque a gente sabe que as nossas crianças elas precisam são crianças as nossas e eu sei que as de vocês não são diferentes às vezes ficar um pouco mais afastado dos pais às vezes faz bem ele levanta o pai já está com o cheiro do álcool quando ele volta também né então ele presencia muitas coisas e aí quando veio aquela planilha que a nossa escola não estava meu coração partiu né então eu estou aqui por isso colega faz favor de me dar um livro desse esses trabalhos aqui são os trabalhos deles né crianças que não tem às vezes onde brincar esse aqui gente é um livro do nosso projeto de leitura nós temos hoje na escola 218 escritores é a primeira edição do livro nós conseguimos um parceiro a estante mágica no Rio de Janeiro para editar como que nós fizemos isso se os meninos são carentes padrinhos parceria com as irmãs salesianas que também cuidam do social nós conseguimos imprimir 480 livros a 39 reais hoje nós estamos buscando a parceria do Cicobi da Aperan para continuar o projeto e aí eu preciso que a gente tenha continue com eu sei das dificuldades do estado de Minas a gente nós não podemos fechar os olhos a isso das dificuldades que nós tivemos o ano passado com recursos hoje graças a Deus nós já estamos recebendo secretária a nossa escola já recebeu duas parcelas de merenda da alimentação do recurso federal do recurso estadual temos dinheiro em conta do mais educação eu não sei porque a nossa escola já recebeu mas já recebeu 11 mil reais que vai fazer uma diferença enorme se nós pudermos gastar esse dinheiro com os nossos alunos mas se nós não tivermos o projeto então nós não poderemos gastar o dinheiro então eu estou aqui hoje para mostrar para vocês esse trabalho e gostaria de pedir porque o vídeo está aqui alguém para mostrar o trabalho dos ministros num vídeo pequeno em uma reunião no final do ano quando a gente coloca para os pais e outra coisa que nós fizemos com esse trabalho aqui nós conseguimos levar os pais para casa para escola muitos deles nunca tiveram acesso à internet à informática e começaram a ter porque eles tinham que construir junto com a gente a biografia dos filhos deles eles não sabiam o que era uma biografia mas aprenderam foi fácil não muito difícil então o nosso trabalho na escola ele é um trabalho para que essas crianças possam ter realmente futuro que elas possam ter qualidade de vida e se não acontecer gente essas crianças elas vão ficar à margem são meninos que sabem tocar que sabem cantar são meninos que fazem muito bem o artesanato é um meio de vida no Vale do Jequitonha então nós precisamos de forma respeitosa eu estou aqui diretora da escola e sei que as demais também eu falo em nome delas esse projeto para nós são os olhos é aquilo que a gente percebeu no início nós tivemos menino o dia todo como é que vai ser isso e depois nós percebemos que é realmente o caminho ele sai do ensino regular ele é recebido por outra educadora e nós temos lá na nossa escola que é acolhida o momento de acolhimento onde o educador leva para aquelas crianças em uma rodinha algo que vai fazer ele falar que vai fazer ele contar como que é a vida dele o que é qual o sonho dele então o nosso projeto se baseia sim mas ele além do recurso que a gente recebe do mais educação da alimentação nós corremos atrás de parceiros de pessoas que querem transformar a vida das crianças então agradeço em um momento se pode nós vamos combinar Marília de passar o vídeo ao final para que nós tenhamos então agradeço muito Beatriz agradeço a secretária por estar me ouvindo depois que ele quiser ler deleite-se viu obrigada Marília deputado estadual Cleitinho bom dia a todos e a todas deixar uma coisa bem clara aqui tá gente eu entrei na política para defender o povo para defender vocês então quero deixar uma coisa bem clara aqui eu não sou de esquerda não sou de direita eu vou olhar sempre para frente e o que acabou com esse país aqui foi essa idolatria de partida eu defendo PSDB eu defendo PT é surge falando mal lavado a gente quebrou esse país aqui por causa disso pensa pra você ver o que mais tem nesse país aqui é dinheiro a gente paga imposto rigorosamente em dia para ter o benefício então dinheiro tem aí você pega e vai no fundo partidário e gasta bilhões para dar dinheiro para partido aonde que esses bilhões poderiam estar sendo investidos na educação então dinheiro tem então eu quero mostrar para vocês que dinheiro tem porque acabou de sair uma delação aqui agora Joela e Batista Joela é safadão porque é um safadão aí ele pega e passou para o Pimentel 30 milhões de reais só ele passou 30 milhões de reais para o Pimentel aí tem gente que pega e fica defendendo um cara desse ainda a única coisa que eu tenho estimação são meus três cachorros que eu tenho lá em casa vão parar de defender essa PSDB PSL PT novo é tudo farinha do mesmo saco que a gente precisa fazer aqui agora sabe o que que mata de vergonha o que mais me mata de vergonha é isso aqui porque aqui a gente poderia estar discutindo aqui era mais vigilante dentro da escola sabe o que a gente devia estar discutindo aqui sabe o que a gente devia estar discutindo aqui é um salário digno para o professor para o professor receber bem o que a gente devia estar discutindo aqui era mais investimento para ter mais aula essa questão da escola integral é isso que a gente devia estar discutindo aqui é colocar mais 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 porque quanto mais você investir na educação mais você vai ter retorno mas sabe o que que os governantes fizeram no passado não investiu na educação por isso que a gente está tratando isso aqui dessa maneira que hoje aqui se tivesse investido na educação de verdade mas investido de verdade a gente não está tratando isso aqui não gente então eu quero chamar a atenção de vocês porque eu fico vendo o professor os políticos que são de esquerda que defende o PT falar que nunca valorizou a educação mas quem governou esse país aqui 16 anos se o que tinha a educação foi por quê então estou aqui só para falar o que vocês querem ouvir não vocês tem que ouvir a verdade esse país aqui está com 14 milhões de empregados aqui caiu da pineira agora os 14 milhões 14 milhões já tem há muito tempo a miséria da fome que o país está passando essa fome danada aí o PT acabou com a fome do país você não conseguir colocar merenda dentro da escola vocês vão ficar defendendo PT PSDB novo defende o povo e o Zema tem que entender a secretária que eu tenho maior respeito por ela tem que entender que a gente já entrou sabendo que o país estava quebrado então cabe a nós agora tomar vergonha na cara e cortar da própria carne é a gente tem que cortar a gente tem que cortar a gente tem que cortar da educação não a gente tem que cortar da saúde não a gente tem que fazer uma reforma política cortar da própria carne aqui ó como eu fiz aqui abrir mão de auxílio não sei de que auxílio não sei de que os metade da verba os metade assessor é isso que a gente tem que fazer dar bom exemplo o povo tem que pagar a conta mais pela incompetência e pela corrupção que os governantes fez durante esse ano todo aqui não chega 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 de palhaçada fazer audiência para não resolver nada fazer essas caras que amanhã inteira para não resolver nada vão ter mais respeito por vocês vão ter mais respeito por vocês então secretário com todo o respeito que eu tenho por você não faça isso a política me ensinou a ter compaixão compaixão a gente colocar no lugar do próximo então que você pegue e deixe a escola integral porque é de direito da população é direito dos professores é direito do estudante não faça isso corte é um exemplo que eu vou dar para vocês se gasta nove milhões por mês com mineirão com mineirão se gasta nove milhões sem tanto dinheiro desperdiçado educação não é desperdício não educação é investimento quanto mais investir melhor teremos um país melhor aqui entendeu então não corta da educação corta aonde que for corta dessa casa aqui também se precisar que a gente tem que dar bom exemplo eu estou disposto a cortar aqui também aí antes de falar que é demagogia se todo mundo cortar eu corto porque eu trabalho dedico para vocês aqui pego meu telefone e respondo todo mundo 24 horas estou servindo a população então se todo mundo cortar eu topo cortar porque não adianta só apontar o dedo para lá não a gente também tem que dar bom exemplo e eu estou aqui para dar bom exemplo e uma situação secretária que eu queria te colocar porque eu ando eu vou nas escolas nós deputados como secretária tem que andar para ver a realidade então teve uma diretora que me chamou atenção que eu queria que você olhasse com carinho se não fosse um decreto foi projeto de lei porque é o seguinte eles não passam o dinheiro para a secretaria não passa o dinheiro para o diretor para poder trabalhar quando eu era pequeno eu ia na escola e comprava um bolo para me comer porque a própria escola tinha o seu próprio recurso tinha o dinheiro para comprar xerox para comprar o que for agora cortou fiz coragem não é nutricionista gente eu estou aqui bonito e esbelto estou aqui com saúde entendeu eu estou aqui com saúde com cabelo branco porque está chegando a idade mas eu estou aqui então que friscuragem é essa vocês não dão dinheiro para a diretora trabalhar e ainda tiram o que as pode fazer deixam as trabalhar cada escola cada diretor sabe da realidade que tem lá dentro e o menino vai morrer por causa de um pedaço de bolo por causa de uma quintanda o menino vai morrer por falta de educação muito obrigado obrigada deputado Cleitinho vamos ouvir agora o diretor da escola estadual professor Batista Santiago aliás eu vou só fazer uma inversão secretária porque a Bárbara que é mestre de educação e pedagoga pela UFMG ela tem informações relevantes em relação ao programa então vamos ouvir a Bárbara Bruna Moreira Ramalho que é doutoranda e mestre de educação e pedagogia pela UFMG bom dia a todas e todos bom dia à mesa eu sou pedagoga mestre em educação e doutoranda também em educação mas eu sou sobretudo professora da rede municipal de educação de Belo Horizonte e tive a oportunidade de estar durante dois anos também na equipe de gestão do programa Escola Integrada da Prefeitura de Belo Horizonte e quando eu recebi o convite para estar aqui na manhã de hoje faz desde 2008 que é logo quando antes um pouco depois do programa Mais Educação aqui já referido um programa federal de indução às políticas de educação integral nos estados e municípios que eu tenho estado envolvida com as discussões de educação integral e quando eu fui convidada para compor para colaborar com essa discussão eu me pus a pensar o que eu achava depois dessa quase uma década de inserção nessa discussão o que eu achava que seria essencial eu falar para os legisladores da educação os legisladores do nosso estado a respeito da educação da educação integral mais especificamente da educação integral eu trouxe uma apresentação eu vou passar rapidamente gente muitas vezes vou passar os slides mas eu posso também disponibilizá-los para quem quiser ter acesso então eu fiquei pensando o que eu traria sabendo que o meu que o meu papel aqui a minha função ela é um pouco difícil porque ela não vai tratar do financiamento porque eu entendo que o financiamento para a educação para a saúde eles compõem uma conjuntura e que eles dizem respeito a uma boa vontade política então eu não vou discutir aqui se tem ou não dinheiro para a educação eu acho que isso não se discute dinheiro para a educação ele tem que existir então eu vou discutir aqui o que a gente tem entendido como educação e se a gente não entende que a educação integral ela é sinônimo de educação a gente vai continuar discutindo que a educação integral não tem dinheiro e justificando a falta de dinheiro a partir da merenda enfim de outros aspectos então eu trouxe alguns aspectos para a gente dizer em primeiro lugar eu quero assinar lá que a educação e a educação integral que está inserida nessa educação ela é um projeto em disputa historicamente muitos coletivos reivindicaram a qualidade de integral para os projetos de educação que eles defendiam e esses projetos de educação que foram defendidos muitas vezes eles eram inclusive antagônicos entre si se a gente for pensar nas décadas de 20 e 30 do século passado nós tínhamos movimentos com visões extremamente distintas mas que reivindicavam a qualidade integral para os projetos de educação que eles defendiam vou passar rapidamente contemporaneamente eu posso dizer que nós temos pelo menos dois nos dias de hoje pelo menos dois projetos de educação integral em disputa um que coloca a educação entende a educação integral com mais tempo porque nós temos estudantes carentes vulneráveis ou que não sabem e que portanto a gente precisa investir mais tempo para o ensino dos saberes tradicionais e outro que entende que a educação e a educação e nela a educação integral ela deve existir não porque eles são vulneráveis carentes mas porque eles foram historicamente subalternizados e que eles têm direitos que devem estar representados na escola e que portanto a gente precisa de um projeto de educação que compreende que a escola sozinha não dá conta se a gente não tiver uma política intersetorial e com comprometimento de várias dimensões a gente não vai conseguir assegurar a educação integral para a nossa a educação que é integral e que pode ser ou não em tempo integral que preferencialmente deve ser em tempo integral então eu falo que é um projeto em disputa e em seguida eu quero destacar que a educação integral ela é um direito ela é um direito inclusive assegurado na nossa constituição federal que não trata da ampliação da jornada escolar mas que compreende que a educação ela deve ser dever do estado mas da família e da sociedade e aí eu compreendo que tem uma concepção de educação integral a LDB na mesma perspectiva também defende uma educação integral e assegura a ampliação da jornada escolar diária dos estudantes como direito ela trata de uma educação integral e em tempo integral além disso nós tivemos o fundo nós temos o fundo nacional da educação básica hoje em perigo numa conjuntura nacional que assegura a destinação de uma verba per capita diferenciada para aqueles estudantes que permanecem por mais do que quatro horas e meia na escola e nós temos um plano nacional de educação que também encontra-se em perigo que na sua sexta meta compreende que a gente não deve não é deixar de atender a gente precisa ampliar o atendimento de escolas e de estudantes em tempo integral e nós temos que entender que além de ser um direito esse direito que ele é ainda recente nós tivemos um momento curto de efetivação de direito na nossa sociedade do direito à educação integral esses dados são de uma pesquisa realizada em 2008 pelo grupo do qual eu faço parte na Universidade Federal de Minas Gerais que é o TEIA em consórcio com outras universidades públicas que também estão em perigo na conjuntura esse mesmo discurso de precarização de falta de verba começa a atingir a universidade pública como um lugar que não deve ter investimento mas na época nós verificamos que antes de um programa nacional de indução de educação integral existiam 500 experiências de educação integral em desenvolvimento no Brasil ao longo da história em 2007 nós temos o programa mais educação que é esse programa de indução de educação integral na federal que modifica essa realidade nós tínhamos em 2013 4.836 municípios desenvolvendo experiências de educação integral isso quer dizer que o programa federal de educação integral aumentou em quase oito oito vezes a quantidade de experiências de educação integral nesse município nesse país e aí eu trato rapidamente desculpa gente estou falando rápido em função do tempo mas eu trago rapidamente resultados que muitas vezes são invisíveis para aqueles que legislam ou que falam sobre educação e que portanto como professora como pesquisadora eu trago esses resultados mas eu poderia dizer também da minha prática enquanto professora no cotidiano de sala de aula eu falo dos impactos da educação integral rapidamente três dados aqui eu trago em relação aos impactos institucionais da educação integral então nós temos quase 90% daqueles municípios dos municípios responderam a uma pesquisa realizada em 2013 sobre os impactos do programa mais educação dizendo que incluíram o programa mais educação ou educação integral em seus planejamentos então o programa mais educação que pretendia induzir políticas de educação integral induziu causou efeito nos estados e municípios nas gestões além disso 52% quase desses estados ou municípios evidenciaram que a implantação do programa contribuiu para a criação e atualização de normatizações associadas à educação e finalmente quase 30% desses respondentes declararam que a implantação do Mais Educação impulsionou um programa específico de vínculo com a educação integral isso tudo sinaliza para a criação de um hábito de uma cultura de educação integral em nível federal que foi interrompida que começa a ser interrompida nesse país e depois nos estados e municípios a partir de 2014 sob a justificativa da falta de verba e financiamento e eu falo aqui rapidamente e eu acho que é esse que é o ponto mais contundente desses estudos que é o próprio impacto da participação no caso do programa escola integrada da prefeitura de Belo Horizonte sobre a vida dos estudantes eu trago aqui alguns relatos que eu não vou lê-los eu vou só me referir a eles em função do tempo mas que são essas conclusões são trazidas a partir desse relato um primeiro um primeiro impacto da participação sobre a vida de estudantes estudantes respondentes a essa pesquisa eram egressos da educação integral do programa escola integrada em 2013 eles responderam essa entrevista então o primeiro ponto que eles apontam que é a constituição da participação no programa nas ações de educação integral enquanto uma experiência significativa nós como professores sabemos como é difícil e como nós temos lutado cotidianamente para que a escolarização dos nossos alunos se constitua enquanto uma experiência um marco nas suas vidas e eles os estudantes dizem da educação integral enquanto uma experiência significativa a outra dimensão levantada por esses estudantes é a constituição do programa a construção do programa a contribuição do programa na construção de relações interpessoais significativas o estabelecimento de vínculos com seus pares com os demais estudantes desses estudantes com os próprios professores e com a própria escola um outro dado que eu trago levantado por esses estudantes é como a vivência em educação integral impactou o seu acesso aos bens culturais da cidade muitas vezes reservados às elites que frequentam nós não questionamos eu preciso dizer isso nunca a educação integral que as classes médias e que as elites têm direito quando os pais matriculam os filhos em aulas de inglês na natação mas nós estamos pronto a cortar dos mais pobres a educação integral então um desses entrevistados participavam da montagem da feira hippie e ele diz que o único lugar da cidade que ele conhecia era o parque municipal René Gianetti porque estava em frente aonde ele trabalhava aos domingos de manhã e que a partir da participação das atividades de educação integral ele teve a oportunidade de conhecer espaços diversos que são públicos e de direito dessas crianças caminhando já para o fim dizendo das atitudes e valores então eles dizem da relação entre as atividades que eles participavam e a construção de atitudes e valores que inclusive os prepara para o mundo do trabalho que atitudes que eram esperadas deles a partir das vivências contribuíam para a vivência que eles passavam até agora como jovens aprendizes como é o caso do Júnior um dos entrevistados finalmente e esse é o calcanhar de Aquiles aqui a educação integral cotidianamente há 10 anos colocada em xeque em função dos alcances acadêmicos dizem que a educação integral não melhora e deve não melhora o desempenho dos estudantes inclusive a mesma fundação Itaú que em 2016 fez essa fala em 2009 tinha realizado uma pesquisa em Belo Horizonte afirmando que sim existiu o impacto da educação integral sobre o desempenho acadêmico dos estudantes esses gráficos eles mostram o comportamento do desempenho em português e matemática de estudantes de educação integral eles de fato dizem eles não são conclusivos porque o desempenho acadêmico ele é multidimensional eu não posso dizer que uma experiência única na vida de um estudante vai modificar o desempenho acadêmico dele mas as falas das experiências dos estudantes nos levam a concluir o quão significativo é a participação na experiência de educação integral sobre o desempenho acadêmico uma das entrevistadas que a Marcela tinha evadido da escola por um ano e ela diz que a partir e a gente sabe quais são os índices de evasão escolar nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio e o relato da Marcela que a partir da participação no programa ela deixa de desejar sair da escola a partir do estabelecimento do vínculo além do mais a Ana uma estudante tímida que também tinha o seu desempenho acadêmico comprometido em função da sua postura diz também exatamente do empoderamento para tirar dúvidas no ambiente de sala de aula e eu não posso deixar de dizer que claro quando eu pensei o que eu diria que poderia contribuir numa discussão de educação integral é que sim a educação integral ela tem limites há dez anos nós discutimos a precarização dos trabalhadores envolvidos na educação integral os baixos salários o não vínculo no caso de Belo Horizonte com o município a não realização de concursos públicos nós há dez anos discutimos a precarização dos espaços onde a educação integral ela é realizada mas o que me parece comum em relação a postura desse governo estadual e do governo federal é que as críticas inviabilizam é como se elas fossem justificativas para que a única solução é o extermínio do que tem problema e o que eu trago através dessas imagens do frato que a gente tem que encontrar possibilidades de acerto reconhecer erros reconhecer limites não tem que significar a supressão de direitos não somos nós que temos que não ter acesso a direitos em função de limites que devem ser assegurados pelo Estado porque educação é um direito finalmente o que eu teria a dizer eu teria a dizer que quando a gente discute a continuidade ou não de educação integral a gente tem que discutir que não existe qual é a concepção de educação se eu digo que educação integral não deve mais existir então o que eu estou defendendo na minha concepção e eu faço isso coro com uma porção de outros acadêmicos e pesquisadores e estudiosos que só existe a educação se ela for integral se a gente está aqui para discutir se a educação integral deve acabar a gente está acabando com a educação um segundo ponto que a educação integral ela é potente em si mas ela é potente porque ela amplia a nossa noção de direitos ela inclui no direito à educação o direito ao cuidado o direito a uma vivência digna dos nossos estudantes o direito à mudança dos currículos escolares que muitas vezes são excludentes e nesse sentido ela promove uma discussão sobre a democratização da educação e da escola pública e aí eu não posso deixar de dizer que ela reivindica e talvez por isso ela esteja em xeque neste momento que a educação está em xeque a dimensão autoral da educação nós não queremos mais formar estudantes para estarem preparados simplesmente para esse mercado de trabalho que hoje vivemos uma crise quantos de nós com diplomas não tem um lugar no mercado de trabalho nós queremos uma educação nós queremos uma educação com potencial transformador e para ela ser transformadora ela precisa ser integral obrigada obrigada Bárbara nós vamos me permita só os deputados se nós pudermos passar brevemente para o diretor e na sequência a gente mantém a ordem diretor Manuel Pereira da escola estadual professor Batista Santiago eu cumprimento a mesa da pessoa da deputada Beatriz a nossa secretária de educação Júlia Santana e eu estou aqui para falar da minha experiência enquanto gestor à frente de uma escola sobre a educação de tempo integral eu acredito que todos nós estamos aqui em prol dessa continuidade sim e acredito que em momento nenhum está se discutindo aqui acabar com a educação em tempo integral porque seria um retrocesso e eu não acredito que o governo que aí está que já apresentou melhoras significantes no processo de conduzir as escolas venha fazer isso com certeza a educação em tempo integral ela contribui 100% para que os alunos eles tenham condição de realizar coisas que na verdade não teriam se não estivessem participando da educação em tempo integral os quatro pilares da educação ele fala o aprender a conhecer o aprender a ser o aprender a fazer e o aprender a viver então nós precisamos dessa continuidade do tempo integral mas também precisamos enquanto diretores de condições para que esse tempo integral aconteça a deputada Beatriz citou mais educação então eu dou o exemplo da escola professor batista santiago que nós tínhamos o mais educação nós conseguimos eu entrei na escola na gestão da escola em 2012 não tinha mais educação nós conseguimos mais educação em 2015 tivemos em 2015 2016 em 2017 acabou o mais educação nossa escola não foi mais beneficiada com a verba do mais educação a secretaria a SEE ela quis dar a continuidade pela ampliação do tempo integral mesmo nas escolas que não tinham o mais educação e eu tenho que verbalizar isso aqui porque desde 2017 eu estou assinando um termo de compromisso que ele não veio para a manutenção da escola aí vocês podem me perguntar como é que nós conseguimos nós conseguimos com as parcerias que a gente tem com eventos na escola para que a gente conseguisse manter o tempo integral mantivemos com qualidade o tempo integral mas eu falo aqui pelos diretores que nós também não podemos continuar dando jeito para que as coisas aconteçam então nós precisamos de ter o apoio e esse apoio quando eu falo apoio é em todas as áreas o apoio financeiro ele tem que acontecer é de extrema importância para que nós possamos dar continuidade ao processo às nossas crianças para que elas consigam desenvolver essas parcerias elas são muito interessantes sim mas muitas vezes nós conseguimos marcar o museu para levar as crianças como a doutoranda aqui falou muito bem os espaços das nossas crianças dos nossos jovens eles não conhecem a nossa cidade né então a educação no tempo integral dá eles essa oportunidade mas muitas vezes nós conseguimos agendar um museu mas não temos como levar porque não temos condução né às vezes a gente consegue parceria a gente consegue uma verba é mas e quando a gente não consegue né então nós precisamos sim e eu acho muito importante manter sim porque é é de extrema importância como eu já falei a escola integrada mas ela tem que ser com qualidade e com currículo né não simplesmente ampliar e nós temos três mil e tantas escolas com tempo integral mas não funciona né então ela tem que funcionar nós precisamos que a escola tenha qualidade a escola em tempo integral eu acredito que todos nós aqui estamos em prol dela e ela é de extrema importância para esse desenvolvimento dos nossos alunos sim para os alunos principalmente que estão em vulnerabilidade né deles passarem um tempo dentro da escola e terem oportunidade de estar de aprender e de estar fora né de outras áreas que os levariam a decadência muito obrigado gente obrigada diretor pessoal nós temos um limite de tempo da presença da secretária mas que a secretaria permanecerá então haverá uma substituição e como eu havia dito a proposta nossa é que nós possamos fazer uma audiência pública que a gente consiga tirar encaminhamentos enquanto comissão de educação não é então eu vou retomar a palavra para a secretária em função do seu limite de agenda e gostaria secretária eu não eu tive que sair em alguns momentos na organização aqui na condição dos trabalhos eu não vi a secretaria informando pode ter se informado mas eu posso não ter visto qual é o impacto da redução de 111 mil para 30 mil 111 mil para 30 mil alunos e 1640 escolas para 500 qual é o impacto da redução de pessoal de professores pedagogos auxiliares de serviço qual é a diferença em relação a isso que eu não vi sendo informado para que nós possamos fazer os nossos debates aqui na sequência a gente retoma e aí após a sua palavra será o deputado coronel santo agradeço muito o primeiro ponto a gente vai deixar então a subsecretária de educação básica a Ingeniana Faria responsável da anotação dos comentários combinei com a presidente que nós não nos pronunciaremos mais esses comentários todos serão anotados para que nós levemos para esse planejamento da ampliação Ingeniana estará acompanhada da coordenadora do programa Daniela queria agradecer muito o destaque que alguns deputados deram a nossa participação aqui nesse momento de crise ela será constante é compromisso nosso quando esse governo assumiu ele assumiu sim sabia o problema e ele tinha um compromisso claro grande parte dos eleitores mineiros reconheceram isso elegendo o governador de que haveria situações muito delicadas para serem debatidas e elas para serem debatidas precisam de presença e é por isso que eu estou aqui e agradeço o convite estarei sempre que a minha agenda permitir e que for convidada sobre a colocação da professora Mônica do Sindyut eu queria destacar que eu como ela trabalho para a garantia da qualidade da educação mineira não viria para esse posto se eu não estivesse comprometida diretamente exclusivamente é importante que se diga com o objetivo único de garantir a qualidade da educação a melhoria mas para conseguir melhorar a educação a gente tem que conseguir pagar o que a gente diz o que a gente anuncia então a gente tem que conseguir pagar ônibus a gente tem que conseguir pagar folha a gente tem que conseguir pagar alimentação lamento muito que a gente nessas duas horas aqui não falou e eu gostaria de ter falado mais da situação delicadíssima que foi ter alunos nessa rede sem merenda num governo claramente com tendências e preocupações sociais não sei o que foi debatido nessa casa e continuo sem saber sobre a colocação da deputada Marília Campos acho que ela já se retirou eu lamento porque assim ela vem agendando reuniões comigo e vem tendo tido por questões pessoais familiares adiando seria muito importante conversar com ela pessoalmente acho que a gente conseguiu reagendar agora eu queria perguntar para ela se os eleitores dela não vieram procurar pela ausência de merenda nessas unidades escolares ao longo do ano passado essa impressão ela falou de que a situação está pior eu gostaria de saber se no momento de suspensão de repasses aos prefeitos de não pagamento de salário de atraso da folha não havia essa percepção de que estava muito ruim esse estado agora está conseguindo repassar como alguns dos diretores aqui falaram e eu mais uma vez agradeço parabenizo começou a repassar recursos para as escolas novamente será que a deputada não teve nenhum caso de um eleitor dela que estava reclamando das dificuldades de falta de repasse pelo governo anterior desses recursos para escolas isso que eu me pergunto mais uma vez nós temos falado e eu volto a pedir essa casa por favor precisamos nos aprofundar nas questões de financiamento da educação gente a situação está muito grave a cada mês e volto a dizer o que eu disse na última audiência esse estado fica endividado em mais de um bilhão de reais se a gente for falar de melhoria da educação e aí eu parabenizo e agradeço a Bárbara gostaria de convidá-la para a discussão sobre a efetiva matriz de tempo integral vai ser fundamental Bárbara contar com a tua presença não sei onde ela está Bárbara por favor vai ser um prazer agora um chamamento também num estado quebrado num estado em que está em profundas dificuldades especialistas em educação precisam entender de financiamento de educação Bárbara é fundamental e pessoas de financiamento precisam entender de educação eu acho que esse estado também sofreu muito tempo porque as pessoas que entendiam de financiamento não entendiam de educação e as pessoas que entendiam de educação não entendiam de financiamento há um desafio grande aos especialistas das universidades e o FMG é um dos polos da educação do estudo de educação há uma urgência de que esses especialistas que estão se formando nos doutorados de educação discutam também financiamento nós temos nós temos o índice constitucional o qual é fundamental mas Bárbara entenda houve nesse estado 29 bilhões de restos a pagar nós temos o orçamento mas pela dificuldade de receita não há um financeiro então há um comprometimento na despesa e a incapacidade de pagamento nós precisamos fazer uma educação que seja de boa me desculpe ficar de costas que seja de boa qualidade e a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente tiver equilíbrio financeiro para pagar essa educação então assim acho que você como eu acredita também que educação integral é uma educação que precisa ser discutida na sua totalidade a matriz curricular de uma educação integral precisa contemplar também essas disciplinas que estão no contraturno isso é o que vem se discutindo de mais moderno na educação quando a gente conseguir dar garantia esses professores esses alunos da progressão eu acho que a gente tem um grande ganho então queria te convidar para participar dessa discussão e vai ser muito importante além disso eu queria falar também sobre uma fala do vereador Arnaldo vai ser importantíssimo usar a experiência da prefeitura de BH para a expansão do tempo integral sustentável do Estado coisa que não há agora mas é importante se destacar e aí mais uma vez que só de boa vontade a educação não avança boa vontade não paga salários de professor não paga merenda de aluno não paga ônibus não paga o transporte que o deputado Arlen Santiago falou com muita propriedade é fundamental educação é o serviço contínuo e mais utilizado num país e eu não estou falando só de Brasil de Minas Gerais então se a gente só falar de boa vontade a gente vai ficar aqui anos e anos a Bárbara com o estudo todo cuidadoso dela nós lutando nós falando a gente falando do que a gente acredita cada um de nós mas as palavras vão ao vento porque o que a gente precisa para pagar profissionais para pagar alimentação para fazer reformas em escolas para dar a dignidade dos diretores tenderem conforto de explicar como é que essa parceria para conseguir pagar merenda diretores estão constrangidos para isso então assim a gente precisa conseguir fazer efetivamente a discussão sobre financiamento da educação estou aguardando com muito prazer essa discussão nessa casa volto a pedir fiz esse pedido na minha primeira visita acho que a gente tem que começar a discutir também e aí vale a pena destacar isso não há cortes na educação Bárbara e todos esse orçamento está mantido o que há é dificuldade de honrar os compromissos financeiramente e isso é muito importante que haja o debate isso é muito importante não há cortes na educação há um esforço de se fazer uma educação que possa ser financiada naquele próprio ano orçamentário e que não vai levando restos a pagar indiscriminadamente como aconteceu no governo anterior o governo anterior herdou um estado praticamente sem restos a pagar entregou um estado com 28 bilhões de reais de restos a pagar isso é uma responsabilidade profunda não dá para fazer ampliação não dá para falar de direito social se você não consegue pagar a merenda de aluno não dá para falar deputados clamo falemos disso vocês são os grandes defensores dos direitos da sociedade vamos falar de financiamento mais alguns pontos Igor Dadeong colocou as profundas dificuldades nós vamos trabalhar agora eu estou voltando para a secretaria eu quero me debruçar sobre as questões de responsabilidade administrativa de diretores nesse ano que passou diretor que foi responsabilizado administrativamente sobre mau uso de recurso no ano que passou deve ter uma explicação da secretaria de como a secretaria administrou os recursos que foram passados aos diretores diretor mais uma vez merece respeito não é viabilizando o uso da cantina não é dizendo resolve aí que a gente vai fazer essa educação melhorar diretor Manuel agradeço muito as colocações tenho compromisso com o senhor e com todos os diretores dessa rede de respeito de dar boas condições de trabalho para que os senhores consigam também apoiar professores famílias para conseguir fazer finalmente essa rede melhorar a educação deputada Beatriz eu acho que houve uma confusão o mais educação infelizmente como a senhora colocou foi suprimido sim o que aconteceu recentemente foi a manutenção do programa estadual de tempo integral mas não houve a capacidade do financiamento da merenda estadual há essa definição do FNDE do órgão responsável por isso no MEC no Ministério de que o PNAE é uma complementação de algo que deve ser garantido no âmbito estadual é desse repasse que eu estou falando não é do mais educação esse que foi suspenso esse que foi transferido ao longo de quatro dias e os outros 141 dias foram esquecidos pelo governo anterior é disso que eu estou falando aluna Amália Amália eu quero que daqui a dois três anos eu fui aluna como você da educação integral também gosto muito de música clássica também tive ótimos professores de música e a gente só vai conseguir melhorar se tiver merenda na escola se tiver material para vocês estudarem se a gente estiver conseguindo pagar professor em dia professor merece respeito precisa receber em dia se diretor não tiver que dar o jeito dele na minha escola e acredito que na sua até dois anos atrás ou três anos antes do Estado declarar a calamidade financeira se tinha respeito o que a gente vai trazer de volta esse ano é respeito responsabilidade o que a gente vai trazer de volta esse ano é qualidade na educação por isso o convite para nosso especialista a gente precisa debater matriz curricular formação de professores lamento não termos falado nessas duas últimas horas sobre formação de professores aplicação do currículo de referência de Minas Gerais isso foi um movimento lindo feito ao longo do ano passado essa rede conseguiu Bárbara não é? você deve ter acompanhado isso essa rede conseguiu construir um currículo uma rede imensa esse currículo vem agora para o momento de implantação nessas escolas que a gente vai manter nessas 500 escolas elas se tornarão referência desse currículo isso vai ser expandido com uma matriz responsável com dinheiro para pagar professor merenda dando respeito para o diretor então Amália esse compromisso é meu contigo e com todos os seus colegas e com todos os alunos que estão aí nos anos anteriores a gente vai fazer uma linda expansão disso deputada Ana Paula a senhora não teve oportunidade de estar aqui no início e por isso eu só queria complementar algumas informações essa situação calamitosa do repasse de merenda também impacta enormemente a vulnerabilidade dos alunos passar um ano inteiro repassando só quatro dias de merenda é um no mínimo eu não consigo nem falar a palavra porque eu acho que a senhora imagina qual é ela tem cinco letras então isso é calamitoso esses alunos vulneráveis ficaram sem receber merenda deputada esse estado repassou quatro dias quando deveria ter repassado 145 dias o que a gente tem condição de manter agora é respeito com equilíbrio financeiro e o cuidado que nós tivemos a senhora é super sensível a isso e é essa luta que a gente segue junto também priorização daqueles mais vulneráveis o indicador utilizado para a manutenção do programa foi justamente o indicador socioeconômico de cada um dos alunos nós estamos mantendo essa oferta nas escolas mais vulneráveis chegou um momento em se pensar no IDEB sabe deputada só que eu acho que a situação é tão urgente de apoiar aqueles mais fracos que se a pessoa não tem dinheiro para comer se a pessoa não tem com quem deixar o seu filho o IDEB infelizmente vem depois a gente tem que garantir a proteção aos mais vulneráveis então tem aí nós esse compromisso nós estamos mantendo naquelas escolas onde os indicadores de vulnerabilidade são os mais graves tá certo sobre a questão indígena eu acho que houve um mal entendido a minha equipe vai enviar a comissão e aos deputados um esclarecimento sobre tudo que foi resolvido solucionado a informação que eu tenho é que aquelas demandas que foram colocadas na reunião foram totalmente atendidas eu só lamento eu gostaria de ter lhe mandado como eu lhe prometi um ofício comunicando essa solução foi um erro meu eu peço desculpas mas a gente vai a partir de amanhã construir esse ofício e lhe enviar qualquer eventual situação delicada ainda nessa prestação de serviço nós vamos solucionar imediatamente tá sobre a questão dos professores que seguem nesse 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 programa nós temos aí agora agora vão ser abertas as turmas hoje eu estou chegando na secretaria para conhecer no detalhe essa comunicação as turmas começarão a ser criadas deputada os professores começarão a ser alocados nessas turmas e a gente vai ter esse número preciso mas assim em termos gerais fazemos uma regra de três e calculamos esse impacto o que é difícil dizer quantos serão impactados porque nós entendemos que a partir da disponibilidade de cada pessoa ela consegue pegar mais uma turma ou menos eu não consigo falar nesse número agora mas o que eu entendo é que esse impacto é um impacto relativo igual ao impacto do aluno volto a dizer e aqui é fundamental agradeço muito Amália a sua presença é para você que todos nós estamos aqui mais do que mais do que mais do que eu estou encerrando a minha fala se a senhora puder deixa ela concluir nós vamos dar sequência nossa audiência pública ela vai continuar mais do que para qualquer movimento o compromisso é com a melhoria da educação eu garanto a vocês se a gente conseguir seguir nessa linha de firmeza compromisso com a qualidade cuidado com a operação nós em breve comemoramos uma ascensão nos nossos indicadores de aprendizagem e essa vitória será de todos nós principalmente daqueles que tiverem coragem de enfrentar as situações mais delicadas em prol da melhoria da qualidade da educação eu agradeço muito e parabenizo a comissão obrigado nós agradecemos a presença da secretária Júlia Figueiredo e convidamos Geniana Faria subsecretária de educação básica e Daniela Rocha coordenadora de educação integral do ensino fundamental a comporem a mesa dos trabalhos dessa audiência pública na sequência passo a palavra para o deputado estadual coronel Sandro senhora presidente Beatriz Serqueira secretária ainda presente aqui senhoras deputadas senhores deputados professores diretores e convidados que estão aqui presentes e em especial um cumprimento meus companheiros aí os vigilantes acampamento está firme ainda depois eu vou lá fazer visita a vocês está bom a primeira coisa que eu gostaria de deixar registrada aqui na minha fala é que eu sou a favor da escola integral principalmente por duas razões a primeira é de ordem técnica por tudo aquilo que já foi falado aqui dos resultados positivos que os esforçados diretores aí conseguiram cada um a sua maneira mesmo com as dificuldades de financiamento com as dificuldades de um padrão específico para o desenvolvimento das atividades conseguiram alcançar eu acho que na escola integral é consegue-se contribuir para a socialização da criança e do adolescente com mais eficiência cria-se um espírito de corpo entre eles pelo maior tempo de convivência além além de colocá-los habilitados a exercer uma outra atividade desenvolver uma habilidade então essa é a razão técnica somada a todas as outras razões positivas que aqui foram especificadas e a outra é de ordem afetiva eu sou eu fui aluno de uma escola em tempo integral no espírito santo de 1979 a 1981 muitos aqui não eram nascidos na escola agrotécnica federal de colatina então eu fiz o curso técnico em agropecuária não sei se tem algum técnico em agropecuária aqui presente mas como que funcionava aquela escola e dentro daquilo que a secretária falou as disciplinas dos dois turnos elas estavam inseridas na matriz curricular porque é um curso que funciona com uma parte teórica e uma parte prática que são as disciplinas práticas então eu aprendi em sala de aula sobre agricultura sobre plantação de milho e a tarde a gente estava no campo para desenvolver essas atividades junto a plantação de milho ou junto a bovinocultura suínocultura enfim de acordo com o calendário escolar na maioria das vezes a gente colocava era uma enxada mesmo no ombro e ia lá para cuidar da roça tá certo é e naquela época alguém especificou aqui que as escolas em tempo integral já existem há algum tempo no brasil pelo menos nessa área da agropecuária nós tínhamos 32 escolas no brasil vinculadas ao ministério da agricultura naquele momento acho que não era nem ao MEC bom feito esse primeiro registro gente agora nós temos aqui avaliar estamos aqui para isso como vai ser essa escola em tempo integral aqui em minas gerais porque ela tem que ser financiada não é justo pedir aos diretores que implementem o modelo e não dar aos diretores as condições para que eles o façam é tremendamente injusto não acho também que a escola e aí não só a escola de tempo integral é as crianças e adolescentes que tem é que estar lá e nós temos o dever com eles de colocá-los na escola eles não devem estar lá por causa da alimentação embora eu entenda que muitos estão lá também por causa da alimentação não devem estar lá porque a mãe ou o pai ou a família não tem com quem deixá-los não deveriam estar lá por isso deveriam estar lá simplesmente para aprender para serem educados porque essas questões alimentares questões de segurança questões sociais deveriam estar sendo cuidadas por outras áreas mas infelizmente isso ainda não acontece então a gente entende que no momento aceita essas razões e que muitas crianças principalmente em regiões carentes como relatou aqui uma diretora lá de Minas Nova salvo engano que muitas crianças vão porque tem que se alimentar a gente entende isso mas nós temos que superar esse modelo assistencialista dentro da escola uma outra oradora que me antecedeu quase no início ela fez menção a questão de resultados que não se eu tiver incorreto aqui na observação alguém me corrige se ela estiver aí ela disse nós não podemos ter só como referência o resultado porque na escola tem outros ganhos acho que foi a ideia da fala foi mais ou menos essa não diretora os outros ganhos também são resultados agora o resultado principal que se busca numa escola e quando ele não é alcançado isso frustra todos da comunidade escola e principalmente o professor imagina a professora aqui do ensino fundamental alfabetizadora ela investe o seu tempo investe aquele conhecimento aquela habilidade que ela tem para ensinar para alfabetizar o aluno e chega no final do período não consegue é frustrante imagine o professor de português de matemática de física de química que está ali em sala de aula que teve um tempo anterior para preparar aquela aula e ensina ensina e lá na frente o aluno não apresenta o resultado é frustrante eu fiz essa introdução sobre a questão do resultado porque em todas as atividades que a gente vá desenvolver não tem como dissociar esse investimento de um resultado eu não estou falando de resultado financeiro naturalmente o resultado que nós queremos depois das atividades educacionais é que aquele que estava ali aprendendo que ele realmente tem aprendido e aprendido então é por isso que eu relembro aqui para os professores diretores e o público que está aqui primeiro sobre a questão de investimento eu não acho que seja gasto quando se fala de educação é investimento há um erro histórico no Brasil sobre a repartição desses investimentos na área de educação para que os senhores e as senhoras tenham uma ideia hoje de todo o montante aplicado na educação no Brasil 70% é destinado ao ensino superior e 30% em média é destinado ao ensino fundamental e ao ensino médico eu não diria nem que deveria fazer uma inversão eu acho que no ensino superior tem que continuar com esse montante de investimento mas o que é investido no ensino fundamental e no ensino médio é muito pouco se considerado o que é investido no ensino superior há há e sim uma distorção que ela em algum momento vai ter que ser enfrentada se me perguntarem as razões e as origens existem inúmeras que não vem ao caso a gente entrar em detalhes aqui agora mas por exemplo no ensino médio e até a quinta série no ensino fundamental o Brasil gasta anualmente 11.700 reais com alunos investe por cada aluno no ensino médio também é esse valor nos países pegando aqui um grupo de talvez 40 dezenas de países aqui que integram a OCDE esse investimento médio ele é de 21.200 reais é o dobro aí a gente percebe que o Brasil na questão do investimento no ensino fundamental e no ensino médio está entre os últimos que fazem esse investimento há uma inversão quando se trata do ensino superior no ensino superior o investimento do Brasil é 36 mil reais por estudante isso aproxima o Brasil de alguns países da Europa e a gente supera até alguns países desenvolvidos só que na OCDE ainda é um número maior mas não tão discrepante quanto é em relação ao ensino fundamental e ao ensino médio eu falei de resultado e é importante que a gente tenha isso aqui em mente gente anualmente eu vou citar um que todos sabem a OCDE é a organização para cooperação e desenvolvimento econômico e anualmente eles fazem eles têm um programa internacional de avaliação de estudante a OCDE avalia todos os estudantes que integram esse bloco e lá não tem países só países em desenvolvimento não lá tem países são os países da Europa Estados Unidos Canadá Austrália França enfim estão lá os países desenvolvidos eles fazem essa avaliação estou concluindo presidente aí é que vem a minha indignação e ao mesmo tempo também eu chego até a dizer que é um desespero como é que nós vamos solucionar isso o resultado apresentado pelos estudantes brasileiros é muito ruim o Brasil sempre está entre os últimos países avaliados aí você pega em 2017 dados do sistema de avaliação de educação básica o Saeb que é do MEC para pegar aqui uma pesquisa nossa 71 por 71,67 por os alunos do ensino médio eles fazem isso no terceiro ano do ensino médio tem um desempenho insuficiente em matemática insuficiente é de 0 a 3 numa escala de 10 aí pega o resultado em português 70,88% tem um desempenho insuficiente em português então eu acho que o problema nosso muito menos do que o investimento eu acho que nós precisamos fazer uma redistribuição melhor e também ampliar os nossos investimentos mas existem problemas aí estruturais e conjunturais que tem que ser solucionado no caso da escola integral eu falo assim eu não não concordo que os diretores sejam submetidos a essas dificuldades para poder funcionar um programa sem a melhor condição para isso eu acho que a escola tem que ser aquela que todas as disciplinas estejam na matriz curricular porque esse modelo já se mostrou de sucesso no passado e hoje nos países desenvolvidos que aplicam isso é o que apresenta o melhor resultado então era essa contribuição que eu queria dar aqui para essa audiência pública dizer a vocês que se nós continuarmos tratando isso presidente de forma mais emocional e menos racional nós não vamos conseguir resultados e vai depender muito dos professores nós temos nossos professores são dez mas nós precisamos traduzir em sala de aula essa boa vontade do professor esse amor que ele tem para a profissão para fazer com que o resultado melhore porque se nós temos 70% de alunos que não tem um desempenho suficiente em português e matemática que são a base do conhecimento para que uma pessoa que vá no futuro tem que ocupar o mercado de trabalho ele vai ser professor e sim ele vai ter uma profissão nós temos que preparar eles então esses dados eu estou colocando e registrando aqui para essa plateia não são dados meus são dados de estudos do próprio ministério da educação e cultura então para que nós que defendemos a educação incluímos todos nós deputados incluímos professores diretores enfim toda a comunidade escolar para a gente não ficar à mercê de sempre esses dados serem colocados contra a gente nós temos que fazer alguma coisa para isso mudar aí eu digo que são todos nós mas principalmente aquele que está lá na atividade fim em contato direto com o aluno porque eu não estou deputado Betão não está secretária não está é o professor que está lá e lembrem-se só para encerrar será cobrado mais de quem tem mais a oferecer e vocês professores tem muito a oferecer muito mais então muito obrigado pela atenção obrigado deputado coronel nós vamos passar a palavra agora para a vereadora Lívia Guimarães Carvalho de São João do Rei boa tarde a todas e a todos quero cumprimentar aqui ao presidente Betão e a todos os deputados aos professores e professoras aos vigilantes quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês e quero falar um pouco mais da realidade do projeto Tempo Integral no interior eu sou de São João del Rei e em São João del Rei nós temos 585 alunos em tempo integral nós somos uma cidade com 7 mil estudantes da rede estadual e 585 que estão em tempo integral em 10 escolas no momento eu venho de um bairro que é o bairro do Tejuco lá em São João del Rei que só na escola do Tijuco no Iago Pimentel são 120 alunos que são beneficiados pelo projeto e são 120 alunos que vão ficar sem esse projeto porque pela primeira avaliação pelo IDEB a escola não cumpria mas é uma escola de periferia é uma escola que é uma escola que precisa só nesse bairro são mais de mil habitações do projeto Minha Casa Minha Vida só nesse bairro e o projeto é para quem não tem é para quem não tem oportunidade como a Bárbara disse aqui a gente não discute o projeto de tempo integral quando a gente fala de uma classe média de uma escola privada porque ela já tem acesso a escola de tempo integral é também oferecer para a população acesso à cultura à arte e isso a gente não está oferecendo a gente está discutindo aqui a gente chegou ao ponto de discutir durante a audiência a questão da merenda que vem do governo federal o recurso então nós vamos reduzir para um quarto do projeto de 2018 para 2019 vai para um quarto e ainda vamos prejudicar e aí eu quero atentar para algumas questões a rede municipal tem em São João del Rey e em outras cidades tem o projeto de tempo integral e essas crianças que precisam vão migrar para a rede municipal e aí as escolas estaduais vão começar a fechar e aí o que nós vamos ter que começar a discutir aqui fazer uma outra audiência com outra novamente a secretaria de Estado para discutir a escola que vai estar fechando porque essa é a movimentação política não é uma movimentação política por falta de recurso para merenda não é uma movimentação política para se fechar a escola para jogar em cima do município de novo o município que já arca com vários outros custos agora vai ter que arcar com esse tipo de projeto com a educação integral enquanto nós temos e é exatamente isso que eles querem então a gente eu vou voltar para São João eu vim aqui para defender a escola de tempo integral e eu vou voltar para São João del Rey a 180 quilômetros de distância para falar para as pessoas que olha vai se passar de 1.100 escolas para 500 vai se passar de 111 mil alunos para 80 mil 30 mil alunos é isso que nós vamos ter que voltar eu vou ter que falar para a PAI e mãe de Minha Casa Minha Vida que mora em conjunto habitacional que é melhor passar para a escola do município e aí essas escolas vão fechar e as escolas do município vão ficar sobrecarregadas e aí mais uma vez a educação vai ser prejudicada eu sou filha de professora eu sei o que que o professor passa dentro de sala de aula por vivência por acompanhar minha mãe e aí a gente vai ter que ver aqui vim aqui discutir daqui a um tempo Betão sabe o que aumento de presídio aumento da criminalidade aí não vai ser na comissão de educação que eu vou participar mais não vai ser na comissão de segurança pública isso é uma pena isso é um desrespeito do governo cortar de quem mais precisa e de quem a gente tem que investir na verdade a gente está cortando de quem mais precisa e deixando investir em outras áreas que poderiam simplesmente ser negociadas e a educação mais uma vez mais uma vez é a primeira a apanhar então eu deixo aqui e vou voltar muito triste para São João del Rey e sem ter uma explicação porque o que eu ouvi da secretária de educação foram informações não foram planos não foram metas não foram propostas eu não ouvi uma proposta da secretária eu ouvi justificativas propostas não e eu vim aqui para ouvir propostas e eu espero que ela comece a apresentar propostas para a população do porquê que os nossos jovens que vão ser prejudicados por essa incompetência do governo do estado obrigada boa tarde obrigado Lívia o próximo orador é a deputada Laura obrigada deputado Betão boa tarde a todos eu acho assim é um consenso entre todos nós que a educação integral é fundamental e que deve ser estimulada e que deve continuar mas eu vejo que a discussão aqui tem sido uma discussão muito relacionada à questão das responsabilidades eu acho que todos os governantes eles têm que ter a responsabilidade de fomentar e garantir uma educação de qualidade para as pessoas uma educação de qualidade para as nossas crianças infelizmente foi por falta de responsabilidade dos governos anteriores foi por falta de responsabilidade política que a gente chegou no cenário que a nossa educação está hoje e infelizmente como foi dito aqui já pela secretária de educação na verdade não estão sendo realizados cortes de recurso é o orçamento que existe para esse ano que está sendo utilizado de forma a priorizar aquelas crianças que estão em situação de maior vulnerabilidade social e justamente priorizar os recursos que vão ser importantes não só para a educação dessas crianças no tempo integral para a garantia da dignidade dessas famílias que os pais vão poder trabalhar e também pensando na prevenção à violência porque é fato que a educação integral principalmente se a gente for avaliar em contextos de alta vulnerabilidade social ela gera um impacto muito positivo na prevenção à violência na redução da criminalidade então eu acho que a gente tem que pensar aqui na responsabilidade qual que é a responsabilidade do governo atual a responsabilidade do governo atual é garantir que esses programas continuem mas continuem com qualidade continuem de forma sustentada é muito fácil eu estabelecer ok vamos aumentar as vagas e aumentar a quantidade de escolas mas sem dar a possibilidade o apoio adequado para que esses diretores e esses professores consigam prestar o serviço de qualidade para as crianças então o que a gente vem aqui hoje não é discutir se a educação integral é importante ou não é óbvio que é todo mundo considera que é importante a gente sabe que é mas é avaliar qual que é a responsabilidade é aumentar e garantir a qualquer custo mesmo que a gente tenha baixa qualidade para uma quantidade maior de crianças e que muitas vezes vão continuar às vezes até passando fome na escola quando a gente pensa que no ano passado foi só quatro dias de recurso que foi repassado ou não a gente vai focar naquelas crianças que realmente precisam mais dado que os recursos são escassos e garantir que esse programa ele vai organicamente aumentando com mais qualidade para todos eu sou favorável a segunda opção eu acho que a responsabilidade dos governos a responsabilidade dos políticos é garantir educação de qualidade não adianta só até por questões eleitorais a gente querer expandir sendo que não tem condições de expandir porque você vai estar expandindo uma educação sem qualidade você vai estar expandindo uma educação que não garante que as crianças vão sair da escola com um nível educacional maior do que elas poderiam então eu acho que é isso e quando eu falo de responsabilidade a gente tem que lembrar que a responsabilidade é de cada um de nós a responsabilidade é de todos nós a solução vem de cada um e aí eu acho que não é uma responsabilidade em termos de financiamento da educação não é uma responsabilidade só do executivo a gente precisa pensar soluções juntos é uma responsabilidade de todos os poderes é uma responsabilidade do legislativo sim e é uma responsabilidade do judiciário a gente tem que pensar quando se fala nos altos valores de orçamento que a gente tem para outras profissões e nos professores que não estão recebendo salário em dia isso é justo isso faz sentido para a população não pode ser assim e aí eu quero colocar aqui uma dificuldade que eu venho tendo e que eu acho que pediu apoio inclusive dos meus colegas aqui parlamentares e deputados só no primeiro mês de mandato eu já economizei 257 mil reais que eu teria o maior prazer de mandar esse recurso para a escola integral mas a legislação atualmente não permite esse tipo de coisa então a gente precisa gerar mudanças para que as economias que sejam geradas no legislativo possam de fato ir para onde elas precisam ir que é educação que é saúde que é segurança então é um apelo aqui aos meus colegas deputados lembrando que isso foi inclusive uma das tentativas de realização do vereador que é eu sou deputada estadual de primeiro mandato sou do partido novo que é o partido do governador o vereador Matheus Simões na Câmara Municipal de Belo Horizonte economizou um milhão de reais no primeiro ano de mandato eu na época era assessora dele eu escrevia a emenda orçamentária para a gente destinar esse um milhão para a escola integral da prefeitura de Belo Horizonte e essa emenda não foi sancionada então como que a gente pode pensar numa educação assim a gente vê que o problema aqui é de financiamento mas quando a gente quer destinar recurso infelizmente isso não acontece muitas vezes por questão de vontade política então o meu recado é esse eu acho que aqui a gente tem que pensar em responsabilidades atribuir a responsabilidade ao governo federal é fácil é o que vem sendo feito há muitos anos mas quando a gente não assume que a responsabilidade o problema tem que ser resolvido por nós ou que o problema é a responsabilidade desse governo a educação de qualidade é a responsabilidade desse governo a gente não resolve o problema é muito fácil a gente atribuir as soluções a terceiros vamos pensar em atribuir as soluções a partir das nossas ações muito obrigada obrigada deputada Laura deputado Jean Freire bom dia a todos os companheiros que vieram de tão distante vejam o pessoal aqui do Mucuri do Jequitonha e tantas outras regiões gostaria de cumprimentar a todos vocês cumprimentando aqui a diretora Deise Zezinho a Deise que é diretora da escola onde eu estudei a escola Chaves Ribeiro o sinal é um exemplo de escola na nossa cidade na nossa região e quem entra naquela escola vê a importância também de uma gestão local bem feita são várias questões que nós estamos discutindo aqui mas gestão também é muito importante gostaria de cumprimentar aqui a presidenta dessa comissão a companheira Beatriz e dizer Beatriz que quando a gente vê às vezes as pessoas puxarem aplausos das outras porque hoje em dia nós temos que saber valorizar algumas coisas e desconstruir a política e os políticos não é algo salutar não é algo salutar a política é importante a política é importante os partidos políticos é de fundamental importância e nós não estaremos fazendo bem em nenhuma sociedade se nós desconstruirmos as políticas nós temos que pregar contra os maus políticos que na verdade não são nem políticos política na mais pura expressão da palavra é um dom que vem de Deus para quem quer fazer o bem comum se vocês forem pesquisar vocês vão achar isso então nós devemos sim defender a boa política a política é um lugar de homens e mulheres de bem eu queria iniciar minha fala falando isso nós temos presenças de homens e de mulheres de mal mas não é um lugar deles a política é lugar de homens e mulheres de bem então que nós possamos valorizar a política verdadeira para o bem de toda a nossa sociedade e por que eu que disse isso eu acompanhei eu sou deputado de segundo mandato e eu acompanhei durante os quatro anos onde o meu partido presidia o estado governava o estado de Minas Gerais e presidia o país e foi golpeado onde eu acompanhei a atual presidenta da comissão de educação a Beatriz fazendo uma defesa firme da educação sem se importar sem se preocupar que quem estava no poder era o governador do nosso partido e tem que ser assim isso é ser verdadeiramente ético correto então dizer aqui por exemplo usar dessa tribuna desse microfone para mudar de discurso porque muda o governo eu sempre falei na tribuna eu nunca vou mudar de discurso porque mudou o governo as críticas que eu fazia ao meu governo se permanecer eu vou fazer a este governo os elogios que eu fazia ao meu governo se esse governo acertar eu vou fazer a este governo então gostaria de dizer isso quem acompanhou a Beatriz que é do partido dos trabalhadores era tida inclusive não é Beatriz como às vezes é radical radical ali e radical essa era uma coisa boa quem acompanhou a Beatriz sabe que ela fez isso e cumprimentando ela eu quero mostrar também que o meu discurso ele não é demagógico eu também queria cumprimentar a secretária que daqui saiu primeiro pela firmeza dela de estar aqui já duas vezes e ouvir e escutar a gente entende eu entendo e que não pôde ficar e a outra companheira ficou no lugar então Guilherme e a companheira levem esse meu cumprimento isso é fazer política também de maneira correta independente de questões partidárias eu já estive lá por exemplo por acaso com a secretária onde ela resolveu um problema de uma escola lá em Bandeira que eu levei então eu acho que nós precisamos nos encontrar nisso eu poderia falar mal aqui do PSDB e levar aplausos de uma parte se eu falasse mal do PT ao partido que eu pertenço com muito orgulho levaria aplausos de outra parte é função de todo governante qualquer ele que seja passar a administração melhor do que recebeu e eu digo sem medo de errar sem medo de errar o PSDB passou esse estado ao PT melhor do que ele recebeu o PT passou esse estado ao novo eu tenho certeza disso melhor do que ele recebeu menos pior digamos assim porque não é verdade não é verdade que o governo passado não recebeu restos a pagar não é verdade recebeu e muitos restos a pagar recebeu um estado destroçado mas eu não quero muito entrar nesses detalhes porque também só quem foi falado aqui por exemplo que foi que o Partido dos Trabalhadores em 20 anos na verdade não é 20 nós governamos por 12 esse país foi falado aqui que o partido sucateou a educação olha gente pelo amor de Deus nós temos mais jovens pobres e negros nós temos mais jovens de todas as raças hoje na universidade temos ou não temos nós temos mais instituto federal nesse país temos ou não temos nós temos mais universidade nesse país ou não temos nós temos pro une nós temos fiéis nós temos ciências sem fronteiras nós temos mais educação ou seja nós não podemos jogar para a galera nós não devemos falar isso é função de todo governante passar o estado o país melhor que recebeu e eu sei Guilherme que e falo isso aqui quero fazer elogios a você também que vem aqui como vice-líder do governo fazendo esse diálogo sincero e honesto e olhando nos nossos olhos e tendo atenção para conversar conosco quero fazer esse elogio aqui a você eu sei que você e a secretária sabe o valor do ProUni sabe o valor do Fies da universidade eu venho de uma região onde nós nem sonhávamos ter universidade o Vale de Equichão e Mucuri hoje nós estamos em universidade e o que nós estamos vendo gente é que nos últimos dois anos aí sim a educação está sendo desmontada aí sim está sendo a gente fala tanto em ciência e tecnologia tiramos dinheiro de ciência e tecnologia essa semana nós tivemos um café lá na UFMG onde nós fomos provocados nisso em somar força junto com a instituição que se projeta para o Fafamig então nós temos que ter a coragem de discutir isso assim como eu já falei para o Guilherme que algumas situações como contratos absurdos milionários tem que ser revisto sim nós já dialogamos você sabe do que se trata mas não é destruindo não é pensando em retirar situações que deram certo que nós vamos melhorar por isso que independente de questões partidárias todos nós temos essa função se algo deu certo nós não podemos medir esforços para melhorar não é mudar o nome não é mudar a cor de um prédio porque foi outro partido que fez é não medir esforços para melhorar aquela situação para permanecer com aquilo que deu certo eu realmente sonhava em acordar e ver assim olha nós hoje vamos discutir como aumentar as escolas em tempo integral mas da semana passada para essa eu estou sendo bombardeado de mensagem e faço questão de responder todas que eu vejo de professoras de diretoras de alunos dizendo dessa possível situação que nós podemos ter no nosso estado e aí eu preciso sensibilizar os governantes eu preciso sensibilizar e eu não vou conseguir sensibilizar ficando nesse joguete de dizer quem fez mais quem fez menos de quem errou de quem não errou ou então vamos falar mal de todos os políticos aí eu recebo aplausos de todo mundo porque falar mal de política é bom eu não posso ficar nesse joguete eu tenho que realmente colocar olha o meu mandato fica aqui à disposição vamos dialogar juntos vamos sair dos ar-condicionados e vamos entrar nas escolas onde tem tempo integral vamos ver se mudou a vida daquele estudante se ele melhorou o rendimento porque se ele melhorou nós temos que tirar recursos de outros lugares para colocar aí vem a questão da gente ter prioridades e na nossa vida é feita de prioridades e de escolhas e a educação tem que ser uma escolha e eu acho que é isso que nós devíamos fazer seja por exemplo como eu ouvi falar por exemplo vamos supor que o aluno vai lá para comer só sabe a importância do que é ter fome quem já teve quem já teve fome e eu sou filho de uma que com muito carinho a gente chama de merendeira o Zezinho também é filho de uma e eu sei o que foi a importância da comida da escola na minha vida então que seja prazer isso ah o aluno vai lá porque os pais não tem onde deixar só sabe a importância de não ter onde ficar a tarde ou de manhã quem não tem onde ficar os meus filhos eu e minha esposa somos médicos eles diziam que não queria ser médico e médico não tem tempo para ficar com os filhos desde novinho eles falam isso meu filho diz que queria ser professor porque dá aula à tarde e fica com os filhos de manhã ou dá aula de manhã e fica com os filhos à tarde ainda que minha avó fala que professor ganha pouco eu quero ser professor ele dizia não sabe ele o que o professor faz que também eu quero chamar a importância aqui nós estamos lutando pelo tempo integral do aluno estamos e o professor tem tempo de trabalho integral porque ele dá aula de manhã e prepara a aula à tarde ou ele dá aula à tarde prepara a aula de manhã e faz prova tem três jornadas e ainda muitas vezes tem que fazer o almoço a janta cuidar dos filhos então nós temos que dizer isso também como está a saúde de quem está cuidando dos nossos filhos nas escolas e aí nós temos várias propostas uma delas Guilherme é a gente criar as escolas irmãs chamando por exemplo as escolas privadas para essa discussão uma escola rica privada poder ser irmã de uma outra escola mas nós não devemos de hipótese nenhuma nenhuma pensar em acabar com esse programa em diminuir que seja esse programa eu acho que nesse momento para terminar minha fala meus companheiros e companheiras nós temos que fazer uma pergunta não vamos aliás nós temos que pensar o seguinte não vamos perguntar o que vamos fazer da escola de tempo integral vamos esperar e veremos o que essa escola fará dos nossos jovens muito obrigado obrigada com a palavra deputado estadual Guilherme boa tarde senhora presidente boa tarde a todos que nos acompanham heróis da resistência que estão aqui desde cedo o auditório já um bocado mais vazio agora é um prazer falar depois do senhor doutor Jean porque é um sopro de lucidez de clareza para a gente poder caminhar com um bom debate e bom debate eu acho que é o que a gente mais precisa aqui porque eu tenho visto muito discurso que lembra mais campanha do que busca de solução eu vejo muito discurso repleto de palavras muito bonitas inclusive dizendo que não olha para os números olha para as pessoas de que com boa vontade tudo se resolve e não é verdade a gente não vai pedir para o professor parar de receber seu salário e trabalhar por boa vontade a gente não vai pedir ao vigilante que também volte para as escolas por boa vontade qualquer ação pública qualquer política pública demanda recursos demanda dinheiro e se é uma verdade muito grande que esse estado foi entregue ao nosso governador com 28 bilhões de reais em dívidas vencidas e não pagas uma outra verdade igualmente incômoda é que a cada mês que se passa pelo nosso orçamento a gente ainda tem um rombo de mais um bilhão de reais a cada mês a gente precisa escolher um bilhão de reais em servidores ou fornecedores ou programas que vão levar o calote e que vão ficar ameaçados de não funcionar é terrível a situação e uma situação terrível como essa demanda que a gente vá além das palavras bonitas que a gente vá além dos discursos de boas intenções que a gente comece a fazer decisões difíceis que levam necessariamente a ter que fazer escolha de prioridades fui convidado pela colega Marília a debater os problemas gerais e como resolvê-los e lamento que seja dessa forma o convite proposto porque deu a entender que ela não quer discutir os problemas micro os problemas concretos como se fôssemos esperar mais quatro anos para que a solução da lei Candir venha magicamente afastar todos os problemas do nosso estado nós queremos que a lei Candir venha afastar os problemas do nosso estado nós queremos que a lei Candir seja revogada nós vamos trabalhar para isso mas enquanto isso não acontece a gente não vai permanecer de braço cruzado a gente vai trabalhar e vai fazer as escolhas difíceis que são necessárias no presente para resolver cada micro problema que a gente encontra porque de problema em problema a gente vai melhorar a educação nesse estado eu tenho muita confiança nisso porque eu tenho muita confiança em quem está gerindo a educação no nosso estado a secretária Julia Santana ela trabalhou no Rio de Janeiro na subsecretaria de educação lá e ela recebeu um estado que estava em penúltimo lugar nacional no IDEB ao término da sua gestão o estado estava em quarto lugar é um feito admirável que eu acredito que está sendo trazido para o nosso estado e que a nossa educação vai melhorar mas antes que a gente comece a colher o resultado disso a gente vai ter que passar pelo tempo das escolhas difíceis e das escolhas amargas não está havendo corte nenhum em orçamento a educação não está recebendo corte nenhum o que acontece é que o nosso orçamento é uma fantasia o nosso orçamento não reflete a realidade o nosso orçamento não reflete o que o estado de fato arrecada ele prevê receitas que não se realizam então as despesas que ele prevê também não podem se realizar porque receita e despesa no papel podem fechar bonitinho mas quando o dinheiro não entra não tem como pagar a conta e a gente tem esse rombo de um bilhão de reais a gente precisa conversar sobre ele então quando a gente vai estabelecer prioridades e percebe que é impossível manter todas as ações tais quais previstas hoje em orçamento a gente percebe que a gente tem que fazer alguns cortes não de orçamento mas que a gente tem que fazer cortes de programas que não estão dando o resultado esperado então doutor Jean sua pergunta foi muito boa é a gente avaliar se melhorou o rendimento porque o senhor fala que se melhorou o rendimento a gente tem que mover mundos e fundos para manter o programa e a solução que a gente encontra quando a gente analisa os dados do mundo real esse inconveniente que vem se meter no meio dos discursos bonitos quando a gente analisa os dados do mundo real a gente vê que não melhorou o rendimento que a educação em tempo integral infelizmente não teve esse efeito e que a gente está gastando um dinheiro que é muito importante para que a gente possa melhorar o acesso à educação amplo para toda a rede com aluno sim a educação é um investimento eu tenho certeza disso nós tratamos como isso mas ela não está dando retorno é um investimento que não está dando retorno nesse caso então o que é necessário fazer eu gostaria de prosseguir e eu conto que as pessoas nossos profissionais de educação vão ter a educação necessária para a gente poder dialogar infelizmente o senhor não tem demonstrado a educação necessária para a gente poder dialogar mas eu confio que os profissionais de educação vão fazer isso infelizmente a escola em tempo integral não tem dado os retornos desejados ela não tem feito uma melhoria de rendimento mas ela já demonstrou um importante papel a cumprir que é um papel que já foi ressaltado várias vezes por todos aqui que é o papel do acolhimento que é o papel de promover uma proteção social para alunos que estão em vulnerabilidade esse papel de acolhimento estava sendo absolutamente frustrado pelo Estado da maneira que estava sendo realizado ano passado porque que forma de acolhimento é essa que não tem nem dinheiro para merenda que forma de acolhimento é essa que a gente acolhe um aluno e faz ele passar fome na escola isso não é acolhimento então nessa priorização de recursos que é necessário que a gente faça que a gente comece a alocar os recursos onde eles podem ter mais impacto e mais diferença sim o programa está sendo mantido mas o programa está sendo mantido nas áreas de maior vulnerabilidade ele está sendo mantido para aqueles alunos que mais precisam e o critério de quais escolas vão manter o programa é o critério da renda média das famílias que são atendidas a renda média da família que é atendida demonstra para a gente uma situação de vulnerabilidade do aluno que mostra todo o impacto toda a diferença que faz ter esse tempo integral para essa família ainda que na modalidade de acolhimento ainda que como possibilitar que as famílias possam trabalhar em tempo integral aumentar sua renda e melhorar a situação alimentar dentro de casa também então estão sendo privilegiadas escolas agora cuja renda média das famílias vai ter um salário mínimo e meio e queremos ampliar o programa para que ele volte a atender todos os 111 mil estudantes que atendem hoje e queremos depois fazer com que ele atenda ainda mais mas de forma sustentável de forma que não seja apenas acolhimento de modo que a gente garanta a verba da merenda escolar de forma que a gente garanta também que a educação recebida nesse horário integral vá fazer esse aluno ter melhores perspectivas para o futuro vá melhorar seu rendimento vá dar a ele mais empregabilidade ao sair da escola vá dar a ele a possibilidade de no ensino médio também receber educação integral só que para a gente fazer tudo isso é necessário que a gente primeiro tenha os recursos e estamos lutando muito para isso e estamos buscando parcerias para isso mas enquanto elas não chegam a gente precisa encarar com seriedade é necessário que a gente faça esse programa para quem mais precisa e é isso que o governo está fazendo eu tenho absoluta certeza que até o término de seu mandato o governo Romeu Zema ampliará esse número inicialmente atendido hoje que vai ser de 30 mil estudantes tenho absoluta certeza que até o término de seu mandato esse número vai ser ampliado mas 30 mil é o que a gente consegue fazer bem feito hoje e a gente está fazendo para quem mais precisa a gente precisa ter esse debate sobre o que fazer quando o dinheiro acaba porque em Minas Gerais infelizmente o dinheiro acabou e é necessário que a gente foque em quem mais precisa e é necessário que a gente monitore e tenha resultados sobre cada investimento feito educação é investimento e a gente quer resultado dele muito obrigado obrigada deputado Guilherme nós vamos ouvir agora Flávio Alberto do Nascimento boa tarde a todos boa tarde senhora presidente componentes da mesa obrigado por essa oportunidade eu sou representante dos vigilantes das escolas do estado de Minas Gerais mas eu não poderia deixar de falar dos absurdos que eu estou ouvindo aqui do deputado Guilherme da secretária em cortar a escola integral não tem como eu gostaria só de comunicar a todos que já falaram porque muitos discursos foram feitos a sensibilizar o governo isso não vai acontecer porque esse governo eles não são sensíveis às pessoas esse governo está gerindo o estado como gera uma empresa eles estão olhando números e nada mais eu gostaria de perguntar ao Guilherme quem que está falando a verdade porque aqui deputados falaram que tem dinheiro e o senhor que é da situação está falando que não tem então nós gostaríamos como eleitor e como sociedade que essa casa formulasse uma planilha verdadeira e apresentasse para a população para saber quem está falando a verdade se tem dinheiro ou não tem porque nós estamos ouvindo vários discursos para enganar a sociedade e os mineiros não são bobos nem que for preciso tire esse governador tire essa secretária mande ela para o Rio de Janeiro porque aqui em Minas tem pessoas de educação capacitada para gerir essa pasta nós vamos lutar até o fim e eu gostaria de rebater eu não tive tempo de rebater o Guilherme na última audiência que nós tivemos aqui que ele falou que nosso discurso estava pisando em cadáveres de Suzano de maneira nenhuma Guilherme nós estamos fazendo isso nós se sensibilizamos com aquelas famílias que perderam seus entes queridos e nós não queremos como profissionais da área da vigilância não queremos que aconteça a mesma coisa aqui nós não estamos pisando em cadáveres nós estamos querendo evitar que cadáveres em Minas aconteça e nós estamos ali para isso nós estamos ali nós estamos ali também para evitar danos contra os professores contra os diretores e gostaria de pedir a subsecretária que enviasse um esclarecimento verdadeiro à imprensa tem noticiado na imprensa que os vigilantes é só patrimonial e é mentira eu falei aqui sobre as leis sobre as portarias e as atribuições da nossa profissão somos uma profissão especializada para tomar conta de patrimônio e de vidas que estão no perímetro somos a extensão da segurança pública e uma das atribuições nossa é tomar conta dos profissionais dos alunos e todos aqueles que necessitam de ajuda se nós vemos uma pessoa estranha agindo ali dentro nós temos treinamento gerenciamento de crise e conflito treinamento de armamento e tiro e treinamento de defesa pessoal nós podemos abordar aquela pessoa para saber o que ela está fazendo ali no ambiente escolar e nós estamos evitando prejuízo para o governo como furto roubos danos contra o patrimônio danos contra os alunos e contra os professores ainda o secretário não entendeu o que o povo mineiro é o povo mineiro é sociável sensível a escola integral ela é importante sim sabe por quê? porque tem pais e mães que deixam seus filhos lá para trabalhar aí vocês cortam a escola integral e o emprego do povo vocês estão pensando nisso? vocês estão pensando no serviço? vocês estão pensando em números? sejam mais sensíveis começa a cortar os cargos comissionados que o governador está pondo 50 mil 30 mil 20 mil quantos cargos comissionados tem? começa a cortar na pasta da secretária também quem que paga o avião que ela vai toda semana e volta? quem que paga? vocês estão falando de merenda? vocês estão falando de merenda? e os jantares? os almoços? o ticket que vocês têm? altíssimo para almoçar na Savasse vocês estão preocupados com merenda? com biscoito? com mingau que serve na escola? que mata a fome? vocês preocupam com luxo vocês não sabem que as crianças passam dentro da escola muito obrigado a todos Rosângela Aparecida dos Santos é a próxima escrita no início eu falei que a consultoria estava consultando lá e aqui nós vamos continuar ouvindo gente nós temos um período regimental para conduzir os trabalhos porque daqui a pouco tem plenário vocês sabem que a condição dessa comissão é de ouvir todo mundo até o limite da possibilidade que nós temos que nós temos atividade de plenário mas vamos seguir vamos tentar ouvir todo mundo tem vários deputados ainda para falar tem pessoas que no retorno querem fazer uso da palavra aqui ainda nós estamos tranquilos para tentar ouvir todo mundo está bem? vamos lá bom, primeiramente eu agradeço a você Beatriz por estarmos dando essa oportunidade de estarmos aqui e cumprimento aos demais que se encontram aqui na mesa sou professora desde 1997 sou filha de carroceiro não tenho vergonha não tive essa oportunidade de ter na minha época escola de tempo integral tenho duas filhas porque um dia o deputado de São Paulo ele disse que pobre não tem direito a estudar do partido do PTB isso marcou muito a minha vida isso foi dito em 2016 minhas filhas estudam com FIES mas o FIES é apenas uma forma de você pagar a sua faculdade depois entendeu? então o pobre tem direito a estudar sim eu sou filha de pobre me tornei professora paguei minha faculdade na minha época não tinha FIES hoje tem uma filha doutoranda que esteve aqui participando da reunião com a comissão de vocês em relação a FAPMIG ficou assustada eu disse para ela calma que é assim mesmo e o que nós eu tenho também uma outra que forma medicina veterinária também por FIES que também nós sabemos que temos uma dívida a pagar nada é de graça nada vem de graça são programas que acontecem para nos ajudar de alguma forma eu não teria condições com o meu salário de professora pagar a faculdade das minhas filhas entendeu? então no que diz respeito a educação a educação está um caos realmente esse caos instaurado instaurado na educação em termos até mesmo de aprendizagem de conhecimento isso já vem de décadas nós precisamos rever o sistema de educação nós como professores nós trabalhamos nós preparamos uma aula adentramos ao espaço escolar chega no final do ano vem lá uma reunião do colegiado onde por exemplo nós somos obrigadas a aprovar alunos que não tem a mínima condição não tem a mínima condição mas a inspetora chega ela cobra isso é um sistema imposto a nós professores então quando se fala de não estar tendo qualidade de educação a gente percebe que essa falta de qualidade de educação está 100% jogada para o professor como se o professor não estivesse dando conta é o professor que não está atualizando é o professor que não está buscando conhecimento e na realidade não é isso que nós fazemos nós temos aí hoje uma educação deficiente precisando ser totalmente reestruturada e dentro da escola de tempo integral por exemplo eu trabalhei nela em 2007 depois trabalhei em 2008 2017 2018 2018 eu estive na coordenação na escola de Helena em Birité onde nós atendíamos oito escolas com uma média de 1400 alunos por dia manhã e tarde esses alunos em momento algum faltou nada para eles aí eu vejo falando de escolas que está faltando inclusive merenda eu não vi acontecer isso em Birité nós tínhamos oito escolas na fundação Helena de Poff na escola de Helena na escola Polo onde nós tínhamos parceria com algumas ONG que nos ajudavam muito na questão da pluralidade das atividades inclusive culturais porque quando se fala de aprendizagem de conhecimento não é só a questão do português e a matemática a leitura e a escrita porque tem aluno que ele não vai vencer essa questão da leitura e da escrita mas nós temos ali alunos de vulnerabilidade de tal forma eu falo que tem coisas que a Bárbara mencionou que inclusive eu até fiz uma escrita que eu não vou voltar atrás Bárbara mas eu parabenizo a sua fala você foi muito feliz na sua fala e eu percebo o seguinte que a escola de tempo integral o fato do tempo de socialização do aluno aquela diferença que nós percebemos até mesmo na questão comportamental para nós é ganho porque aquele momento que ele não está infiltrado no meio das drogas entendeu que ele não está por exemplo servindo de aviãozinho então isso tem que ser visto agora o que mais me chamou atenção é porque nós temos um sistema chamado CIMAD que todos vocês conhecem e que os dados não estão batendo com a Secretaria de Educação não estão batendo eu tenho todos de 2007 até 2018 em relação ao quantitativo de escolas começamos na época do governo Aécio Neves em 2007 era chamado até de Proete nós tínhamos 842 escolas passamos para 1733 depois 1837 depois 1801 para concluir em 2018 nós tínhamos 2.187 escolas aí eu fico perguntando o seguinte vai para até então tinha saído para a gente um documento orientador falando que nós teríamos 701 escolas agora já caiu para 500 escolas eu tenho dois grupos onde a maioria das cidades são cidades carentes pobres principalmente para o lado de Equitinhonha onde escolas não foram preiteadas com vagas alunos não vão ter o programa aí eu fico pensando qual a preocupação do nosso estado em relação à educação em relação até mesmo social sim porque se você não cuida do social você vai cuidar do aluno sócio-educativo que vai te custar muito mais caro vai custar muito mais caro para o estado porque o sócio-educativo não é barato não fica barato para o estado assim como um preso não fica barato para o estado mas prefere-se investir no sócio-educativo do que investir em nós enquanto profissionais porque hoje eu acordei com algo surpreendido que me surpreendeu que foi algo postado pelo jornal o tempo pela fala da secretária de educação que eu gostaria muito que ela tivesse me ouvido que foi quando ela disse da questão das 500 escolas apenas que nós vamos ter 9 mil professores desempregados eu sou uma que estou na lista sabe por quê? em 2011 eu fiz um concurso eu estava prestes a ser nomeada sabe o que aconteceu? o governo decretou estado de calamidade eu perdi a minha vaga eu não fui nomeada fizeram um concurso em 2014 para os interiores e agora esse último concurso em 2018 em que o Ministério Público está cheio de manifestos cheio de protestos cheio de sabe assim é um é um é um concurso que ele deveria no mínimo ter sido feito novamente e ele foi homologado e essas pessoas estão aí pegando um cargo pegando o segundo cargo e nós estamos desempregadas e eu digo para vocês o seguinte nós temos colegas eu tenho são 500 pessoas de lugares diferentes existem pessoas que fizeram inscrição apenas para escola de tempo integral o que que é secretário de educação o que que vocês vão responder para esses profissionais porque eles não podem participar das designações para outras áreas de trabalho eu por exemplo sou formada em biologia especializada em gestão e coordenação e os demais eu me inscrevi tanto para o projeto quanto para o ensino regular e esses colegas que fizeram inscrição somente para o projeto eu pergunto para vocês que resposta que eu vou dar para eles que resposta que vocês terão para dar para esses colegas então assim nove mil vocês falam aí o tempo todo de 14 milhões de desempregados até agora vamos 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 somar aí esses 14 milhões mas nove mil professores sem falar na questão dos nossos alunos que vão estar fora das escolas eu trabalhei ano passado é é uma escola polo onde nós tivemos trabalhos maravilhosos o que falta uma das coisas que faltam na educação de minas nós temos as inspetoras falta fiscalização quer uma educação de qualidade coloque realmente pessoas para trabalharem para fiscalizar eu como professora não me importo de ser fiscalizada eu preciso interromper por uma questão regimental Rosângela porque eu preciso prorrogar essa audiência pública por uma hora se eu não fizer isso a audiência pública acabaria nesse momento agora retomando a palavra para você pedindo para você concluir para a gente passar para os demais inscritos então a minha preocupação é essa porque imagina 500 escolas se 701 já seria um caso grave imagina agora 500 e os dados que ela tem nos passados não bate com o CIMAD e outra quando se diz que a escola de tempo integral ela tem que atender por exemplo 50% dos alunos da escola até então matriculados não é isso que diz a lei não é isso que diz o decreto de 2007 na realidade a escola ela pode atender uma média de 100 alunos uma média de 100 alunos são inseridos no sistema do CIMAD porque existe um percentual de alunos a serem atendidos por escola eu não posso matricular 50% dos meus alunos na escola de tempo integral e quando ela diz que por exemplo hoje o sistema que ela vai adotar são famílias com renda de um salário e meio ela está contrariando a lei tá bom porque a Secretaria de Educação ela deixa bem claro quais são os critérios os requisitos para os alunos estarem na escola de tempo integral tá eu agradeço a vocês pela fala e gostaria de sair aqui com alguma resposta de quando nós vamos começar pelo menos com as 500 escolas porque é o que as pessoas de Goiães do Vale do Jequitinhon estão questionando eles estão também nos assistindo nesse momento obrigada Rosângela com a palavra o professor Betão nós vamos seguir a ordem das falas e vai retomar para a mesa tá bom eu ia tirar dúvidas quando vai começar professor Betão uma boa tarde a todas e todos eu vou procurar até ser breve aqui porque tem ainda muita gente para poder falar eu na verdade assim eu estou escutando aqui todas as as falas os deputados muitos falaram tiveram que ir embora não puderam aguardando aqui para a gente poder terminar esse debate mas eu estou muito preocupado com os rumos da educação não é só em Minas não é no Brasil o doutor Jean nós estávamos até ontem 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 com o ministro da educação que parece que sentou na frente de um brinquedo um castelo e ficou mexendo com peça lá e a principal preocupação dele era o atal de erotização nas escolas de professores doutrinadores uma coisa assim um negócio bastante obscurantista subsecretário e que agora foi trocado por um outro tal de Fraunbalt Fraunbalt não é isso? Vai Trau que é tão obscurantista quanto o primeiro e que parece que vai pela mesma linha nós estávamos vivendo numa situação em que 75% do pré-sal das divisas que a gente ia ter com pré-sal brasileiro que é a segunda maior reserva de petróleo descoberto do mundo ia ser destinada à educação e a partir do golpe que colocaram Michel Temer esse processo começou a ser destruído porque nós estamos falando de financiamento aqui esse é que é o nosso problema eu trabalho no estado de Minas Gerais como professor desde 1986 já passei por atrasos de salário do governo do Eduardo Azereto praticamente os quatro anos dele eu recebia no dia 25 não esqueço da data dia 25 Itamar Franco pagava o nosso décimo terceiro em 12 vezes pra frente pra frente até que o Aécio Neves em função da briga do Sindhut quando ele assumiu ele conseguiu pagar no quinto dia mas aí foi junto com o governo Lula junto com o governo Lula doutor Jean Pimentel tem vários problemas é verdade mas foi o governador que assinou junto ao Sindhut a lei do piso nacional salarial ainda não conseguiu ser cumprido em função da crise que estabeleceu principalmente depois do golpe mas está assinado foi sendo incorporado se não tivesse feita a lei nacional do piso o salário inicial dos professores hoje seria menor seria menor bom o fato é que nós estamos tratando aqui do financiamento o governo está dizendo que não tem dinheiro para continuar com as escolas e a professora colocou aqui muito bem os dados que eu tenho aqui também são em 2018 eram 2.253 unidades escolares a secretária está falando que são 1.640 pode ser a projeção que estava que foi cumprido 167 mil alunos beneficiados e nós vamos cair para 35 mil alunos que vão ter direito então é para quase que zera esse processo as pessoas quando conquistam uma coisa eu estou imaginando aqui que deve ter alguém disse aqui que escolas acho que foi a doutora escolas que já estão há 6, 7 anos com essa conquista e vai retornar é muito ruim e aí a gente fala dessa questão do financiamento mais uma vez que parece que é um negócio que não tem solução porque o que está sendo proposto inclusive pelo governo Zema é quando chegar ele vai enviar para a câmara aqui para a assembleia o pacote de maldades mas é o pacote fiscal de aderir ao programa fiscal do governo Bolsonaro que é o mesmo do governo Temer que prevê na verdade um desmonte completo não vai ter concurso público não vai ter reajuste de salário aumentar a previdência bom então vai associar um monte de coisa e repito presidente Bia Tris Serqueira vou repetir aqui mais uma vez eu vou falar isso em tudo quanto é lugar mas ninguém fala na danada no raio da isenção fiscal que esses governos que esses governos todos inclusive o nosso garante para as mineradoras que resolveria boa parte dos problemas aqui do estado não traz aqui a solução para essa danada da lei Candir que deve cento e tantos bilhões de reais para o governo se o governo deve para o federal eles devem para o governo do estado de Minas vai dar uma vai sobrar 20 30 bilhões de reais resolveria boa parte dos problemas mas só as isenções não é gente então essa discussão ela tem que entrar então eu espero que a gente possa sair daqui com uma solução ou pelo menos que a secretaria de educação do estado reveja essa posição assuma um compromisso aqui de rever essa posição com relação a esse corte drástico que está sendo dado aqui no número de escolas e no número de alunos que vão ser atendidos porque até onde eu sei boa parte da execução a adesão a esse programa 93% dos valores são pagos pelo governo federal obrigado meu presidente obrigada deputado Gleifon distrito público que nos acompanha já nesse início de tarde eu gostaria de cumprimentar a mesa e saudar a nossa presidenta Bia Serqueira e fazer aqui uma deferência especial a comissão em especial a nossa presidenta que tem tido o cuidado e a sensibilidade necessária com os grandes temas hoje em questão principalmente no que se tange a educação haja vista que tão logo eu lá na minha região a qual eu represento o Alto Porão Pébio Vale Pirango fiquei sabendo dessa triste notícia que haveria redução de ofertas nas escolas de tempo integral eu aportei a essa comissão um requerimento pedindo audiência e a nossa presidenta já tinha me adiantado que já existia um requerimento aprovado então isso mostra a sua sensibilidade com os demais membros que estão aí atentos aos grandes temas gostaria de cumprimentar a nossa superintendente de educação básica e Geniano Faria cumprimentar a nossa secretária de educação Júlia Santana e aqui eu gostaria de dar um testemunho já estou indo para o meu terceiro mandato e poucas vezes eu pude perceber a presença dos secretários aqui então isso mostra um comprometimento para que a gente possa estar aqui discutindo mas eu me sinto muito contemplado com as falas de vários deputados de vários componentes de vários participantes mas vou na linha da nossa na fala da linha da nossa diretora de São João del Rey quando ela quando ela coloca que nós precisamos e pouco foi falado aqui nessa audiência a questão da solução desse grave problema nós precisamos discutir aqui e eu aproveito e queria fazer um apelo ao nosso líder vice-líder do bloco o deputado Guilherme Cunha e aproveito também e reitero esse pedido a representante da Secretaria de Educação Gineano Faria que a gente suspenda temporariamente essa decisão de redução para que a gente possa buscar uma solução que a gente possa criar um grupo de trabalho e eu tenho certeza que o presidente dessa casa não se fortará a participar juntamente com o governo do estado juntamente com a nossa bancada mineira para que a gente possa cobrar do governo federal para que a gente possa cobrar do governo federal um apoio nesse momento triste da educação no nosso estado é um absurdo o nosso deputado Betão colocou aqui é um absurdo o que a união tem feito com o povo mineiro é um absurdo o que a união tem feito com esse estado que sempre contribuiu sempre foi protagonista sempre foi protagonista na história desse país é um absurdo o que tem sido acontecido com a malfadada lei Candir que aniquilou as indústrias de transformação que diminuiu o recurso fazendo com que o estado perdesse a arrecadação haja vista que ainda ainda é um dos principais fatores fatores da nossa economia a questão da mineração então nós precisamos discutir nós não podemos simplesmente nos ater aos dados frios dos números nós temos sim que buscar uma solução então eu conclamo eu conclamo ao nosso governo do estado que suspenda que não tome essa decisão precipitada que a gente possa criar esse grupo de trabalho conclamar a nossa bancada mineira visitarmos o nosso governo federal para que ele possa primeiramente buscar uma solução para estancar essa situação e posteriormente buscarmos soluções mais duradouras então essa é a nossa fala essa é a nossa reflexão eu acho que o momento aqui é de buscar a solução não podemos nos ater aos dados numéricos porque é uma questão que é cara aos mineiros eu como médico como médico e como deputado do interior sei da importância da escola em tempo integral em todos os sentidos em todos os sentidos no sentido social no sentido econômico no sentido da educação e acima de tudo no resgate da cidadania principalmente aquelas crianças aqueles jovens que moram em comunidades vulneráveis essa é a minha fala presidenta e mais uma vez cumprimentá-lo pelo grande trabalho que tem sido feito à frente dessa importante comissão nessa casa legislativa obrigada deputado Gleish obrigada também por ter permanecido conosco até agora sei que o senhor tem um compromisso agora de plenário então muito obrigada pela gentileza da presença e de contribuir com os trabalhos da nossa comissão com a palavra o deputado professor Clayton boa tarde boa tarde senhora presidenta boa tarde deputado Dian Freire agradecendo também a participação do deputado Gleick Franco todos aqueles que estão na mesa a vocês que até agora estão firmes nessa comissão nos trabalhos da comissão já mais de quatro horas aí nós estamos discutindo debatendo esse tema tão caro e importante aqueles que estão nos vendo pela TV Assembleia estão também agora ligados aos canais de comunicação dessa casa eu sou um ardoroso defensor da escola pública e consequentemente da escola de tempo integral para vocês terem ideia falar aqui de algumas coisas práticas e o quanto me preocupa essa decisão do Estado só para se ter noção o Plano Nacional de Educação através da lei 13.005 de 2014 traz a meta de que até 2023 25% dos alunos da educação básica deverão frequentar a escola de tempo integral portanto se nós trouxéssemos para a realidade hoje nós teríamos que ter aproximadamente 675 mil alunos do Estado de Minas Gerais frequentando a escola de tempo integral portanto tal decisão ela retrocede no cumprimento de uma gradual sistemática colocação dos alunos em escola de tempo integral visando essa meta que é uma meta legal exigida por uma lei aprovada em 2014 o decreto estadual 47.277 de 2017 estabelece a importância da educação de tempo integral no Estado e de como que a meta da mesma deve ser cumprida pela Secretaria de Educação além de uma série de resoluções e de artigos que eu poderia aqui ficar a tarde inteira me debruçando sobretudo pela nossa Constituição de 1988 me preocupa que a gente vai na contramão daquilo que dá certo há um tempo atrás quando era gestor de uma instituição de ensino eu fui na Finlândia a Finlândia não é a referência para nós hoje os professores que estão aqui subsecretária quem Bárbara quem conhece de educação a referência que nós temos de educação chama-se Finlândia por que a Finlândia ela é boa vamos lá ver 98% da educação na Finlândia é de escola pública são escolas públicas 2% das escolas finlandenses são escolas particulares mas mesmo assim o aluno paga um centavo porque elas são subsidiadas pelo Estado portanto eu volto a repetir o que eu tenho dito sempre nessa casa sou um ardoroso defensor de políticas públicas e políticas públicas que sejam gestadas pelo Estado esse desmonte do Estado essa precarização das políticas públicas atendem a quais interesses essa pergunta eu deixo aqui porque o tempo todo nós estamos ouvindo aqui não estamos cortando não estamos cortando vamos parar com isso gente o Estado acabou de cortar um atendimento especializado a vítimas de violência sexual no hospital Isoleta Nézis parece brincadeira o tempo todo nós ouvimos isso aqui é corte é corte é corte é corte daqui é corte dali e corte em lugares que não se pode cortar eu desafio aqui qualquer pessoa nessa casa que me prove que um aluno tenha passado fome nas nossas escolas mesmo que não tenha sido repassado dinheiro para a merenda porque as nossas comunidades não permitiram que isso acontecesse eu sou professor há 22 anos não tenho tempo do Betão mas eu trabalhei com várias diretoras de escola até o ano passado que eram minhas colegas em várias instituições de ensino que eu trabalhava eu fui em várias escolas que tinham uma situação de precarização por conta da falta de repasse do governo anterior mas a comunidade a sociedade que estava em volta em nenhum momento permitiu que essas crianças passassem fome isso não é verdade não é verdade também estamos cheios de fake news aqui nessa comissão não é verdade também que os números os dados das nossas escolas de tempo integral venham demonstrar uma falta de indicadores de resultados cognitivos de excelência nós tivemos dados que foram demonstrados aqui ao contrário senhora subsecretária a secretária inclusive repasse o mesmo recado que o doutor Jean Freire passou eu quero agradecer a presença dela aqui muito corajosa de vir aqui de nos ouvir mas ela o tempo todo ela disse sobre a questão do currículo e eu concordo as nossas escolas de tempo integral elas padecem de um problema de questão curricular isso deve ser discutido mesmo vou dar um exemplo aqui nós temos aula de robótica mas não tem professor de robótica nós não temos material de robótica então durante os horários das aulas de robótica os nossos alunos ficam sem ter o que fazer é um problema estou dando um exemplo aqui e se tem alguém que conhece de currículo eu posso dizer que sou eu na hora que ela quiser uma contribuição esse deputado aqui conhecedor da educação estou à disposição para a gente discutir a questão de currículo mas nessa audiência nós não estávamos discutindo currículo nós estamos discutindo aqui a proteção de um serviço básico de uma de uma questão de política pública que é muito cara para nós professores nós estamos vivendo um momento de muita tensão eu recebo o tempo todo professores e professoras professores do interior do estado perguntando como é que eles fazem para pedir uma licença por interesse particular etc porque não aguentam mais estar nas nossas escolas devido ao clima de pressão de tensão de não saberem se amanhã vão estar trabalhando foi feita uma pergunta para a secretária ela não respondeu nós vamos dar a oportunidade de responder qual o impacto social econômico das nove mil demissões que serão feitas e aí eu vou usar a palavra aqui corte não tem outra palavra corte e aí eu fico muito tranquilo senhores e senhoras porque se tem alguém que o tempo todo está articulando para trazer dinheiro do estado sou eu inclusive apresentando até ao governo do estado alguns investidores que querem aí comprar os nossos royalties do Nióbio que querem comprar os passivos da Semig só que eles não estão sendo recebidos não não conseguem conversar não conseguem conversar é uma questão que eu levanto aqui outra questão também que pode ser discutida para a secretaria discutir nós temos uma série de professores aí que fizeram concurso estão esperando o que resolveria o problema dessas designações desses contratos isso traria economia para o estado passivo o aumento aí na questão da contribuição previdenciária do nosso estado geraria também maior maior rendimento para os nossos tributos porque é geração de emprego o estado é é um gerador de emprego e precisa precisa ter essa noção eu não vou me alongar mais porque muita coisa que eu anotei aqui ela foi debatida e discutida pelos deputados e por outras pessoas que me antecederam mas eu não tenho como deixar de mencionar aqui que muito do que se fala muito do que se apresenta em relação a esse discurso de corte de corte de corte me faz lembrar aquela ética colocada por Machado de Assis em Quincas Borba não estamos falando de educação vamos lembrar aqui da literatura para quem se recorda esse foi o discurso aqui que nós ouvimos eu queria só fazer uma defesa aqui viu gente o deputado Guilherme da Cunha é um é um deputado educadíssimo um homem de diálogo a hora que vocês precisarem conversar com ele vocês vão precisar mas está num papel aqui de defesa do governo que é muito complicado para ele a gente sabe quem é da situação nesse cenário é das melhores mas o discurso discurso dos deputados do novo discurso do governo me faz lembrar Quincas Borba para quem não se lembra da história tem duas tribos lá e as duas tribos elas estão diante de uma plantação de batata e as tribos chegam à conclusão de que não dá para repartir a batata você tem que entrar numa guerra para matar o outro para você comer a batata então vem aquela velha frase aos vencedores às batatas essa é a lógica do governo atual quando ele vem apresentar essa casa a redução da escola de tempo integral aos vencedores à batata mas o que vai sobrar para o povo de Minas Gerais na educação é a pergunta que eu deixo aqui muito obrigado obrigada deputado professor Cleiton com a palavra professora Jaqueline Maciel Jaqueline nós vamos tentar pactuar para que todos possam fazer uso da palavra intervenções de três minutos tá bem boa tarde eu dedico a essa comissão de educação ciência e tecnologia o meu agradecimento pela oportunidade da fala o professor Cleiton neste momento ele me inclusive me inspira para aquilo que pretendo dizer a todos a gente observa muito discurso nos tempos recentes para dizer que tudo está arruinado em nosso país depois do governo do PT não vou fazer bandeira ideológica porque nem meu tempo vai me permitir para tal mas eu gostaria de questionar a todos aqui presentes os estádios os estádios de futebol deste país os restaurantes os hotéis o Rock in Rio a Lula Palusa os eventos de música sertaneja já se encerraram em nosso país? esses eventos os times de futebol que também promovem aí um processo econômico no nosso país será que não seria possível já que precisamos de um pacto nacional convocar todas essas realidades para que a educação passe a ser de fato prioridade nesse país e não só um assunto polêmico porque antes do PT qual era a posição do Brasil no PISA? Era o primeiro lugar? Nós estamos aqui reivindicando nesse momento para que possamos continuar a dar sequência a um projeto de promover a igualdade social nesse país que em um determinado período que coincide com o governo do PT se fez possível foi só imperfeições? Não teve pontos que foram muito favoráveis pelos menos favorecidos nesse país então eu gostaria de convidar aqui a pessoa da subsecretária a levar o meu convite para a secretária que é uma pessoa que eu respeito muito porque ela merece de mim essa condição porque somos seres humanos nós temos que nos respeitar indistintamente o convite para que ela frequente escolas e passe a ter uma noção mais precisa da realidade do professor e do alunado nesse país porque enquanto nós nos ativermos apenas a uns números nós vamos negar a frase de Charles Schaap vós não sois máquinas homens e eu vou acrescentar aqui porque ele não disse dessa forma e mulheres é quem sois e pessoas de gêneros distintos também então nós precisamos olhar para a educação com mais vontade de modificá-la com todos os setores da sociedade e não só sobrecarregar aquele que representa a educação no sentido de promovê-la junto ao alunado que é o professor muito obrigada pela oportunidade muito obrigada Jaqueline a Deise Maria que é a diretora da escola estadual Chaves Ribeiro por favor pela ordem Beatriz pela ordem só enquanto ela vem pode vir é rapidinho é só para dizer o seguinte de Taubim da terra do Dr. Jean é só para dizer o seguinte quando eu fui na Finlândia faltou essa informação por que a Finlândia chegou à excelência de educação hoje por conta do investimento na escola de tempo integral hoje para vocês terem ideia a Finlândia é de todo mundo o país onde o aluno fica menos tempo na escola não tem necessidade mais mas para se chegar a essa excelência houve um investimento total em escola de tempo integral não é só essa informação que faltou na minha fala obrigado Deise seja bem-vinda eu reconheci pela luta diretora da escola estadual Chaves Ribeiro de Taubim isso obrigada boa tarde a todos e todas cumprimentar a mesa em nome da presidente Beatriz aos deputados presentes e em especial ao deputado Jean que é conterrâneo bom eu é um desafio para mim porque na verdade eu estou há três anos e meio como diretora da escola então há 25 anos como professora vinha vice-diretora e assumi a direção em 2016 então além de ser um desafio eu comecei com 2017 no meio de 2017 exatamente sendo chamada na superintendência para informar que a minha escola foi escolhida para ser tempo integral não tive opção de escolha e tempo integral no ensino médio é complicado porque os alunos eles sabem o que eles querem e chegar impondo é muito complicado e foi assim no primeiro momento que nós fomos tidos né uma imposição então debatemos bastante quem está de frente com a sociedade somos nós diretores professores a sociedade vai procurar a gente porque para encontrar a secretaria é muito complicado então logo depois convidaram 30 e poucos diretores que foram sorteados né vamos dizer assim no estado para vir em belo horizonte para explicar como que funcionaria então eu estou admirada porque desde o primeiro momento que foi nos informado haveria muito dinheiro do federal para investir na educação do tempo integral do ensino médio e falaram de milhões que esse acordo que havia sido assinado tinha uma validade de 10 anos então a gente não poderia estar voltando atrás então entre vai e vem e muitas reclamações eles começaram então a andar no estado olhar né ouvir os alunos e aí fomos começando então a chegar a um acordo então criaram então o documento orientador do do ensino médio tempo integral e eu como eu fui muito mais ousada o ano passado eu fui chamada porque eu fui chamada para ser puxada a orelha aqui né então falei que não poderia acontecer da maneira que estava tendo porque a gente estava perdendo aluno uma escola que chegou a ter mais de 30 turmas hoje esse ano eu lutei para estar com 21 e ficando no máximo com 18 porque os alunos procuraram outras cidades vizinhas porque não queriam o ensino médio do jeito que estava sendo e procuraram a outra escola que também não era ensino médio então no primeiro momento eu fiquei muito chateada não queria realmente o tempo integral porém para minha surpresa porque nós também ouvimos muito os nossos alunos para minha surpresa esse ano a gente teve a oportunidade porque ao final do ano eu vim aqui e a coordenadora então Cecília abriu mão de alguns requisitos deixando a gente então ter salas regulares então para minha surpresa esse ano os alunos quiseram então tem muitas falas que realmente a gente vê que não condiz com a nossa realidade mas tem muitas que sim por exemplo a merenda nunca nos faltou porque realmente dinheiro para merenda tem muito mas em compensação não adianta eu ter a merenda se eu não tenho gás para poder cozinhar então essa parte aí nós não temos então ficou muito desatento essa situação e hoje ainda estamos passando por outra dificuldade não sabemos até hoje nessa nova secretaria com quem que nós tratamos a respeito do tempo integral do ensino médio porque saiu a secretária que era a Cecília Liliana o Márcio e a gente não sabe com quem tratar então a gente tem um grupo de tempo integral que nós estamos perdidos não sabemos o que fazer né então eu trouxe um documento para entregar até para a Beatriz gostaria que você também caminhasse um para a secretária e dentre eles muitos questionamentos inclusive não adianta eu ter um tempo integral na escola se eu não tenho uma estrutura para aquele tempo integral então no primeiro momento a gente olhou a questão o aluno ficar o dia inteiro na escola vestiários para tomar banho quem fica com esse aluno durante o almoço né o que ele vai fazer qual o momento de lazer que ele tem Jean falou uma coisa muito bem eu preocupo muito bem com a escola é uma escola que a gente tem como a nossa casa então nossos alunos nunca vão passar fome porque a gente tira de onde que tiver se tiver de fazer uma gincana se tiver de fazer muitas outras coisas a gente faz inclusive quando eu fui embora para essa cidade que eu sou de uma cidade vizinha nós assumimos o ensino médio que não havia verba para ele e os alunos do ensino médio não tinha merenda mas a escola corria atrás e não deixava os alunos sem merendar isso também depende de gestão e coragem da gente fazer o que a gente quer de melhor para os alunos e para a nossa escola então o documento que eu trouxe é muitas outras situações que eu acho que também realizam o desejo não só do regular como das escolas de tempo integral a estrutura é uma delas consultão de vestiário é uma delas a aquisição de materiais básicos né para o tempo flexível porque tem muitos professores que tiram de recursos próprios para poder dar aula né é descentralização das verbas foi isso muito que a gente ouviu falar existe a verba mas existe muita burocracia ela não pode ser descentralizada então o que comprar para uma tem que comprar para outra só que as realidades das escolas são diferentes então eles têm que descentralizar essas verbas então se o Estado ele propõe um programa e projeta esse programa ele tem que pensar nas dificuldades antes para tentar resolver e não simplesmente tentar jogar para a gente né de igual a abaixo bom nós temos outras situações também Deice procura concluir vou concluir sim além de ter aumentado o dinheiro de verbas a gente tem a questão de ATBs na escola o aluno do tempo integral ele fica mais tempo não conta dobrado para a vice-direção ATB financeiro porque os gastos da escola aumenta a gente tem que tirar uma ATB para poder fazer esse papel de financeiro e o governo fala muito em cargo técnico então ele teria que pelo menos pensar em criar esse cargo de ATB financeiro para a escola já que a gente tem que contratar um contador para fazer uma parte que a gente não dá conta então essa é uma parte também que a gente tem mas o documento é muito grande muitas coisas que a gente está pedindo aqui e assim eu gostaria que fosse entregue para a secretária e que ela tivesse um olhar mais cuidadoso porque eu acho que isso vai agraciar todas as escolas de Minas só para poder deixar claro que eu também sou filha de merendeira sou de uma família toda de educadores minha filha também estuda de Universidade Federal e eu fiquei muito emotiva com a fala de Jean porque minha mãe ela trabalhou mais de 35 anos como merendeira e só pode aposentar porque ela teve AVC e não era concursada porque não teve oportunidade de ter concurso para a área dela e nas condições e na idade que ela tinha não passaria então ela foi aposentada como incapaz então é só isso quero agradecer a todos muito obrigada para vocês obrigado agora a Leila Alves Pereira Lima tem mais duas pessoas o Lúcio e depois o Rubens Paixão Hudson Paixão bom dia a todos e todas que se encontram nesta casa na pessoa do professor Betão quero cumprimentar toda a mesa todos os funcionários desta casa que aqui estão também aos seguranças das nossas escolas também representado aqui e também todo o nosso povo mineiro que se encontra em suas residências acompanhando o nosso debate aqui nesta casa eu estava refletindo há pouco que na própria Bíblia Sagrada diz que aquele que tem muito lhe será acrescentado e aquele que tem pouco até o pouco que tem lhe será tirado e eu faço essa reflexão aqui porque as nossas crianças nós devemos ter um outro olhar sobre as nossas crianças a gente percebe sem muitas falas principalmente vindo diretamente da Secretaria de Educação parece um olhar de dó das nossas crianças as nossas crianças não precisa que nós tenhamos pena dela não nós precisamos acolhê-las conforme diz a nossa legislação a lei federal é clara o decreto estadual é claro o estatuto da criança e do adolescente tem muita clareza com relação a isso nós necessitamos apenas é que cumpra-se a lei neste país porque nós estamos vivendo um momento que as leis não são mais cumpridas edita-se uma lei hoje e amanhã ela já não tem nenhum valor a nossa secretária já é de praxe conversar aqui nesta casa pela segunda vez que ela vem são números 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 se formos para conversarmos em números é aquilo que o Betão trouxe aqui eu quero até agradecer aqui nós fomos muito acolhidos lá no seu gabinete na pessoa do Miguel professora Claudiana esses dias estou desempenhando essa pesquisa esse trabalho esses dados que foram levantados dados que não condiz com a realidade esse que está na mão do Betão nós temos acesso a ele aqui também os números não batem com o número da secretaria de educação eu venho de uma comunidade carente a comunidade Cabana do Pai Tomás onde eu trabalhei na escola conhecida como escola Canedo doutor Antônio Augusto Soares Canedo na coordenação do projeto da escola de educação integral no ano anterior eu pude visitar adentrar os becos daquela favela daquela comunidade e visitar ali a realidade das nossas crianças eu gostaria de convidar a secretária Júlia e você como subsecretária aí na nossa região me disponha a caminhar com você pelas ruas becos daquelas favelas ali qual é a nossa realidade eu moro naquela região não tenho vergonha de dizer que eu moro na região da cabana do Pai Tomás moro ali caminho ali conheço os traficantes daquela região também visito a casa deles também porque são filhos deles que estão na escola na qual eu trabalhei essa é a nossa realidade nós não estamos aqui para pedir comidinha para as nossas crianças não nós estamos aqui para pedir uma educação pública e de qualidade que é o direito das nossas crianças eu vim de uma escola pública a minha filha passou por uma escola pública ela se formou através de um programa desenvolvido através do programa do FIES a minha filha hoje é uma das grandes profissionais na área da educação física desta cidade porque passou por lá e se nós não tomarmos cuidado daqui uns dias os nossos filhos não poderão mais estar dentro de uma universidade porque pobre tem que fomentar esse desejo de estudar é porque nós temos sangue na nossa veia igual aqueles que se chamam de sangue azul nós temos o mesmo direito os nossos alunos as nossas crianças tem o mesmo direito portanto nós estamos vendo números de pessoas se desempregando na área da educação o estado nos deu três oportunidades de inscrições professor Beto nós temos colegas que optou pela educação integral e mais uma outra situação na outra situação ele não conseguiu porque tem os concursados que estão à frente eu por exemplo estou trabalhando no estado desde 1992 com algumas interrupções comecei lá em Nova Belém quando ainda era distrito na região de Governador Valadares para aqueles lados lá na divisa com o estado do Espírito Santo então hoje eu tenho quatro aulas nesta secretaria de educação quatro aulas numa escola de educação especial fui convidada a pegar essa designação lá porque ninguém pegava já estava no terceiro edital é uma escola no Barreiro que inclusive leva o meu recado dessa escola para a secretaria também a senhora subsecretária das dificuldades que nós estamos passando lá mas as nossas crianças não estão passando fome porque desde dezembro nós ficamos sem diretora e agora nossa colega Valéria assumiu aquela escola então as nossas crianças não vão passar fome na nossa escola porque as nossas diretoras são ousadas mas é obrigação da secretaria estadual juntamente com o governo federal fazer aquilo que determina a lei porque se cumprir os 25% da arrecadação dos impostos os nossos problemas serão solucionados cadê os nossos royalties do petróleo que foi votado e depois foi subtraído tá fica aqui a minha palavra meu muito obrigado e vamos à luta e não vamos abrir mão de uma escola sequer porque foram mais de 2 mil escolas e agora caiu para 500 não que caia este governo que caia esta secretária mas que não caia as nossas escolas e os nossos alunos obrigado Leila agora é o Lúcio presidente da FAPAeng Beto eu estou aqui com a baixa assinada posso entregar para a comissão ou devo entregar direto na secretaria sou a baixa assinada dos pais da comunidade posso pode entregar aqui na comissão obrigado Lúcio presidente da FAPAeng não se encontra? então o último inscrito é o Hudson Paixão Boa tarde a todos na pessoa do vice-presidente da comissão de educação professor Betão que também é um guerreiro de lutas em pró-educação eu cumprimento toda a bancada cumprimento os ouvintes da TV Assembleia e os internautas que estão nos acompanhando em tempo real e quero cumprimentar vossas excelências que estão aqui no auditório porque para mim profissionais da área da segurança e profissionais da área da educação se não for excelências eu não sei o que é vocês são a verdadeira excelência do nosso país e eu não tenho dúvida que o dia que esse país começar a valorizar a mão de obra de vocês nós vamos viver o novo norte do Brasil pessoal nós estamos aqui há dez dias acampados acampados na porta da Assembleia Legislativa não apenas defendendo o trabalho dos vigilantes e das guardiãs nós estamos aqui defendendo a nossa dignidade quando eu falo a nossa dignidade é porque é muito fácil através do governo que hoje se completa cem dias com uma sigla de todo o tamanho professor Betão novo que para mim novo só tem a sigla desse governo querer tirar da mão de obra mais simples do nosso estado querer tirar escola integrada querer tirar vigilante das escolas já está cogitando companheiros e companheiras em tirar os vigilantes dos hospitais eu quero perguntar para vocês isso é maneira nova de fazer gestão? isso é maneira nova de mostrar que você está defendendo uma sociedade? a companheira que aqui me antecedeu ela falou da Bíblia Sagrada e eu trouxe também pessoal com todo o respeito porque também sou cristão mas isso aqui para mim também é sagrado chama Constituição da República isso aqui deveria ser sagrado para todo gestor público no primeiro artigo no seu parágrafo único fala que todo o poder manda do povo todo o poder manda do povo mas quando os deputados vêm aqui da posição do governo de forma fria de forma acessa parecendo que saíram do Polo Norte professor Clayton eles falam que nós temos que cortar os gastos é porque nós vamos revestir em infraestrutura nós vamos revestir em isso insassado querendo trazer para a gente ao nosso inconsciente aquele viés jornalístico de poxa a estrutura está precária a estrutura está meu Deus está reterrorizante o que eu vou fazer gente a maior estrutura de uma escola é o professor e o aluno a maior estrutura o maior bem dentro de uma escola não é o patrimônio não é o concreto professor Cleito professor Betão deputado Beatriz não é o concreto não vai ser o muro que vai defender as nossas crianças e os nossos adolescentes e os nossos professores mas aquele profissional capacitado pela polícia federal que é a polícia respeitada para caramba que deu para ele autonomia para estar segurando aquele revolver no seu contra e na porta de uma escola colocando a sua vida e para a sociedade é inadmissível um deputado vir aqui e falar que tem que tirar esse profissional e vou deixar claro e registrado e também que está sendo transmitido aqui na TV Aceblé para 853 municípios graças a Deus essa causa está ganhando visibilidade o deputado que subir na tribuna e falar da mão de obra dos vigilantes e falar da mão de obra dos professores sem conhecimento é um leviano é um leviano porque é muito fácil chegar aqui com palavras bonitas e falar um português apurado e falar adjetivos convincentes mas o cara não conhece a lei caralho não sabe de nada e quer tirar nós aqui falando não tem que tirar pessoal não tem que tirar muito pelo contrário Beatriz com todo o respeito era para a gente estar aqui discutindo a ampliação desses programas colocar mais vigilantes em todas as escolas ampliar programas de educação dentro para as crianças no horário integral e eu falo aqui pessoal com conhecimento de causa porque eu estou na causa dos vigilantes mas eu sou agente de segurança sócio-educativo companheira me antecedeu o que ela falou porque quando a gente recebe o adolescente frator sempre tem dinheiro professor Cleito sempre tem dinheiro para um jovem que transgrediu a lei que muitas das vezes matou, estrupou, traficou e tem dinheiro para aquele menino mas não tem dinheiro para os nossos adolescentes para as nossas crianças que é o futuro desse país é a prevenção e o trabalho nosso é um trabalho preventivo o trabalho da segurança é para prever que aquele marginal que quer entrar na escola não entre e o trabalho do professor e da professora é para prever que aquele jovem venha ser um cidadão de caráter venha ser um cidadão com responsabilidade venha ser uma pessoa muito melhor do que a forma que ele entrou então quero deixar registrado que o deputado que batalhar contra essa causa nós vamos colocar a cara dele nas redes sociais o nosso acampamento não vai acabar nós vamos até o final porque muito bem igual a colega que me antecedeu que falou nós temos sangue na veia nós temos sangue na veia e muito diferente e muito diferente deles que ganham quase 25 mil reais que nós pagamos para esse povo aqui nós temos a cara de ficar aqui à disposição de manhã de tarde e de noite na porta da assembleia muitos passam lá com cara de deboche para nós assessores vêm não vai dar em nada mas graças a Deus a maioria do parlamento está com a gente porque reconhece o esforço que nós estamos fazendo reconhece o valor dessa mão de obra e para finalizar para não ser enfadonho com a minha fala porque eu já estava engasgado eu vim aqui na frente pedir para falar eu queria com todo o respeito que o deputado Guilherme estivesse aqui porque na última audiência que nós participamos ele falou que nós estávamos fazendo infelizmente auditório em cima do massacre de Suzano que se a gente continuar assim nós vamos estar colocando os pés nas sepulturas dessas pessoas que covardemente foram assassinadas eu quero deixar um recado para o deputado Guilherme preciso que você conclua vou concluir agora presidente vou concluir agora porque muitos aqui gostam muito de falar mas não gostam de ouvir vou concluir agora e quero deixar claro para o deputado que nós não estamos fazendo auditório e palanque em cima dessas vítimas ao contrário nós estamos querendo prevenir para não acontecer em Minas Gerais também muito obrigado pela oportunidade agradecido e Zema todo poder manda do povo respeite o povo obrigado obrigada nós vamos agora encaminhar daquilo que nós debatemos nessa audiência proposições relacionadas a nossa possibilidade de encaminhamento então eu vou dizer que passe a ser a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos em votação o requerimento dos deputados Beatriz Serqueira professor Cleiton e deputado Betão os deputados que subscrevem quer que seja encaminhada a secretaria de estado da educação pedido de providências para que mantenha a educação integral em funcionamento com o mesmo número de escolas e alunos atendidos em 2018 os deputados que concordam com o requerimento por favor permaneçam como se encontram aprovado requerimento do deputado estadual Mauro Tramonte requer que seja encaminhada a secretaria de estado da educação pedido de providências para que promova a liberação de recursos para a reforma e cobertura da escola estadual doutor João Eugênio de Almeida localizada no município de Poços de Caldas os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado requerimento do deputado professor Cleiton que requer que seja encaminhada a secretaria pedido de providências para que nova resolução que vier a regulamentar o processo de indicação de diretores das escolas estaduais preveja a possibilidade de utilização das provas referentes aos anos 2014 15 e 18 e não apenas as relativas a 2015 e 2018 conforme já adiantado pelo estado os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado a deputada e os deputados que subscrevem requer que seja encaminhada ao conselho permanente de medalha da inconfidência pedido de providências para que avalie o mérito de indicar Helen de Abreu Silva professora falecida no incêndio ocorrido na creche de gente inocente em Janaúba em 5 de 10 de 2017 para o agraciamento com a medalha da inconfidência os deputados que concordam permaneçam como se encontra aprovado passo os trabalhos ao professor Betão requerimento da deputada Beatriz Serqueira nos termos regimentais seja enviado à secretaria de estado de educação pedido de informações sobre os valores recebidos do governo federal de 2015 a 2018 referentes a programas federais de educação os deputados que concordam permaneçam como estão aprovado também da deputada Beatriz Serqueira requer que seja realizada audiência pública para debater a importância do novo fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação Fundeb tendo em vista que pelas regras atuais ele se encerra em 2020 os deputados que concordam permaneçam como estão aprovado devolvo a presidência a presidente obrigada é porque se eu pudesse se eu tivesse esse poder eu diria que essa audiência pública não cumpriu a finalidade porque essa audiência pública ela foi motivada pela demora no início da escola de tempo integral e por isso vários deputados procuraram a comissão não foi somente os deputados membros titulares da comissão que quiseram debater tanto é a grande quantidade de deputados estaduais que estiveram aqui e que se posicionaram e a audiência ela não cumpriu a finalidade porque nós vamos ficar sem dizer para 80 mil famílias que ficarão sem o programa elas vão ficar sem não cumprir a finalidade porque nós temos quase 10 mil trabalhadores ou 9 mil nas informações do jornal o tempo eu errei eu devia ter lido o jornal o tempo porque eu perguntei para a secretária eu devia ter lido o jornal o tempo porque o jornal o tempo me disse quantos seriam os trabalhadores demitidos e eu fiz uma pergunta oficial institucional numa audiência pública que eu não tive a resposta oficialmente de números nós estamos falando então quase 10 mil trabalhadores demitidos teve uma enorme confusão aqui nessa audiência uma enorme confusão que me envergonhou profundamente porque se é para ficar fazendo balanço de governo todas as audiências agora nós vamos passar a chamar o secretário anterior então nós tínhamos que ter chamado a secretária anterior porque o que me espanta é que parte da equipe da secretária trabalha com a nova secretária mas aí não serve tem hora que serve tem hora que não serve os principais cargos da secretaria de estado da educação que faziam a política pública na gestão passada permanecem fazendo a política pública na atual gestão mas de repente nós estamos fazendo balanços eleitorais não era esse o objetivo dessa audiência pública não era esse essa disputa a gente vai fazer ela no plenário agora plenário é para isso para a gente ir se posicionando com respeito às posições mas a gente vai se posicionando sobre balanços de governo balanços de programa o que eu observei aqui foi um processo muito ruim para a educação porque trouxe uma série de números e eu não achava que era a perspectiva que nós debateríamos era em torno de números mas enfim em função do programa e de perspectivas em relação ao programa a comissão de educação acabou sendo utilizada para o anúncio da redução estou me sentindo constrangida de presidir essa comissão hoje porque a audiência ela foi utilizada para o anúncio de 1600 vou ficar com os números oficiais da secretaria de 1640 escolas para 500 uma redução de 9 mil alunos de acordo com a imprensa divulgada aí nós finalizamos essa reunião 9 mil professores obrigada nós finalizamos essa reunião como? dizendo que não vai manter as 1640 50 escolas porque o governo passado não repassou o dinheiro da alimentação escolar teve uma confusão de informações sobre isso aqui uma confusão de fato vale a pena nós vamos fazer uma reunião específica eu vou buscar para trazer gráficos porque o governo federal repassou recursos do programa mais educação e da educação de tempo do ensino médio de tempo integral repassou recursos e a descontinuidade do programa se deve a que? é uma decisão política do governo do estado é uma decisão política do governo federal o governo do estado não vai conversar com o governo federal para manter o programa era isso que nós precisávamos estar discutindo nessa audiência aí de repente o debate ficou focado que a gente não vai o Minas não vai continuar o programa porque a merenda escolar não foi repassada passou-se a fazer vendinha e comprometer o processo então tem que reduzir é isso? é essa síntese que vai ficar de uma audiência pública dessa magnitude? uma audiência pública diga-se de passagem que todos quisermos fazer não foi a que ninguém impôs posicionamento para que essa audiência pública acontecesse então assim de fato ela se eu pudesse eu diria isso eu não posso mas se eu pudesse eu diria que ela não cumpriu a finalidade porque a gente precisava discutir aí queremos discutir mais currículo então nós vamos fazer audiências que discutam os outros assuntos essa não era uma audiência para discutir os outros assuntos era para discutir a situação da escola de tempo integral e ao chamar esse debate é porque nós queremos que ela permaneça e que ela permaneça não sendo reduzida nos termos em que nos foi apresentada é uma confusão parece que tem programa estadual de alimentação escolar e não tem o programa é complementar e também é específico para a alimentação do professor tem programa federal a Bárbara explicou isso aqui mas parece que as pessoas também não quiseram compreender que o programa nacional existe então de fato nós finalizamos essa audiência nós deputados da comissão com a vontade inequívoca e além da comissão de outros deputados como o doutor Jean que permanece conosco até agora com a necessidade e com o desejo inequívoco de debater um conteúdo sério mas que ela não conseguiu cumprir a finalidade porque teve um desvio de foco de balanços eleitorais se as próximas audiências com a presença do governo foi para ter balanços eleitorais então nós vamos chamar os secretários anteriores da pasta porque eles ficam falando eles ficam contrapondo e aí a gente tem a condição de balanços a balanços talvez depois fazer um processo eu saí daqui fui ligar fui procurar informação do conselho de alimentação escolar fui procurar informações do FNDE e foi repassar dinheiro foi repassar dinheiro do governo federal para o governo do estado para o programa relacionado a educação de tempo integral em 2018 porque também foi falado como se não tivesse nada como se fosse exclusivamente responsabilidade do governo do estado não foi tem governo federal que repassa se o governo do estado não repassou o recurso isso deveria ter sido trazido aqui inclusive para a gente discutir essa responsabilidade mas não foi trazido dessa forma foi como se o governo do estado não tivesse repassado os recursos que deveria repassar e essa não é a realidade de um programa que é nacional se quer nacional e aí muito bonito todo mundo falar aqui que o debate não é partidário não é partidário mas claramente nós tivemos aqui foi uma proteção do governo federal porque não se discutiu a participação do MEC nesse processo que é um programa nacional que o MEC tem participação ou omissão seja lá o que for mas é um programa federal e muito pouco a discussão não é local achar que eu fazer a renúncia do auxílio do auxílio moradia vai resolver o problema da educação de tempo integral eu quero dizer que eu já renunciei só que eu não faço disso uma plataforma eu não faço disso uma bandeira eu não recebo auxílio moradia eu como professora nunca recebi auxílio moradia então eu como deputado não tenho que receber auxílio moradia é a minha opinião é a minha posição nunca recebi mas eu não tenho que fazer disso a discussão que se eu renunciar e mais 70 renunciar a escola de tempo integral está resolvida no estado porque nós estamos misturando o papel do legislativo com o papel do executivo e aí se o legislativo se misturar com o executivo talvez resolva não é não é então de fato nós temos uma luta que não será fácil os requerimentos aprovados aqui dão conta do posicionamento da comissão de educação na perspectiva de que nós já nos posicionamos agora o que nós precisamos também é buscar os demais parlamentares notadamente os que não estiveram aqui conosco para fazerem um processo robusto de debate porque as pessoas acham que fica num programa eu falei ontem as pessoas acham ruim quando a gente fala algumas coisas parece que a gente está numa liquidação hoje a escola de tempo integral ontem foi um processo de vigilância foi um processo de vigilância para quase 200 escolas tem programas que não começam a MGS com demissões você vai num processo e se o governo acha que é esse o caminho o que vai ficar no lugar o que vai ficar no lugar do posto da MGS que fechou nada o que vai ficar no lugar das 1.100 escolas que não vão mais ofertar a escola de tempo integral por um processo que ele é anunciado hoje é que dia gente um processo anunciado com menos de um mês a comunidade escolar ela tem essa resposta dessa forma e depois nós vamos dizer que nós estamos preocupados com a comunidade escolar quantas superintendências regionais de ensino foram consultadas ou foram ouvidas para avaliar o processo de educação de tempo integral quantos diretores de escolas quantos diretores de escola foram ouvidos não aqui quantos foram ouvidos para construção ou reconstrução reorganização de programas o programa de escola de tempo integral tem polos a Rosângela trouxe isso aqui mas o conteúdo da escola de tempo integral ela não foi trazida como se a escola de tempo integral se reduzisse a uma política de alimentação escolar e só essa parte foi trazida com as vendinhas com o que não chegou na escola o processo foi mais amplo foi mais robusto foi mais robusto foi mais construído a escola de tempo integral é um processo muito maior do que o que nos foi apresentado aqui mas como eu não posso como presidenta dizer que a finalidade não foi cumprida você tinha pedido a palavra não é Bárbara para fazer um esclarecimento antes de encerrar então eu te concedo para a gente antes que a gente encerre os trabalhos gente rapidinho mesmo dois pontos que me chamaram atenção na fala da secretária da dissociação dizendo de uma dissociação entre a compreensão de concepção de educação integral e financiamento eu acho que é uma fala perversa eu acho que ela diz que por vezes tem pessoas que sabem do financiamento e não sabem da educação e do inverso também sendo verdadeiro eu gostaria também que ela explicasse isso é uma pergunta retórica uma fala retórica mas como dizer que deixar de atender 80 mil alunos isso não é corte então essa aula de financiamento também eu acho que a gente realmente na faculdade de educação a gente não aprende que corte não é financiamento então tem alguma alguma perspectiva e a outra coisa que eu não podia deixar de falar agora no doutorado eu estou estudando educação e pobreza especificamente e a gente não pode deixar de falar que provavelmente nos próximos dias nós vamos estar aqui discutindo o que vem em substituição às políticas de educação de educação integral nesse estado que é justa a perspectiva de militarização das escolas de ensino médio isso já tem acontecido no estado de Minas Gerais então junto disso tem uma concepção de que escola para pobres tem que ser escola com polícia dentro e regida para polícia não uma escola orientada pelo direito à educação a uma formação mais ampla então eu não poderia deixar de dizer que esse corte que tem a ver com financiamento ele tem totalmente a ver com uma concepção de educação e qual que é a educação para pobres e para as camadas populares ou é da assistência ou é aquela que tem que ser disciplinada e orientada pela polícia obrigada obrigada ou a privatização ou a privatização ontem no mundo político me perguntaram isso mas qual é a sua avaliação sobre essa troca de comando do MEC eu falei assim olha o projeto é maior é macro então tanto faz desculpa a franqueza tanto faz o ministro que está lá porque cada vez menos é no Ministério da Educação que a política da educação está sendo definida ela está sendo definida por corporações empresariais que viram na educação básica a oportunidade de aumentar os seus lucros na privatização então quando eu diminuo o atendimento público o caminho será mecanismo de privatização eu tenho que encerrar pelo decurso de prazo eu tenho que encerrar pelo decurso de prazo senão a gente perde a audiência cumprida a finalidade da reunião a presença agradece a presença dos parlamentares os convidados o público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata encerra os trabalhos muito obrigada se eu não fizesse isso a reunião perderia tá bem às vezes a gente tem uns procedimentos que parecem pouco educados mas é regimental então tem prazo de audiência eu fiz um eu já fiz uma prorrogação então a gente não pode perder o conteúdo dessa audiência obrigada por ter permanecido conosco até o final fazendo a escuta a escuta pra gente também é muito importante obrigada a quem ficou até o final nossa obrigada obrigada ciao Tchau, tchau.